Na dor nasce um irmão, um amigo na dor É conhecido quem tem união E os que vivem em amor Porque muitos vivem chorando Se lamentando por viver em solidão Jesus, o amigo maior Nunca te deixou só Ele quer sarar o teu coração Nem sempre os que te rodeiam Fazendo festa pra te alegrar Nas horas que tens pra lhe recompensar São fiéis amigos Amigos são os que na aflição Estão lado a lado contigo Chorando quando choras Te auxiliando nas piores horas Fazendo o mundo ficar colorido Quando precisas de um amigo Este alguém te desampara vai embora Não olhe ao que pra trás ficou Não se importa com a tua dor Neste momento Uma angústia na alma Uma perda, uma dor Uma falta de calma Somente Jesus com a sua luz Faz você feliz Sem te cobrar Sem te humilhar Jesus, o amigo maior Nunca te deixou só Hoje ele quer te amparar Jesus, o amigo maior Nunca te deixou só Hoje ele quer te amparar Jesus, o amigo maior Nunca te deixou só Nunca te deixou só Hoje ele quer te amparar Muito bem, amados, queridos de Deus A paz do Senhor Jesus Boa madrugada, né? Mais uma madrugada começando E nós estamos aqui exatamente Para vivermos esses momentos aqui juntos, né? Dessa madrugada abençoada por Deus E eu quero agradecer a Deus pela sua vida aqui Quero fazer uma oração Para o Senhor Jesus abençoar essa madrugada É Vamos orar dizendo Pai Santo, Deus amado Entregamos essa madrugada com Deus Em Tuas mãos, Pai Porque nós sabemos, Pai Que a madrugada, Deus É um lugar de silêncio São momentos que muitos dos Teus filhos e filhas Estão vivendo, Senhor Alguns angustiados Preocupados Com tantos problemas Com tantas coisas Para serem resolvidas E nós estamos aqui, Pai Entregando em Tuas mãos Essa madrugada Para que estes momentos Que vamos passar juntos, Deus Sejam momentos de alegria Para corações tristes Desesperançados Corações abatidos, meu Deus Usa, Senhor Cada mensagem que aqui será dada Para alegrar o coração Dos Teus filhos e filhas Abençoa a todos, meu Deus No nome de Jesus Cristo, Pai E nessa madrugada Que a Tua Palavra Venha falar de cumprimento de promessas Venha falar, Deus Que o Senhor está no controle De todas as coisas E que o Senhor É Deus que resolve tudo E tudo, meu Pai É para a glória Do Teu santo e maravilhoso nome Amém Amém, amados Muito bem, meus irmãos Eu sei que toda madrugada Com Deus É madrugada de encontro Do povo de Deus com Deus Eu queria aqui Antes de deixar uma mensagem Para vocês Sugerir a vocês Algumas coisas Que são importantes Eu tenho encontrado Muitas pessoas Que Irmãos que estão entrando Nas redes sociais Ou que já entraram Irmãos que Ficam Perguntando Pastor Chico Como é que o Senhor faz Para o crescimento Para o crescimento Do canal Na verdade Eu não faço nada Eu prego a palavra O apóstolo Paulo Diz que ele regava Eu planto Apolo rega E Deus é que dá O crescimento Eu creio nisso E Esse trabalho Que nós fazemos Nas redes sociais Irmãos É um trabalho Que eu faço Com muito carinho Muito carinho Eu amo fazer Esse trabalho Eu vou começar Sugerindo algumas Coisas para vocês Que vocês vão Aproveitar E eu vou logo Dizer a vocês Eu não tenho Muita experiência Não Eu comecei Esse canal Em 2011 Naquela época Você vê as imagens Muito ruins Hoje não Está tudo bem Se você perguntar Qual é a câmera Que você usa Aqui Eu uso Uma Essa câmera Que você está me vendo Aqui É uma Logitech É uma Logitech Dessa de última geração Mas é uma câmera É um webcam Né Gabriel Meu filho Usa no estúdio dele Uma câmera fotográfica Ele acha melhor A imagem E eu Essa aqui Como está boa Vocês veem A imagem é boa Graças a Deus Então não me preocupe Com isso Eu tinha uma Antes que quando você Me ouvia Ela desfocava a imagem Sabe Ficava assim Meia embaçada Aí Gabriel Comprou essa Papai bota essa aqui Que essa aqui Não desfoca E vocês perguntam assim Pastor Como é que o senhor Faz para o senhor Sempre ter a voz A voz limpa A voz boa Eu uso uma pastilhinha Quando eu Antes do culto Lá Eu costumo Chupar uma pastilhinha Para a garganta E uso essa daqui Também Essa aqui Esmento Essa mais forte Por que? Porque ela limpa As cordas vocais Uma pastilhinha pequenininha Eu compro a latinha Dessa aqui Dá para muito tempo Olha Essa pastilhinha Desse tamanhinho Deixa eu mostrar aqui Na palma da mão Aí você bota na boca Muitas vezes Eu estou falando com vocês Estou com ela na boca Quando você chupa ela Ela é forte Essa aqui Essa é Extra forte Aqui É sem açúcar E ela Tem 50 pastilhas Ela é extra forte Dá para você Fazer mais de mês Às vezes a gente chupa mais de uma É muito bom Ela limpa as cordas vocais Às vezes você está começando Só com o celular Pastor, eu estou fazendo as lives Só no celular Pronto, maravilha Eu fiz muito tempo Eu fazia no tabletzinho Fraquinho que eu tinha Eu comecei no tablet A imagem era minha Mas o poder da palavra É tão grande Que as pessoas gostavam E foi crescendo Eu vou já trazer Uma palavra de Deus aqui Mas agora estou querendo Dar algumas dicas Porque muita gente me pede Eu fico falando Pelo privado Às vezes Atendo várias pessoas Falando sobre Dando dicas Para as pessoas Que estão usando As redes sociais Para pregar A palavra de Deus E uma das dicas Que eu quero dar É que você Às vezes você tem Seu celular E está usando ele É ruim É ótimo Agora se você tiver Uma mesa de som Que é o meu caso aqui Você pode acoplar Um cabo Da saída da mesa De som Para a saída De fone de ouvido Do celular Aí essa saída De fone de ouvido De celular Ele é uma saída Que ele Ele entra O som E sai o som Então ele tem Quatro pontas Né Ele tem as duas Estéreo normal Tem entrada De microfone Que é por onde Você vai falar No caso a gente faz A entrada Pela entrada De microfone E o terra Então são quatro saídas É um plug Chamado plug P10 Esse plug Chama-se plug P10 Deixa eu mostrar Para vocês aqui Para vocês entenderem Porque muita gente Compra É E acaba Não dando certo P10 Celular Deixa eu botar aqui Para ver se aparece Porque Eu comprei Vários plugs Desse Na época E eu levava Chegava lá Colocava Não prestava O som não saía E eu ficava agoniado Mas eu fui pesquisar Na internet Fui pesquisar Né Deixa eu colocar aqui De quatro Aí quando eu Vi na internet O rapaz Dando a dica Dizendo Não O plug Para celular Para você Receber E mandar Ele tem que ser Um plug De quatro pontas De quatro divisórias Se não for Não funciona Eu não estou Achando ele aqui Deixa eu ver Se tem aqui Queria mostrar Já que eu estou Dando dicas Pronto Achei Está aqui É o P24 Vias Está aqui Vou mostrar Vou botar aqui Para você entender Porque você pode Fazer com a mesinha De som Você pode fazer Isso E vai lhe ajudar Muito Deixa eu colocar Aqui aonde Estude Deixa eu colocar Aqui para mim Para me tirar Para mostrar Para vocês Pronto Já vem o cabo Pronto Eu aconselho você A comprar O cabo pronto Sabe por que? Porque muitas pessoas Vão fazer Montar Pega o plug Macho e fêmea Vai montar E acaba que monta Com muitos problemas E eles ficam Dando interferência Quando você compra O cabinho pronto Começa aqui Está aí É esse plug Está vendo Que ele tem quatro pontas Olha Olha na pontinha dele Uma, duas, três, quatro Divisórias Com a pontinha Está vendo? Então essa pontinha Pequenininha Que vai transmitir E essas duas De trás Vai fazer o som Sair E essa última É o terra Aí está aqui Plug P2 Quatro vias Está vendo? Conhecido também Como P3 Ideal para uso Em celulares Aí quando eu descobri Isso Aí foi um sossego Aí foi uma maravilha Quando eu descobri Isso foi uma benção Porque aí eu comecei A ter essa Essa transmissão Com essa qualidade Que vocês estão recebendo agora Outra coisa Você vai Não, eu quero Pastor Eu quero fazer Uma chamada externa Às vezes você quer filmar Se você for fazer Uma live externa Não faça uma live Se o seu sinal de celular Não tiver bom Por exemplo O meu aqui agora Olha aqui Como é que está o sinal Do celular Está vendo? Está bem fraquinho Aí você vê o sinal Da Wi-Fi Que está bom E o dos dados móveis Bem fraquinho Não adianta você fazer Porque a qualidade Vai ficar horrível Eu fiz uma transmissão Um domingo desse Agora fez oito dias Fiz uma transmissão Da casa do pai Ficou a imagem toda horrível Então só faça Se tiver Completa aqui Porque a gente chama Desses pauzinhos Que é o sinal Mostrando que o sinal Do celular está bom Se não tiver grave E depois você posta Amém? Deixa eu mostrar Para vocês aqui O Kimball O Kimball É um equipamento Que você usa Para Para celular Para você Quando você está Fazendo assim Olha É danado para tremer Para ficar A imagem meia trêmula Mas quando você faz Com o Kimball A imagem fica parada Por isso que você vê Algumas imagens De pessoas rodando Aí tem esse equipamento Aqui Que chama Osmo 6 Da DJI É um equipamento Barato Né? Ele vem com essa Perninha aqui Olha Que você pode Você enrosca Aqui debaixo dele Olha Enrosca debaixo dele Aqui Vendo? Se você quiser Fazer uma live Olha Você abre aqui Olha Bota aqui na mesa Né? Aí Esse aqui Já é o mais moderno É o 6 Quando você abre Ele já liga automático Olha Você está vendo Que ele já ligou Aí ele tem Ele tem essa pecinha Olha É uma pecinha De imã Aí você pega Essa bolinha aqui E bota para Para o lado da câmera Do celular Né? Bota para o lado Da câmera Prende ela aqui No celular Olha Prende assim Olha Pronto Prendeu ela aqui Está vendo? Centraliza ela E aqui Ele prende Aqui Ele já tem A vagazinha aqui Você bota Exatamente Nessa vagazinha E já cola Como ele colou Aí ele fica assim Você Dá o toque Ele acima a posição Está vendo? O peso do celular Está atrapalhando Um pouco Isso aqui Faz ele Vou desligar ele Um pouquinho Eu acho que É a capinha Do celular Espera aí A capa do celular Às vezes Atrapalha Quando ela é muito Larga Essa capa minha É muito larga Então às vezes Você precisa Tirar a capa Quando o celular Essa capa minha É muito grossa Aí ela atrapalha Olha como ela é grossa Aí ela atrapalha Você tem que tirar Né? Para botar ele Só nele Eu acho que agora Vai dar certo É porque isso aqui A bateria está fraca Deixa eu pegar um aqui Com a bateria carregada Eu tenho dois deles Só um instante Ver aí Olha como ela Agora vai dar certo É porque quando a bateria está fraca Ele fica com pouca força É outro conceito que eu quero dar Quando você for fazer uma externa Igual eu faço aquelas na rua Com morador de rua, entendeu? Você sempre procure fazer Com ele carregado Pastor, quanto tempo está a bateria dele? Depende Depende A bateria Pronto, ele já para assim Em pézinho, está vendo? Olha como ele está carregado Ele fica assim, para em pézinho O que é isso aqui? Isso aqui é um estabilizador Você clicou duas vezes Ele vai deitar Fazer deitado Aqui você mexe Olha Você procura aqui a posição que você quiser Né? O que é que vai acontecer? Ele aqui, olha Se você fizer um movimento aqui Ele não vai perder o equilíbrio Entendeu? Você procura Você Você com a mãozinha só E você Ele está torto, está vendo? Com a mãozinha só Você apruma ele, olha Você apruma ele e começa a filmagem Aqui você pode andar Você está vendo esse movimento que eu estou fazendo? Quando ele está filmando Ele fica paradinho Porque ele tem três eixos Para equilibrar os movimentos, olha Para onde você levar Ele fica paradinho Por isso que as pessoas filmam andando de moto Andando de bicicleta É parado Esse aparelho chama-se Kimbo Eu aconselho você É um aparelho barato É um aparelho barato Ele não vem com carregador Né? Ele tem um pau de Celsius Que você pode puxar aqui, olha Fazer uma Celsius Você quer fazer uma Celsius mais longe Você faz, né? É uma coisa muito boa Para você fazer externa Né? Pronto, vou deixar aqui para Depois eu organizo aqui Isso aqui é uma dica que eu estou dando Porque tem uma coisa barata E você Você vai resolver o seu problema Com relação A filmagem externa Muita gente fala Ah, mas é difícil Não, não é difícil não É fácil, meu irmão Não se preocupe não É fácil você fazer Às vezes você pensa que custa caro E não custa E isso aqui varia muito de preço De onde você vai comprar Né? Você vai procurar na internet Kimbo Esse aqui é o DJI É um dos melhores que existe Mas tem outros bons também Bom, antes de trazer a palavra para vocês Eu queria também sugerir alguns livros Aos nossos pastores Aos irmãos que estão aqui Conosco Queria sugerir alguns livros Que vai ajudar você no seu ministério Né? Alguns livros que são importantes Né? Esse livro aqui foi um livro lançado pela CPAD Olha Muito bom para quem ama a obra de Deus Que é aprender ministério dirigido por Jesus Cristo Adit Fernando Quem é esse cara? Esse cara é um cara que tem uma experiência muito grande Em liderança, né? Ele ensina aqui sobre liderança Fala muita coisa importante sobre liderança Ele tem uma experiência muito larga com lideranças de jovens Para os nossos pastores hoje da atualidade Queria que vocês soubessem que nós temos Temos uma quantidade muito grande de pastores Que nos acompanham na madrugada, viu? Eu recebo direto pastores falando comigo Falando sobre a pão da vida, né? Alguns pastores até falaram Pastor Chico, por que o senhor não lança um livro falando sobre a pão da vida? Né? O senhor Gama tanto lê Gosta tanto de ler Por que o senhor não lança? Eu estou escrevendo dois livros Estou escrevendo um livro que chama-se Deus na linha de confronto Na linha de confronto é aquele Quando tem aquela O confronto entre dois batalhões Então, no livro eu estou mostrando Contextos bíblicos Que Deus sempre está ao lado dos seus servos Naquele momento de crise Naquele momento difícil Deus está sempre ali presente Eu mostro isso no livro Contextos bíblicos Passagens bíblicas E o outro é Roteiro para a infelicidade Mas não é roteiro para a felicidade Roteiro para a felicidade Todo mundo sabe que é aceitar Jesus e caminhar com Deus E o para a infelicidade É caminhar sem Ele E eu começo a contar muitas coisas da minha vida Porque eu percebo que quando eu conto No culto do lar Eu conto para as pessoas Sobre a minha vida Eu vejo que impacta as pessoas Eu percebo que as pessoas São impactadas pelos meus testemunhos Até porque Eu sou muito sincero com meus testemunhos Eu sou muito direto Eu não fico me arrudeando Não, eu sou direto Naquilo que eu prego Naquilo que eu faço Eu procuro ser prático Ou ser um homem prático Até porque um homem na minha idade Não tem mais como ser Eu não vivo mais de fantasia Né? Eu sou um homem prático Então quero mostrar isso Por exemplo Nós temos feito algumas sugestões Inclusive para pastores da Pão da Vida Eu comprei vários livros Como Vida com Propósito Igreja com Propósito Estilo de Liderança de Jesus E dei para os pastores da Pão da Vida Para eles lerem E se aperfeiçoarem Do seu ministério Mas hoje Com esse mundo Que nós estamos vivendo Os pastores estão precisando Tomar conhecimento Do que que é A pessoa ter Outras opções de vida Como assim pastor? A pessoa tem outra opção de vida Homem que não quer Relacionamento com mulher Quer com outro homem Mulher que não quer relacionamento Porque a homoafetividade Hoje é um problema sério E a transexualidade também Então nós temos que aprender A lidar com isso E descobrir através De livros cristãos Aonde fala sobre isso E conhecer a mente Dessas pessoas O que está na cabeça delas Para você poder aconselhar E tratá-las com amor Com carinho Com respeito Os pastores precisam estudar E um dos livros Que eu sugiro É esse aqui Olha Trans Histórias reais Que ajudam a entender A vida das pessoas Transsexuais Desde a infância São histórias contadas aqui Eu comecei a ler esse livro Gostei demais Um livro maravilhoso Escrito por essa escritura Aqui Ela é uma mulher experiente A Renata Ceribelli Renata Ceribelli Repórter Pessoa muito conhecida Nascida em São José Do Rio Preto São Paulo É graduado em jornalismo E esse Bruno E esse Bruno De La Lata São pessoas que tem experiência Que passam as suas experiências Para nós Através dos livros Né E aí eu tenho vários outros livros Aqui que eu queria sugerir Para vocês Né Olha Livros que eu ganho Alguns que eu compro Alguns que eu compro Mas mais que eu ganho Esse aqui é um livro Sobre história e escatologia Muito bom para os dias atuais Porque vai falar exatamente Dos acontecimentos Né Da aproximação Da vinda de Jesus Cristo É um livro muito esclarecedor Jesus e a promessa Da teologia natural Eu sugiro a vocês Que gostam de estudar Escatologia Muito bom esse livro Tenho esse livro aqui Que eu nem abri ainda Tem alguns que estão no plástico Né Esse aqui é um livro Pregando as parábolas De Jesus Cristo Para os pregadores Os irmãos que querem aprender Né Da interpretação responsável A aplicação moderna As parábolas de Jesus Cristo De Greg Blomberg Muito bom Da editora Vida Nova Maravilhoso esse livro Tem Para quem quer também ver Escatologia Olha Armagedon De Siberino Pedro A batalha final Muito bom Não abri ainda Olha E o outro aqui Apocalipse Versículo por versículo Siberino Pedro da Silva É Sugerindo a você A explicação detalhada Do livro de Apocalipse Que para muitas pessoas É um livro Complicado E não é Né E eu ganhei agora Dois livros também Que foi a irmã Bernadette Que trouxe De Goiânia Ela me deu esses dois livros De A.W. Tozer Fé transformadora Ela me deu esse Permita-se ser impactado Por Deus E esse outro Onde Deus está Durante a minha tempestade Muito bom Não li ainda não Mas eu já tinha visto Falar desse livro Quando foi a Goiânia Trouxe para mim Foi Deus mesmo E eu gosto demais De A.W. Tozer Né A irmã Bernadette Que me trouxe Esses livros Lá de Goiás Os irmãos sabem Que eu gosto de livro Então eles me dão Muitos livros De presente E eu agradeço Eu amo livros Né Esse aqui O Combate Cristão Né Uma exposição Sobre Efésios 6 10 a 13 Né Muito bom Para os dias atuais As ciladas do diabo As guerras Que nós estamos travando Na atualidade O que nós devemos fazer Para nos fortalecer E sermos vencedores Né Olha outro livro também Que todo pastor Tinha que ler Ideologia de gênero Entendendo o que é E qual a sua responsabilidade De Adriel Lemos E Robson Carvalho Da CPAD Da editora da Assembleia de Deus Muito bom Muito bom Comecei a ler também Muito bom E por último Eu queria sugerir a vocês Aqui este livro Maravilhoso Que é Um guia profético Para o fim dos tempos Falando das profecias Do fim dos tempos O cumprimento delas Muito bom Um livro todo ilustrado Todo ilustrado Mostrando aí as guerras As coisas Com todo explicadinho Toda a contagem Cronológica Mostrando tudo Muito bom esse livro Maravilha Tá me faltando É tempo pra ler E esse aqui É um livro De teologia Né De Carl Henry Que nasceu na roça Lá Né Um homem inexperiente Mas que Deus Deu experiência Especializou E escreveu Esse livro Divino Maravilhoso Deus Revelações E autoridade O Deus Que fala e age E é tremendo Esse livro Bom São as sugestões De hoje Queria sugerir Para você Que Está me assistindo Agora Que comprasse Esses livros Para Queria mostrar Para vocês Um vídeo Do estúdio Olha Olha como é Cheio de livros Está vendo As ovelhinhas Está aí Muitos livros Pô pastor Lê Graças a Deus Eu louvo a Deus Por isso Muitos livros Ali em cima Da mesa De estudo Ali eu estava Fazendo um estudo De comentário Bíblico Muitos livros Eu louvo a Deus Por isso Porque Eu gosto E Deus me dá O que eu gosto Que é livros Para ler E aprender A palavra dele Né E nós temos Feito tudo Daqui que eu faço O culto Olá Esse é o estúdio 2 Onde eu tenho Minha biblioteca também Porque aqui eu passo Muitas horas Na madrugada Estudando Aprendendo a palavra Para passar Para vocês É o computador Onde eu transmito E a mesa de som O teclado As coisas Onde eu transmito A mensagem De Deus Ao seu coração E eu quero Trazer uma palavra Para a sua vida E essa palavra É uma palavra Que eu tenho certeza Que vai falar Ao seu coração E depois Vamos ter Uma sequência De mensagens Ali perto Vai até Perto das 6 horas Né Eu sei Irmãos Que nós precisamos Ter Sabedoria Na vida Para não Nos desesperarmos E hoje E hoje eu quero Trazer Uma palavra Para o seu coração Está aí a palavra Marcos capítulo 1 Versículo 35 A palavra A palavra diz Em Marcos 1 35 De madrugada Quando ainda Estava escuro Jesus Jesus levantou Saiu de casa Saiu de casa E foi Para um lugar Deserto Onde ficou Orando E olha aí O segundo Versículo Então Para enfrentarmos As lutas Da vida Com fé Com determinação Acima de tudo Com a certeza Do controle De Deus Sobre o nosso Viver Amados Amados e queridos De Deus Veja que aqui Na palavra Diz que Jesus Quando ainda Estava escuro Levantou-se Saiu de casa E foi Para um lugar Deserto Onde ficou O que? Orando Estava deserto Estava escuro Mas ele estava Buscando a luz Estava buscando A Deus Em oração E é isso Buscar a Deus É buscar A comunhão Com ele Com o Santo Espírito Para vencer As dificuldades Os obstáculos Da vida Que são muitos Ninguém consegue Vencer as lutas Da vida Sozinhos Ninguém consegue Irmãos Nós precisamos Ter A direção De Deus Para vencermos Os obstáculos Da vida Porque do contrário A gente não vai Conseguir vencer Nós precisamos Disso Irmãos Precisamos Olhar Com o olhar De fé E pelos olhos Da fé Ver o nosso Deus Porque ele está Nos ouvindo A palavra Diz que a mão dele Não está encolhida Nem os seus ouvidos Agravados Para que não possa Nos socorrer E nos ouvir Olha como isso É importante E essa palavra Vai nos ensinar Exatamente A viver O que Deus tem Para mim E para você Amém Irmãos Então eu quero Deixar essa palavra Aqui Especialmente Que estejam Vigilantes Mantenham-se Firmes na fé Sejam Homens de coragem Sejam Fortes Mas mantenham-se Vigilantes Vigilante É olho aberto Com as ciladas Do inimigo Para não cair Nas ciladas dele Por isso Olho aberto Amém Então eu quero Agradecer a Deus Pela sua vida E quero deixar Aqui um louvor Um louvor lindo Maravilhoso Para você Se deleitar em Deus Nessa madrugada Para você sentir Deus falando com você Para você sentir Deus te dando vitória Este louvor Eu quero trazer O louvor De Rafael Almeida Lá de Goiânia Goiás Chama-se Vai orando Então muito obrigado Por você estar conosco Deus abençoe E vamos continuar Na presença de Deus Ouvindo a seleção De mensagens Que Deus preparou Para falar O seu coração Nesta madrugada Entenda que Essas mensagens Foi Deus Que preparou Para levar Até o seu coração Amém Vamos de Rafael Almeida Em nome de Jesus Eu creio no poder Dos joelhos Que se dobram Das lágrimas Que caem Quando não sabe O que falar Do soluço Que atrapalha As palavras Entra no quarto E começa A orar E quando o louvor Conta Tua história Glória E você Pra Deus Começa A cantar Não importa Tua voz Ou se erra A letra Mas sabes Que Deus Te escuta E do teu lado Está E ele te diz assim Eu vi Nas madrugadas Quando você Orou Te ouvi dizer Não aguento mais Ó meu Senhor E as vezes Que sem força O travesseiro Molhou Só lembrando Das feridas Que a vida Te causou Mas eu estou Preparando Um novo dia Teu choro Essa noite Vai durar Quantas vezes Dei me pra mim Pra tua família Enquanto você Estava A orar Vai orando Que da tua história Eu estou Cuidando O que você Não suporta Estou te livrando Você não imagina O que acontece Aqui no céu Vai orando Enquanto você Ora Eu estou Curando A tua casa Agora estou Visitando Te ajudo A passar Pelo processo Mesmo em silêncio Eu estou Por perto Mas eu estou Preparando Um novo dia Teu choro Essa noite Apenas Vai durar Quantas vezes Dei me pra mim Pra tua família Enquanto você Estava A orar Vai orando Que da tua história Eu estou Cuidando O que você Não suporta Estou te livrando Você não Imagina O que acontece Aqui no céu Vai orando Enquanto você Ora Eu estou Curando A tua casa Agora estou Visitando Te ajudo A passar Pelo processo Mesmo em silêncio E da tua história Eu estou Cuidando O que você Não suporta Estou Te livrando Você não Imagina O que acontece Aqui no céu Vai orando Enquanto você Ora Eu estou Curando A tua casa Agora estou Visitando Te ajudo A passar Pelo processo Mesmo em silêncio Eu estou Por perto Vai orando Vai orando Vai orando Ao soprar Do furacão O Senhor Está velando Dar-te a Consolação Nessa viagem Nessa viagem que nós fizemos Eu vivi muitas emoções fortes E uma das emoções foi ver o pastor Narcisa Aquele que toca a harpa Ele não conhecia as cataratas De Foz de Iguaçu Quando nós paramos Na primeira parada Já demos de cara Assim com as vinte cataratas Quedas d'águas Maravilhosas Parecendo véu de noivas E aquele homem Se derramou E pranto Choro Começou a chorar E quando eu disse a ele O Salmo 19 Diz que os céus e a terra Proclama a grande glória de Deus Aí ele chorou mais ainda Meus amados irmãos Nessa viagem A gente pôde meditar Na palavra de Deus E Percorrer os Veciclos do Salmo 139 Quando o salmista diz Para onde eu fugirei Da tua face Onde Deus Eu me esconderei do Senhor Onde eu for ali O Senhor está Nós podemos ver A presença de Deus Em tudo Não tem nada Nesse mundo Que você olha Para não ver a presença de Deus Tudo Mas quando você chega ali E eu disse Olha Quando eu me lembro Das vezes Que eu liguei um motorzinho Para encher uma caixa d'água Talvez você faça isso Hoje Hoje eu ainda faço isso aqui Tem um motorzinho Que é colocado numa caixa Para jogar água para cima Uma mangueirinha E Deus faz jorrar Bilhões de litros d'águas Por segundos Diga aí Enquanto o ponteiro do relógio faz Já jorrou bilhões A abundância de Deus Nas nossas vidas Tudo que Ele faz É perfeito É grandioso E você andando ali Você vê a presença de Deus Na natureza E vê a presença de Deus Nos feitos do homem Que construíam a passarela Dentro d'água Para as pessoas caminharem E ir mais perto Das cataratas Aí você vê um elevador Ele nos aperfeiçoou É bem verdade É bem verdade que às vezes É através dos sofrimentos É através das lutas Mas Ele nos aperfeiçoa A cada dia É por isso que eu digo Que o crente Ele recebe as lutas Que vêm de Deus Mas ele tem que receber Ciente de que Aquilo que está acontecendo Em sua vida É para o seu bem Tudo coopera Para o bem Dos que amam a Deus O trabalhar de Deus É tremendo É lindo Eu vi tantos milagres Tantas coisas maravilhosas Várias mães Me procuraram Para contar milagres Que Deus fez Eu vi pessoas Que receberam a oração No domingo Lá na igreja Em São Paulo E já no culto De segunda-feira Já estavam contando Os testemunhos Do que Deus tinha feito Do domingo Para a segunda Um irmão Que é obreiro Da nossa igreja De São Paulo Estava preocupado Com a assinatura Ou não De um contrato Pois ele tem Um abrigo de velhos De idosos Eu orei por ele E disse Meu irmão Deus vai te dar a vitória Na segunda-feira Ele chegou Já acendeu o contrato Deus já fez A Bíblia diz Que Deus Ele é o Deus do já É o Deus Que tem pressa Ele apressa-se Em socorrer Os seus filhos E essa palavra Diz Bendigo o Senhor A minha alma E não esqueça De nenhuma Das suas bênçãos Nós não podemos Esquecer Das bênçãos De Deus Daquilo que Deus Faz em nossas vidas Eu passei agora Nove dias Viajando Conheci inúmeras pessoas Pessoalmente Que eu só conhecia Aqui da live E outras Que eu nem sabia Que existia Mas que houve Uma grande amizade Entre nós Como por exemplo Irmão Neto A irmã Jeane Lá de Pato Branco Paraná Uma irmã Dalva Seu esposo Sua filha Tantos outros Depois eu vou mostrando As fotos aqui Uma senhora Que veio me encontrar Parecendo minha mãe E eu falei Deus do céu Eu conheci o Júnior Um garoto Numa cadeira de rodas Que tem paralisia Cerebral E física E quando ele me viu Ele gritava de alegria E eu falei Deus como o Senhor É maravilhoso Como o Senhor Proporciona momentos Eu quero nessa mensagem Dizer assim Agradeça a Deus Pelos momentos Que Ele te faz viver Porque muitas vezes Irmãos Nós estamos muito focados Nas coisas Ruins Que o mundo traz Mas no meio Dessas coisas Comece a pensar Naquilo que Deus faz Nas maravilhas Que Deus realiza Nunca foque só Naquilo que está Tirando a sua paz Sabe Que está roubando O seu sono Foque naquilo Que Deus faz Nas maravilhas Eu conversei Uma vez Com uma pessoa Dizendo que estava À beira do suicídio E em poucas palavras Eu falei Para aquela pessoa Você Como é que está A sua vida Com o seu esposo Está bem Com o seu filho Eu tenho um filho E como é que está Está bem Então é a sua vida Com Deus Que não vai bem Aí A sua vida Com o Pai Com o nosso Pai Aquele que mais Nos ama Não pode ir mal Não pode ir mal Porque Ele é um Deus Que a hora Que eu buscar Ele Onde quer que eu esteja Ele vai estar disponível Muitas pessoas Estão bem Na vida financeira Estão bem Na vida Sentimental Matrimonial Estão bem em tudo Mas não estão bem Com Deus Porque não conversam Com Ele Porque não desabafam Com Ele Porque não entregam Os problemas a Ele E ficam sofrendo Sem necessidade É um sofrimento Que não precisa sofrer Apenas entregue E descanse A palavra diz Que nós devemos Lançar sobre Ele Toda a ansiedade Quando você tiver Assim perturbado Aquele coração angustiado Entra no teu quarto Fecha tua porta Ora E diz pra Jesus Senhor Eu entrego tudo Nas tuas mãos E quando entregar Ele Descansa Pastor Não é fácil É sem você Se desprender Tudo aquilo Que você se desprender É fácil Se desprende Dos problemas Foque No solo Naquele que é O solucionador Dos problemas Naquele que resolve Os problemas E Ele vai resolver Vocês conversam comigo Às vezes Num sofrimento Tão grande Às vezes Até só por temer Tô com medo Tô com medo E imagino O que vai acontecer E se forma Na sua cabecinha Um panorama De tragédias E começa a sofrer Por aquilo E Deus Dizendo Eu tô aqui Olha pra mim Eu tô aqui Eu sou maior Do que tudo isso Eu resolvo tudo isso Venha pra mim Vinde a mim Vós que está Escansado Sobrecarregado Eu vos aliviarei Deus está chamando Você Você pra entregar Nas mãos Dele Os problemas Que você pode Estar enfrentando Pode ser O que for Ele vai resolver Eu queria dizer Pra você Meu amado irmão Minha querida irmã Que não existe Nada Que Deus Não resolva Você sabe Aquela mão Que vai buscar Lá nas profundezas Dos infernos Aquela mão Que entra lá E arranca Do fundo Da sepultura Aquela mão Poderosa Que vai lá E tira você Do abismo E coloca você Perto dele E diz Fica aqui Fica aqui Aqui perto de mim Você está Seguro É a mão de Deus Bendiga a minha alma Ao Senhor Não esqueça Das suas bênçãos Deus tem bênção Pra você Eu fiz um ato profético Na igreja de São Paulo Pastora Levantou todo mundo Não ficou ninguém sentado Eu levantei lá em casa Levantou? Estava com meu esposo Quando o pastor Eu disse um ato profético Todo mundo com a mão Nas paredes da igreja Eu disse Eu estou lá não Jesus Mas eu estou aqui Eu coloco a mão Aqui nas paredes Aqui em casa Eu vi que as pessoas Elas tem fé A fé que agrada a Deus A fé que move montanhas A fé que realiza milagres Amém? A vez você pensou Orando sozinho Vai ser a mesma coisa? É A sua oração é escutada O véu do tempo foi rasgado Quando você faz um ato profético Mesmo que esteja só Está valendo Deus está escutando Deus vai realizar Amém? Recebe essa palavra No seu coração Pastor Anjo Glória a Deus E a gente Contemplando aqui As maravilhas Do Senhor E vivendo Os milagres Agradecendo a Deus Pelas suas bênçãos Pelo seu mover Porque o Deus Porque o Deus que estava operando lá Estava operando aqui também Como está aí Presente na sua vida Ele é grande Ele é poderoso Ele é fiel O Deus que faz jorrar águas Como é o próprio Deus Que faz também cessar Esse é o nosso Deus Dele vem todas as coisas E por isso nós glorificamos a Ele Porque nós sabemos Que Deus sabe trabalhar Deus sabe agir Quando nós declaramos isso É porque a gente reconhece Como salmista Que todas as nossas vitórias Vêm do Senhor Talvez você esteja naquele dia Dizendo Deus, mas eu já me esforcei demais Eu já busquei tudo É aqueles momentos Pastor e irmãos Que a gente Sabe Olha pra tudo Quer perceber algo em tudo Quer buscar recursos Quer buscar nas pessoas Quando o nosso olhar Tem que estar para o alto Porque é de lá que vai vir O nosso socorro Quero te dizer em nome de Jesus Que Ele é Aquele que vai chegar Com providência na sua situação O Deus do impossível Enquanto os pastores Estavam ali vivendo As bênçãos E o que Deus já havia Preparado para aqueles lugares Em que os levou Nós estávamos aqui De longe Intercedendo E recebendo Respostas de oração Milagres que a gente Pedia a Deus Por um tempo E hoje a gente Testemunha Das respostas do Senhor Sobre aquela oração Gente Coisa que você fica assim Deus Isso aconteceu A gente fica maravilhado Como os agaristas Se você orava por isso Se você ora por isso Você ora a Deus por isso É porque realmente Você sabe que Ele pode fazer O que é impossível E quando esse impossível Acontece Você fica Uau Porque realmente É incrível Os feitos do Senhor São maravilhosos E é por isso Que nós Anunciamos Os feitos Do nosso Deus Sobre a nossa vida Sobre a sua vida Acredite Talvez hoje Você ore por coisas Que você Sabe que Deus pode fazer Mas você ainda assim Vai ficar impactado Quando elas acontecerem Porque esse é o nosso Deus Que nos surpreende Ei irmão Milagre sobre milagre Benção sobre benção Vitória sobre vitória Deus tenha operado Na vida do seu povo Aleluia Quando nós observamos o mundo E especialmente Esses últimos dias Com notícias Que bombardeiam A nossa mente Que querem nos fazer Desfalecer Que querem fazer A gente ficar Tão abalado Tão entristecido O Senhor Vem com essa palavra Para os nossos corações Olha para mim Foca em mim Porque eu mando Refrigério Para vocês Eu faço Jorrar De águas Vivas Para vocês Eu faço vocês Caminharem com A alegria da salvação Porque senão A gente não suportaria Não é? É E Deus é conosco Você está nessa luta aí Você está aí Porque é Deus com você Senão você não suportaria É Aquela palavra Que vem ao nosso coração Que você diz Deus obrigado Era só isso que eu precisava Talvez hoje Você só precise disso De ouvir Deus dizer Que Eu estou com você Eu quero te dizer Que quando você estiver Assim pensando Nos problemas E tem coisas Certas circunstâncias Que realmente Elas tomam O nosso pensamento E elas querem Tomar também A nossa fé Com elas Querem levar A nossa fé A gente fica Aprisionado Daquilo ali Porque a gente não Para de pensar A gente não Para de buscar A gente fica Tão ansioso Sobre ela Deixa eu te falar Uma coisa Quando você estiver Assim Fala com Deus Quando estiver Acontecendo isso Abre A Bíblia Você vai ver A calma Que vem ao teu coração Porque somente O Senhor Pode chegar Nesses momentos Eu quero te dizer Que você Mulher Que ainda tem orado Vendo milagres Acontecerem Vendo famílias Sendo restauradas Vendo amigas Testemunhando Que agora O seu esposo Está na presença De Deus Acredite O seu testemunho Também será contado Em nome de Jesus Você mãezinha Que tanto tem chorado Pelos seus filhos Pedindo Deus E aí Senhor É muita rebeldia Outras que Oram e choram Deus onde está O meu filho Outras que oram E choram Senhor Quando que ele vai Se levantar Meu pai Quando que Terá uma transformação Na vida desse menino Dessa menina Acredite Você ainda vai Ver A glória De Deus Manifesta Na vida Dos seus filhos Acredite Você que só bate Nas portas Vendo portas Fechadas É porta fechada É porta fechada Acredite Você ainda vai Entrar na porta Que Deus preparou Para você Porque enquanto A porta está fechada Deus está Suprindo Deus está Movendo Acredite Você que está No deserto Não tem faltado Nada Você diz Eu estou no deserto Mas não tem faltado Nada Acredite Você ainda vai Pisar na terra Da bênção Que o Senhor Tem preparado Para você Acredite Porque esse é o nosso Deus Nós não estamos Falando De um Deus distante Mas de um Deus de perto Que olha Que contempla a gente Que a sua palavra Diz que os seus ouvidos Estão atentos Ao nosso clamor E a sua mão estendida Para nos ajudar Para nos socorrer Para nos salvar Se alegre Com cada testemunho Que você ouve Dos seus amados irmãos Se alegre Por cada bênção Que alguém recebe E antes de falar Deus chegou Dessa pessoa Por que não chegou A mim Se alegre Por essa bênção Porque você também Vai contar O seu testemunho Deus está olhando Para você E Deus não só Olha para a gente A sua palavra Diz que Ele trabalha Eips Em favor Daqueles que nele Esperam E a gente tem esperado Tem se alegrado Tem declarado Que nós sabemos No Deus Que nós temos Deus te abençoe Em Cristo Jesus Neste dia E se alegre Você vai contar A sua bênção Eita glória As promessas de Deus Não falham Vamos trazer A Maglês Cristina Cantando promessas O Senhor O Senhor Vai fazer Pega assim Diga Eu pego Para mim Eu sei Que Ele vai Fazer Porque Ele é Fiel Amém O inimigo O inimigo até que tentou Destruir os teus sonhos Te lançando Te lançando em uma cova Que o Senhor Que o Senhor Que o Senhor Quer exaltar Porque o Senhor Não é homem Pra mentir Tudo que Ele te falou Vai se cumprir Vai se cumprir Tudo que Ele te falou Vai se cumprir Pode a terra abanar Pode o vento soprar Mas a promessa de Deus Vai se cumprir Pode até os teus irmãos Te abandonarem Te abandonarem Se Ele te prometeu Com certeza Se cumprirá Você pode confiar E o final da Tua história Está escrito Vitória E o final da Tua história Está escrito Vitória E o final da Tua história Está escrito Vitória Pode a terra balar, pode o vento soprar Mas a promessa de Deus vai se cumprir Pode até os teus irmãos te abandonarem Se Ele te prometeu, com certeza se cumprirá Você pode conseguir E o final da tua história está escrito vitória Pode a terra balar, pode o vento soprar Mas a promessa de Deus vai se cumprir Pode até os teus irmãos te abandonarem Se Ele te prometeu, com certeza se cumprirá Você pode conseguir E o final da tua história está escrito vitória E o final da tua história está escrito vitória E o final da tua história está escrito vitória Rádio Pão da Vida Rádio Pão da Vida A Rádio do Povo de Deus Eita glória! Agora são 11 horas mais 3 minutinhos em Mossoró No estado do Rio Grande do Norte Aqui Rádio e TV Pão da Vida Abraçando com carinho você que está conosco Queremos agradecer a Clebinha Sobrancelha Top das Galáxias O que é que ela está dizendo pastora? Oferta diária para a obra do Senhor Jesus com muito amor e alegria Deus abençoe Clebinha, eu estava com saudade de você A querida irmã Maria Luíza Teixeira Santos Bom dia Pai do Senhor, pastor, pastora Devolvendo a primeira parte do meu disco Individo como igreja Deus abençoe esse ministério que é do coração de Deus Obrigado Maria Luíza Deus abençoe e recompensa Querida irmã Olga Coelho Pedindo oração, libertação Pedindo saúde e justiça de Deus Deus abençoe querida Olga Luciana Alves da Silva Deus te abençoe poderosamente No nome de Jesus Cristo Um abraço a irmã Cristiane da AVL Piso Industriais Ela seu esposo Todos que trabalham com a AVL Deus abençoe, Deus prospere Muito bem amados, queridos Nós vamos trazer Joyce Aparecida Deus lhe abençoe O que é que a Joyce está falando aqui? Pastor, a paz do Senhor Peço oração pela minha mãe Que está na recuperação de um tumor Oração pelo meu tio Que depende do álcool Minha irmã Que está com o mioma E um amigo que está com tumor Pastor Felipe Oro pelo meu emprego Filhas, família Pela minha irmã Glaucia Eu amo ajudar essa obra Sou pão da vida Amém, querida Joyce Deus atende Os pedidos do coração Da tua filha Joyce Deus Cura sua família Senhor Restaura Senhor Dá saúde e paz Senhor Em nome de Jesus Muito bem amados Pastor Chico Chagas Chegou ontem Mas a pastora Jocanete Já era mais de 11 horas Né? Aí eu estou assim Vocês talvez estão percebendo A minha avó Meia cansada Mas é porque A gente falou muito Andou muito Né? Foram Oito dias Trabalhando para Jesus Graças a Deus Ontem à tarde Hoje é quarta Foi na segunda Na segunda tarde Nós montamos um gabinete pastoral Lá em São Paulo Atendemos várias irmãs E não foi possível Atender todo mundo Então foi Uma obreira da igreja Lá em São Paulo Anotou o nome e telefone De todos Para mim começar a ligar A partir de hoje Para a gente conversar E eu fiquei muito feliz Com o pastor Henrique Jorge Com o pastor Aparecido Com a igreja A igreja estava lotada Irmãos Teve pessoas que Veio e não conseguiram entrar Né? Muita gente na igreja Muita, muita gente na igreja Glória a Deus por isso Né? Nós ficamos até Um pouco tristes Porque muitos vieram E não conseguiram entrar E aí o pastor Ficou à disposição Tirou foto Orou por todo mundo Né? Tanto no domingo Como na segunda Muitas pessoas Trazendo Pertências Dos seus entes queridos Fotografias Exames Nós oramos ali Por tantas pessoas Tivemos a alegria De ter A Nia e o Gessé Estavam conosco Completando 31 anos de casados Foi um momento De muita alegria Né? E nós tivemos também 13 almas para Jesus Né? Glória a Deus Pessoas se renderam Aos pés de Jesus Chorando Emocionadas Em estarem Aceitando Seu Jesus Como salvador A nossa igreja Em São Paulo Capital Cresce a cada dia Né? Eu louvo a Deus Por isso Você visite Nossa igreja Em São Paulo Capital Rua Doutor Zuquim 550 Bairro Santana Né? Uma benção A Manu Valcácio E o Adriano Nos acompanhou O pastor Narciso Né? A Aninha Cantou também Foi uma benção Né? Eu fiquei muito feliz Muito alegre E Feliz também Reencontrar A Sonha Inácio Temos até uma foto Aí nas cataratas De Pai de Iguaçu Né? Contra os irmãos Que foram vários casais Depois eu vou Mostrar as fotos Hoje não dá Porque eu cheguei Não deu tempo Selecionar tudo Mas eu tenho muita coisa Para mostrar E ganhei presente Demais Tivemos que arrumar Outra mala E viemos Sobrecarregado Viemos até com medo De ter problema Na estrada Porque Usamos até Uma mala Que Adriano Tinha Mas a Manu Para trazer Presentes Muitas ovelhinhas Ganhamos muitas Ovelhinhas Lá depois Eu vou mostrar A vocês Aqui a pastora Está com tudo E aí Embalado Agora que ela Está desfazendo As malas Mas amanhã Eu vou mostrar Para vocês Se Deus quiser Em nome de Jesus As ovelhinhas Os presentes Que nós ganhamos Muitos irmãos Deram presente Mandaram presente Para a pastora Ângela Para o pastor Gabriel Obrigada Vem mancar Já está aí Já está aí Com a caneca Pois é E amanhã Vou mostrar Para vocês Isso é uma coisa Que nos dá A Ana Lúcia Dalarme O céu se abriu Naquele lugar Ela estava lá Ana Lúcia Dalarme Deus abençoe Foi um culto Muito abençoado Um culto maravilhoso Em nome de Jesus Amém E se eu perguntar Quem é Que se preocupava Muito com a opinião Dos outros Só que vai aparecer A gente dizendo Se preocupava Você quer viver Para o mundo Quando eu digo Você eu estou dizendo Os que vivem assim Não Não viva não Porque você não Não tem quem Agrade o mundo Viva para Deus E deixe Deus Trabalhar na sua vida Não se preocupe Tem muita gente Dentro das igrejas Irmãs que vão Para a igreja Vestem aquela roupinha Aí chega na igreja Está ali Ela fica olhando Assim De cantinho de olho Aí quando tem um irmão Olhando para ela Ela já pensa Está olhando Para o meu vestido Está olhando Para a minha sandália Está me achando feia Eu não fiz chapinha No cabelo Eu não sei o que Eu isso Eu aquilo Vera Santos Está aqui com a gente Vera Deus abençoe Querida Fica preocupada Com tudo Quer vestir roupas Para agradar o mundo Não vai a salão Porque se é crente Não pode ir a salão Quem disse isso? Pode ir sim Arrumar seus cabelos Ficar bonita Ir para a igreja Linda Maravilhosa Se arrumando Para o seu homem Se você tiver homem E para Jesus Que é seu noivo A Vera Santos Diz É verdade Pastor O importante É o que Deus Pensa de mim Exatamente Exatamente Eu fui muito criticado Ainda hoje eu sou Muito criticado Tem gente dizendo Coisas Porque o ministério Pão da vida Ele é um ministério Diferente Sabe o que foi Que eu encontrei agora Em Foz do Iguaçu Em São Paulo Irmãs dizendo para mim Pastor Depois que a gente É pão da vida É difícil É de outra igreja Porque a gente Não aceita mais Ser enganado Pastor A gente não suporta Mais ser enganado É difícil Porque a gente Conheceu a verdade É verdade Né Muitas igrejas Trabalhando com mentira Com engano Com tudo Só Jesus na causa Muito bem Vamos orar Pega o seu azeite Vamos consagrar a Deus E vamos viver Para Deus Para Deus Foi o que Deus disse Jesus falou o que? Para Samuel Lá na casa de Jessé Quando foi ungir Davi Olha aí A Marliette Alexandre disse Eu estou melhorando agora Depois do ministério Pão da vida Amém Glória a Deus Por isso Né Fernanda Silva Botou Eu não vou para o salão Porque eu não tenho dinheiro Mas vai ter Em nome de Jesus Viu Profetizo na sua vida Portas abertas Benção de Deus Para você arrumar os cabelos E ficar bonita para Jesus Na verdade Jesus disse para ele Olha Samuel Samuel tinha escolhido Eliabe Que era bonitão Samuel Você vê A aparência Eu vejo O coração Eita glória Você está escolhendo O soldado valoroso Do exército de Davi Eu estou escolhendo O pastorzinho de ovelha Que está lá de trás do rebanho Eu escolho o improvável Eu escolho o fraco Para confundir o forte Eita glória Eu escolho aquele Que não é nada Para confundir O que acha que é tudo É Glória a Deus Paulo de Helena Nascimento É meu alimento diário Essa igreja Obrigado minha amada Deus lhe abençoe Viva para Deus Vamos orar Cadê o azeite Foi tanto testemunho de cura Irmãos Eu fiquei muito feliz Que eu encontrei Lá em São Paulo Lá em Coelho Iguaçu A irmã Dalva A irmã Dalva Ela Ela me deixou muito alegre Porque Ela me contou O testemunho da filhinha dela Levou a filhinha dela Para me ver A filhinha dela Tinha problemas De esquizofrenia E ela disse Pastor minha filha Sofria tanto E O senhor orava E a gente recebia Aquela oração O senhor fez uma oração De cura por ela E eles são Um casal de pastores Tanto ela como o esposo São pastores E naquele dia Que o senhor orou Pastor Nós recebemos a cura dela E Deus curou ela Oh glória a Deus E ela foi lá Dar o testemunho Mostrar a vocês aqui É bem rapidinho É só dois minutos Ela foi lá Dar o testemunho Para a glória de Deus A glória e o louvor É dele É ele que faz Essas coisas maravilhosas Eu tive tantos Testemunhos de cura Coisas maravilhosas Escute aí Só para aumentar a sua fé Porque nós vamos orar Agora pela cura Isso aqui é para aumentar A sua fé Coração grata a Jesus Cristo Por esse encontro maravilhoso A Irmã Dal Irmão Ernesto Irmã Deoneite E para glorificar o nome do Senhor Jesus Nós queremos falar Da cura que o Senhor Operou na vida Deoneite Deoneite Tinha um problema De esquizofrenia E foi curada Ao ponto Mandar o médico Tirar os medicamentos Eita Glória Glória a Deus Aí ela chegou a pesar 98 quilos Tirou a medicação Hoje ela está pesando 50 e 10 Aí Emagreceu rápido A vesícula não aguentou Aí tivemos que operar a vesícula Por isso que nós não estamos aqui Mas para um Reiglória do Senhor Vindo e dar o testemunho pessoal Glória a Deus E glória do Senhor Jesus Por isso nós temos propósito Com a casa do Pai Quando vida nós tivermos Amém Inclusive ela é Uma das mantenedoras da obra Ajuda a obra Com seus livros Suas ofertas E ela apresenta Que deu quantos filhos? 45 filhos Me deu outra pessoa É Que maravilha Glória ao Santo Nome De Jesus Cristo Glória a Deus O Deus continue a bênção E eu quero aproveitar Para fazer uma oração Pela sua oração Amém Quero orar dizendo Santo Deus Até no Pai Nós estamos diante aqui Do Teu milagre Na Tua mão poderosa Seu coração Cheio de misericórdia Que eu apelo na vida Da Teu Deus E a fé da Tua filha Da água Da Teu filha Nós queremos pedir Que o Senhor Derrame Toda a sua Depesa dos céus Sobre a vida Desta família Que o Senhor Possa realizar Os sonhos Dar saúde A Cunha Crédito E mandar A Tua filha Toda a Tua filha Dando a Teus filhos A prosperidade Abençoando-lhe Abençoando-lhe Do Pai Em todas as áreas De Suas vidas Guarda Teus filhos E debaixo da Tua Santa Maravilhosa Abençoa esta família Porque é uma família Que Te ama E não despreza Tua palavra E nem o Teu nome Por isso pedimos A Tua bênção A Ele E para a irmã Aninha Que também está aqui Representando a Tuaia Muito obrigado Agradecemos Em nome de Jesus Amém Jesus Amém 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 Ela disse Agora eu quero ir lá A mensagem de hoje Vem no Salmo 91 Versículo 2 Neste Salmo Deis Tu és o meu refúgio A minha fortaleza O meu Deus Em quem eu confio E aí Eu quero Falar sobre o amor de Deus O amor de Deus Que é sobretudo um amor Inigualável Não tem igual Amados Nós temos uma certeza na vida Qual é a certeza, pastor? Nós temos um grande amigo infalível Infalível, infalível Tremendo Jesus Cristo Na vida nós temos muitos medos Somos Abalados Por muitas situações Às vezes você Arruma de um lado A desarruma do outro Às vezes você está olhando Para a frente E os acontecimentos Querem levar você A olhar para trás Olhar para o passado E olha O inimigo é profissional Em fazer você olhar Para o passado Querer que você Volte ao passado E quando ele quer Que você volte ao passado Ele está querendo Que você volte Para você ser acusado Nunca para você reviver Os momentos bons Nós só vivemos Nossa luta nessa guerra espiritual Já é muito grande E em contrapartida a isso Vêm todas as outras lutas As lutas com a família Com os amigos Com a igreja Olha só Preste atenção aqui Só para você Né Para você ver Como as coisas Não são fáceis O apóstolo Paulo Em 2 Coríntios 11 O apóstolo Paulo Estava escrevendo Olha só A declaração de Paulo Em 2 Coríntios 11 A partir do versículo 24 Ele diz Recebi dos judeus Os judeus Era como ele Ele era judeu Recebi dos judeus Ele está falando de pessoas Irmãos dele na fé Irmãos que estavam Da mesma nação que ele Eu estou lendo 2 Coríntios 11 A partir do 24 Recebi dos judeus 5 quarentenas De açoito Menos uma É porque a lei romana Dizia que a pessoa Tinha que receber Aquela chibatada Em praça pública Na frente de todo mundo Tinha que Tirar as roupas Receber nas costas Aquilo cortava Saia sangue Eram 40 chibatadas Cada vez Menos uma Ficava 39 Que era como se fosse Os romanos diziam Que por dó do castigado Tirava uma chibatada Recebi dos judeus Dos judeus 5 quarentenas Quer dizer 5 vezes Ele recebeu 39 chibatadas Em cada vez Recebi dos judeus 5 quarentenas De açoito Menos uma Três vezes Fui açoitado Com varas Uma vez Fui apedrejado Três vezes Sofri naufrágio Uma noite Um dia Passei no abismo Em viagens Muitas vezes Em perigos Dos rios Em perigos De salteadores Em perigos Dos da minha nação A própria O próprio povo Perto dele Queria matar ele Em perigos Dos gentios Em perigos Na cidade Em perigos No deserto Em perigos No mar Em perigo Dentre os falsos Irmãos Em trabalhos E fadiga Em vigílias Muitas vezes Em fome E sede Em jejum Muitas vezes Em frio e nudez Ele está dizendo Muitas vezes Passei fome Porque estava fazendo jejum Mas outras vezes Passei fome Porque não tinha o que comer Mesmo Além das coisas Exteriores Me oprime a cada dia O cuidado De todas as igrejas Paulo estava dizendo Das lutas Que o crente enfrenta Meu Deus do céu Como é que a gente Vai conseguir Passar por tudo isso Negando a nós mesmos Não nos considerando Merecedores De absolutamente nada Entendendo que Se Jesus Cristo Passou pelo que ele passou Que direito temos nós De não querer passar Sofremos muito Com relação Ao comportamento De outras pessoas Ao comportamento Do mundo Que não aceita Sua fé Das perseguições O cristianismo É a religião Mais perseguida Da terra Porque é a religião Que ama É a religião Que não Não enfrenta as pessoas Com armas na mão Você vê tanta gente Falando dos crentes Dos pastores Dos padres Das pessoas Que são religiosas Por quê? Porque eles sabem Que a gente Não faz mal a ninguém A gente perdoa E ora Jesus disse Se bater De um lado Do rosto Oferece A outra face Agora vê se Eles falam Mal dos muçulmanos Um tempo Desse um jornal Na França Vocês se lembram disso? O jornal Na França Fez uma charge Uma charge É um desenho De Maomé Os muçulmanos Invadiram o jornal Mataram Não sei quantas pessoas Lá Ninguém no mundo Tem coragem De falar deles Por quê? Porque eles são violentos O que dizem Aqui no Brasil De nós cristãos Se fosse com os muçulmanos Meu Deus do céu Mas nós somos perdão Nós somos amor Deus nos instruiu A amar A perdoar Por isso que a palavra Diz que o Senhor É o meu refúgio É a minha fortaleza O meu Deus Em quem eu confio? Confio em Deus Confio na Na misericórdia dele Entendeu? Então eu não tenho Por que querer Que uma pessoa Ou outra Faça exatamente Aquilo que eu quero Que seja feito Né? Eu preciso dizer Que Eu preciso dizer Que Eu não tenho Outra coisa Glória a Deus Eu não tenho Outra coisa A fazer A não ser Perdoar Porque o perdão Me liberta O perdão Te liberta O perdão Nos liberta Dessa angústia De odiar E viver Com ódio Dentro de nós Lembre-se Que Deus Nos criou Para o paraíso E não Para este mundo Louco Que nós vivemos Deus nos criou Para amar E não Para odiar Deus nos criou Para fazer o bem E não o mal Então quando nós Fazemos o mal Quando nós odiamos Nós sofremos Sofremos As vezes Mais de quem Do que aquela Pessoa que recebeu De nós Uma palavra Mal colocada Uma atitude Mal feita Nós precisamos Viver para Deus E com Deus Para termos paz No coração A mensagem de hoje É para você pegar Todos os seus problemas Todas as suas dificuldades E colocar na presença De Deus Naquela época Que Paulo Andava pregando O apóstolo Paulo Nada parava Paulo Paulo passou Por tudo isso aí Que eu li Açoites Naufrágios Foi apedrejado Pelos irmãos da fé E ele não desistiu Ele continuou Fazendo o bem Pregando a palavra Salvando almas E buscando pessoas Para conviver Ao lado de Jesus Cristo Mas que homem Tremendo esse homem Não Não era o homem Que era tremendo É o Deus É o Deus Que vivia nele Que é tremendo demais É o Deus Que vive em mim Que vive em você É o mesmo Deus De Paulo Se você tiver a opção De fazer o bem Ou o mal Faça o bem Se tiver a opção De odiar Guardar rancor Ou dar o perdão Dê o perdão Porque você vai estar Fazendo aquilo Que Deus manda Não diga Nunca não vou fazer isso Porque fulano não merece Não se teu inimigo Tiver sede dele De beber Se tiver fome dele De comer É o que diz A palavra de Deus Nós precisamos ter Acima de tudo A aparência de Cristo Olha que coisa linda aqui Presta atenção Que coisa abençoada de Deus Ah meu Deus Às vezes é tão difícil Deus Você amar Para quem não te ama Mas Deus manda Ele diz assim Olha 1 Coríntios 13 Ainda que eu falasse A língua dos homens E dos anjos Se não tivesse amor Seria como o metal Que soa Ou como o sino Que tinha Quer dizer Fazia barulho Mas não tinha vida Ainda que tivesse O dom de profecia E conhecesse Todos os mistérios E toda a ciência Ainda que tivesse Toda a fé De maneira tal Que transportasse os montes Se não tivesse amor Nada seria Ainda que distribuísse Toda a minha fortuna Para sustento dos pobres Ainda que entregasse O meu corpo Para ser queimado E não tivesse amor Nada disso me aproveitaria O amor Ele é sofredor É benigno O amor não é invejoso O amor não Não trata com leviandade Não se ensoberbece Não se porta com indecência Não busca Não busca os seus interesses Não se irrita E nem suspeita mal Não foga com a injustiça Mas foga com a verdade Tudo sofre Tudo crê Tudo espera Tudo suporta O amor Ele nunca falha Profecias Serão aniquiladas E havendo línguas Cessarão Havendo ciência Irá desaparecer Porque em parte Conhecemos E em parte Profetizamos Mas quando vier O que é perfeito Então o que é em parte Será aniquilado Quando eu era menino Falava como menino Sentia como menino Discorria como menino Mas agora Que cheguei a ser adulto Acabei com as coisas De menino Porque agora Vemos por um espelho É enigma Mas então Veremos face a face Está falando do nosso encontro Com Jesus Cristo Veremos face a face Agora conheço em parte Mas então conhecerei Como também sou conhecido Está dizendo Agora conheço Jesus Só em parte Mas depois de estar com ele Vou conhecer como ele me conhece Aí o versículo 13 diz Agora pois permanece a fé A esperança e o amor Esses três O maior deles É o amor Eita Deus O maior deles é o amor Então se Deus É o meu refúgio É a minha fortaleza O meu Deus Em quem eu confio Eu vou me refugiar nele Quando meu coração Se encher de ódio Eu vou buscar em Deus Para tirar do meu coração Aquilo que não agrada a ele O Senhor precisa Fazer uma grande obra No coração de cada um de nós Porque mesmo que nós Tenhamos essa Essa maravilha Essa vontade De estar com Deus Sempre vai existir Aquele Aquele velho homem Querendo saltar De dentro de nós Querendo responder por nós Querendo falar por nós Mas Deus está dizendo assim Me deixa trabalhar em você Me deixa trabalhar em você Porque eu sei Eu sei o que você precisa Para ter a minha presença E o Espírito de Deus Nos revela tudo Descanse em Deus Eu sei que eu estou falando Para pessoas que estão Tristes Abatidas Decepcionadas Com muitas coisas Talvez você tenha chegado Aqui hoje Nessa mensagem Com o coração dolorido É possível Eu até acredito Que tenha pessoas Que passaram a noite inteira Acordados Preocupados com palavras Que ouviram Com coisas que Falaram a seu respeito A Deus São tantas coisas Mas Deus está dizendo Viu Lucinha Maria Lucinha Maria Deus está dizendo Descanse em Deus Lucinha Maria Eu quero deixar para você O Salmo 37 Versículos 4 e 5 Para todos que estão aqui Essa palavra poderosa Diz Deleita-te no Senhor Está dizendo Sinta prazer em estar com Deus E Ele realizará Todos os desejos Do teu coração Entrega ao Senhor Os teus caminhos Confia nele E Ele tudo fará Recebe essa palavra Do teu coração Virgínia Estúquima Beijo no seu coração Padeirinha de Jesus Somente descansando em Deus Meu Deus Quantas vezes Meu Deus Eu não perdi o sono Você também Quantas vezes A angústia Bateu dentro de mim Chegava a doer o coração A gente pensava Até que estava Sofrendo um infarto Também era a angústia É assim ou não é? Mas Deus estava dizendo Descansa filho Como um pai carinhoso Ele nos pega assim Diz descanse Descanse porque eu estou aqui Descanse nos meus braços Jogue sobre mim Toda a sua ansiedade E descanse É É pra você descansar E o Espírito Santo Nos revela Tudo Teu Espírito Me revela Quem Tu és Teu Espírito Me revela Quem Tu és Teu Espírito Me revela Quem Tu és Teu Espírito Teu Espírito Me revela Teu Espírito Quem Tu és Tu és Tu és Santo Maravilhoso Maravilhoso Filho de Deus Deus fiel Deus fiel Deus fiel Deus fiel Bem-aventurado sou Porque o Teu Espírito Me revelou Bem-aventurado sou Porque o Teu Espírito Me revelou Bem-aventurado sou Porque o Teu Espírito Me revelou A palavra de Deus em Mateus 16 Jesus pergunta aos seus discípulos e vota quem dizês que eu sou E Simão Pedro respondendo disse tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo E Jesus respondendo disse bem-aventurado és Simão Porque não se revelou a carne nem o sangue, mas meu Pai que está nos céus É pelo Espírito de Deus, é pelo Espírito Santo que nos é revelado Que Jesus é o Cristo e hoje Ele quer revelar ao teu coração a verdade Diga comigo, Jesus tu és o Cristo, tu és santo Tu és santo, maravilhoso, Filho de Deus Digno, Deus fiel, Deus fiel Tu és santo, maravilhoso, Filho de Deus Digno, Deus fiel, Deus fiel Bem-aventurado sou, bem-aventurado sou, porque o teu Espírito me revelou Teu Espírito me revela quem tu és 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 Tu és santo, maravilhoso, Filho de Deus Digno, Deus fiel, Deus fiel Tu és santo, maravilhoso, Filho de Deus Deus fiel, Deus fiel Bem-aventurado sou, porque o teu Espírito me revelou Bem-aventurado sou, bem-aventurado sou, porque o teu Espírito me revelou Teu Espírito me revela quem tu és Teu Espírito me revela quem tu és Teu Espírito me revela quem tu és Ah, 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 ah Minhas forças estão acabando Eu sozinho não consigo, pai Aba, sou dependente de ti Minhas forças estão acabando Eu sozinho não consigo Aba, sou dependente de ti Aba Pai, sou dependente de ti Pai, sou dependente de ti Meu pai, sou dependente de ti Eu creio nas tuas promessas Eu creio no teu amor Eu creio no teu cuidado Eu creio no teu amparo Eu creio nas tuas promessas Eu creio no teu amor Eu creio no teu cuidado Eu creio no teu amparo Meu pensar e meu agir Meu deitar, meu levantar Meu caminhar Sou dependente de ti Eu creio nas tuas promessas Eu creio no teu amor Eu creio no teu cuidado Eu creio no teu amparo Eu creio nas tuas promessas Eu creio no teu amor Eu creio no teu cuidado Eu creio no teu amparo 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 Minha fragilidade Eu sou dependente de Ti Será muito bem-vinda Glória a Deus Vamos lá, pedido de conselho Boa noite Pai do Senhor Eu me chamo Vilma O meu pedido de conselho é que Há três anos atrás aconteceu algo comigo Que isso vem me causando muito sofrimento já há três anos Eu fui para o Ceará, eu morava aqui no Rio Aí fui embora para o Ceará Chegando lá, eu fiquei Me envolvi com o meu primo Ele tinha separado da mulher Aí estava morando com outra Há pouco tempo Aí ele ficou falando que não tinha nada sério com ela Que poderia resolver a vida dele a qualquer momento e tal Aí acabou que eu fiquei Nessa que eu fiquei Ele ficou enrolando, enrolando Aí eu mesmo não aguentei e contei tudo para ela Nisso que eu contei isso tudo para ela Ele ficou com raiva e ficou com raiva porque ele falou que eu não esperei ele resolver Aí tudo bem Ele me bloqueou e a gente ficou sem se falar Aí depois ela se separou dele e tal Aí só que depois ele veio atrás de mim de novo falando que gostava de mim e que não me queria como prima Queria eu como mulher e tal Aí acabou que eu voltei Sendo que nessa que eu voltei Eu fiquei sabendo que ela ficava indo dormir com ele Aí eu sei que foi muita confusão E nisso eu comecei a ficar perturbada Não queria mais ficar dentro de casa Não ligava mais para nada Sabe, perturbada, perturbada mesmo Queria sumir aquela angústia Chorando direto, sofrendo Acabou que eu vim embora Larguei tudo para lá E vim embora para cá, para o Rio de Janeiro Aí eu fui para a igreja O pastor revelou Passou a revelação que eu estava sofrendo com obra de bruxaria Que a pessoa queria acabar com a minha vida Aí eu fiquei meio assim sem acreditar E as coisas de Deus não deixam a gente confuso Foi, ele falou Eu sonhei com ela E voltei para a igreja outra vez Ele falou que para eu não ter dúvida Que Deus estava mostrando a pessoa em sonho Que estava fazendo isso comigo De lá para cá, pastor Eu fiquei aqui no Rio Eu não gosto aqui do Rio Eu tenho vontade de ir para lá Passei um tempão sem ir para lá Quando foi agora em janeiro Eu fui Acabou que ele veio atrás de mim de novo Acabou que eu fiquei com ele de novo Voltei muito mal Muito mal Mal por eu ter ficado Mal por eu ter pecado Porque eu sou da igreja E isso me traz tanto sofrimento Sofrimento E eu gosto dele E eu sinto que ele sente algo por mim Só que ele não se decide Ele fala que não é feliz e tal Nesse meio termo tem muita obra do mal Quando eu vou para o Ceará Eu não tenho prazer de ficar na minha casa É aquela angústia Eu passei um mês de férias lá chorando direto E eu falei Senhor, eu quero morar no meu lugar Mas eu quero ter paz Eu quero viver Pastor, eu não sei o que fazer Eu não sei o que fazer Eu achava Por eu já estar três anos longe dele Que eu tinha esquecido E eu não esqueci Entendeu? E a minha tia Que é a mãe dele Eu amo ela Amo ela de verdade Assim como se ela fosse minha mãe E aí eu fico meio apreensiva de ir lá Eu não tenho prazer Quando eu estou no Ceará Meu destino é de sumir de lá E eu quero voltar a morar lá Mas eu quero ter paz E eu não sei o que eu faço Com esse sentimento Porque se eu voltar pro Ceará Com esse sentimento Eu não sei o que fazer Porque ele não me deixa em paz Ele fala que gosta de mim e tal Mas não se decide Mas eu sei que no fundo No fundo tem muita obra do mal Pastor, o que eu faço Em relação a isso? Eu espero o tempo de Deus De eu voltar Ou... Porque sei que se eu voltar agora Pelo sentimento que eu tenho por ele Eu vou acabar caindo de novo Igual eu caí Eu passei três anos sem ver ele Quando eu vi Aconteceu o que eu não queria Que acontecesse Mas infelizmente aconteceu E eu não sei o que eu faço Eu não sei E eu sinto Eu sinto o que ele sente também por mim Mas não se resolve E eu não posso viver nessa Eu quero crescer espiritualmente Eu quero viver pra Deus Eu tenho muito desejo em crescer E isso tá me atrapalhando muito Na minha caminhada com o Senhor Entendeu? Eu não sei, pastor Eu queria muito Que o Senhor me desse um conselho Mesmo assim Porque eu vejo muito Seus conselhos É muito sábio Por favor Eu só não quero que o Senhor Fale o meu nome Mas eu gostaria muito De ouvir um conselho Da parte do Senhor Da sua boca Fica na parte do Senhor E eu nunca fui feliz Na minha vida sentimental Nunca, nunca, nunca Meu primeiro namorado Eu gostei dele a vida toda A vida toda Ele veio pra Capurri Arrumou outra pessoa Eu morei oito anos Com o pai da minha filha Que eu tenho uma filha Mas nunca consegui gostar Do pai da minha filha Eu gostava desse rapaz Que morreu, né? Aí agora, pastor Minha vida toda Eu vou ficar gostando De uma pessoa Com outra pessoa Isso é uma maldição Tá repreendido Eu não aceito isso Na minha vida Eu quero ser feliz Eu quero ter uma pessoa Pra mim E assim Eu queria muito Que fosse ele Mas infelizmente Ele não se decide E eu não sei O que fazer Nessa questão Amém, minha amada Assim como você já disse Que nunca foi feliz Né? Em um relacionamento Seu Isso não deixa De causar Temor Em amar Olha como você disse Assim Eu tenho medo De voltar lá E cair com ele De novo Né? Nós quando Amamos E somos decepcionados A gente Geralmente Se tranca Isso é Isso é uma coisa Automática Sem querer A gente se fecha A gente se tranca O que existe De pessoas Com o coração Fechado Trancado Com o coração Completamente Fechado Sem querer Nada Sabe? Eu não quero mais nada Pessoas que passaram Da solidão Para a solitude Ainda ontem A gente foi pra igreja Falando sobre isso Pessoas que passaram A amar A solitude O que é que é isso? Eu amo estar só Por que? Não, porque já fui traído Demais Porque Já me decepcionaram Demais Eu não quero mais Passar por isso Então eu prefiro Ficar só Especialmente Mulheres Acontece com os homens Também Mas numa escala Muito maior Com as mulheres Por que? Porque o sofrimento Foi grande O amor Decepcionou Muitas vezes Muita tristeza Muita dor Muito sofrimento Né? E o conselho Que eu vou dar a você É que entregue Essa direção Da sua vida Nas mãos De Deus Porque as vezes Nós somos Apressados Em querer Que as coisas Se resolvam E são coisas Que a gente Quer que seja Para a vida toda Como casamento Por exemplo A gente fica As vezes Querendo Você sabe Qual é A sensação Que a pessoa Tem Quando perde Um amor É uma sensação De perda Terrível Eu digo Eu já passei Por isso Eu sei o que é isso E quando é Aquela paixão Avassaladora Quando é Aquela mulher Ou aquele homem Que já se decepcionou Com amor E agora Encontrou alguém Se relacionou Gostou Né? Se realizou E agora Eu quero ficar perto E muitas vezes Aquela pessoa Dá um tchau E até logo Não dá Então nós Precisamos ter Sabe Uma aproximação Uma intimidade Com Deus Para blindar O nosso coração Não para nos isolarmos Deus não criou A gente Para ser isolado Deus criou A gente Para fazer parte De uma Das vidas das pessoas Uma vida sociável E nessa vida sociável Tem as pessoas Que fazem parte Da nossa vida Lá na casa delas Nossos irmãos Nossos parentes Nossos pais Nossos avós Os irmãos em Cristo Mas tem aquelas Que fazem parte Da nossa vida Dentro da nossa vida Dentro da nossa casa Com toda a intimidade Isso é normal Esse medo Que você tem É normal Mas A palavra de Deus Diz que deposite Sobre ele Toda a sua ansiedade Olha aí André Soares Botou Hoje é melhor Estar só Do que mal acompanhada Tem muita gente Dizendo isso Eu já vi Muitas mulheres Dizer Eu não quero mais homem Não quero mais Hoje teve uma Que falou aqui Teve quatro casamentos Já Quatro Imagine a pessoa Passar por quatro casamentos E em nenhum Desses casamentos Ser feliz Olha aí O Paulo Almeida Está dizendo Eu sou feliz Sozinho Na presença De Jesus Então as decepções Elas são fortes E elas destroem E o medo De se decepcionar De novo E a mulher Que é muito A mulher que é muito pior Por quê? Porque a mulher Vai expor o seu corpo Vai deixar Que um homem Que ela acabou De conhecer De repente Conheça seu corpo Conheça Na sua intimidade Daqui a pouco Essa criatura Vai embora Vem outro Vem outro Vem outro Vem outro Isso vai causando Uma rejeição Tão grande Dentro do coração dela Por não acreditar Nas pessoas Eu vou falar Uma coisa Para vocês Às vezes Eu tenho Muita 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 E isso aqui Que eu estou Dizendo a Vocês É uma Coisa Que eu Sinto Porque eu Sou filho A minha Mãe Era uma Mulher Abençoada Maravilhosa Mas eu Sou pai Pai De mulheres Eu tenho Uma esposa Que é Mulher E eu Sei Com a Minha Idade Com a Experiência De vida Que eu Tenho Eu sei Que a Sensibilidade Da mulher É muito Maior Do que Do homem Uma mulher Ela se Fere Com uma Palavra E as Vezes Guarda Isso Pro resto Da vida O homem Se fere Também Mas não é Tanto Mas a Mulher Se fere Uma Palavra Um Olhar A Mulher Se fere As Vezes A gente Vai dar A mão Para uma Pessoa A pessoa Não Pega A gente Já Fica Amagoado Rapaz Eu dei A mão Para Fulano Rapaz Eu passei Com o fulano Falei com ele Ele nem Me respondeu O que está Acontecendo Tem gente Que fica Enculcado Com isso Hoje Eu não Fico Mais não Mas antigamente Eu ficava Falei com o irmão Fulano Irmão Fulano Nem olhou Para mim Fez de conta Que eu nem existia E tudo isso Vai nos magoando Vai criando Dentro de nós Rejeições Agora você Imagine A rejeição De quem Dormiu com você De quem Teve relações Com você De quem Amanheceu O dia Almoçou Jantou A pessoa Que fez parte Da sua vida Em todos os momentos Que foi com você Em cinema Solveteria Pizzaria Mil e um Alegria De repente Acabou tudo E nós estamos Hoje com relacionamentos Muitos Muitos relacionamentos São temporais É só por um tempo A pessoa Qualquer coisa Separação Qualquer coisa Já vai Olha aí Tem uma irmã Falando aí Eu sou viúva Né Tem muitos casos As irmãs Falando sobre isso Então o conselho Que eu dou a você É que você Se refugie em Deus Para tomar Essa decisão Para que Deus Lhe mostre Senhor Fala comigo Senhor Senhor Usa teus profetas Usa tua palavra Usa todos os métodos E meios Que o senhor tem Para falar comigo Para o senhor Falar comigo O que é que eu devo fazer Pai Qual deve ser A minha atitude Como é que eu vou Resolver isso Tem vários comentários Aqui Da Fernanda Cocha Ela colocou Fui deixada no altar Sete anos juntos Namorando E hoje Com 42 anos Não realizei o sonho De ser mãe Fui enganada Olha aí Deixa eu ver aqui Tá vendo aí Eu sou viúva De marido vivo Mas não quero mais Saber de homem nenhum Fui traída Humilhada Enganada Trocada Tá aí Tem uma coisa Que eu me revolto Se eu me revolto Que sou homem Imagina as mulheres Sinceramente Eu fico Quando eu vejo Que os homens Usam A mulher Como um objeto De prazer Imagina uma mulher Vendo outra Ser usada Ela se magoa E o que acontece É que da mesma maneira Tem muitas aqui Que estão dizendo Eu não quero mais Eu estou bem sozinha Até uma maria colocou Eu não quero mais homem Sou viúva há sete anos Vivi 26 anos Com o meu falecido marido Fui muito humilhada E Até meu filho Ele disse Muito humilhada E até meu filho Diz que era meu homem Até o filho Mamãe Eu sou seu marido Aqui pra frente Ele está dizendo assim Eu vou repor Pelo menos não na cama Mas fora da cama Eu vou ser seu marido Eu vou lhe ajudar Vou lhe ver Tem isso também Não é verdade? Porque nós temos hoje Uma grande quantidade De pessoas decepcionadas Tanto homem como mulher Mas mais mulheres Isso é triste irmãos Porque A Leninda Carvalho colocou Eu fiquei viúva Tem dois anos Estou na solidão Mas se Jesus Me der um homem De Deus Eu quero ser feliz Tem uma prima Da pastora Jossa Neto Que eu até já falei Aqui Eu fui na casa dela Ela foi casada Com um homem Muito mais velho Do que ela Não sei quantos anos Mas muito mais velho Do que ela E ela disse assim Quando eu cheguei lá Não vou dizer o nome dela Falei assim Fulana Você é uma mulher jovem ainda Vai casar de novo? Ela fez uma carinha assim Que ela é uma mulher inteligente Uma mulher que é empresária O homem deixou ela Em uma situação privilegiada Ela disse Não Não vai não? Não Por quê? Ela disse Porque eu sei Que não encontrarei Ninguém tão bom quanto ele Que coisa linda Ele foi meu pai Meu amor Foi tudo Então eu sei Que não vou encontrar Homem nenhum Que substitua ele Então eu prefiro ficar só Ela tem os filhos Tudo formado Eu estou aqui sozinha Morando com a minha mãe Cuidando da minha mãe Então para mim está bom O tempo Os anos que Deus me deu Ao lado do meu marido Com a vida tão feliz Está bom demais Olha a cabeça dela Ou seja Eu não comecei bem Deus me deu um homem Que me fez feliz Muito feliz E agora eu vou botar outro No lugar dele Para quê? Para mim me decepcionar Para mim sofrer Para mim ser enganada Não, eu não quero Foi o que ela disse Vamos juntos E celebrar Aquele que nos deu A oportunidade E estamos juntos No encontro da alegria Alô Alba Lúcia Como é que você está Alba Lúcia? Alô Ana Rosa Rezende Eita Sinara Carneiro Alô Ana Como é que está Ana? Tudo bem? Alô Paula Regina Flávia Vieira De Sertãozinho São Paulo Alô Josemara Francelino Na vida a gente aprende que A nossa alegria grande É quando nós passamos por provas E somos aprovados Não é verdade? É Lembra quando você estudava Talvez até E tem aqui vários alunos Que estudam ainda Que estão fazendo vários cursos E quando nós recebemos Aquele diploma Antigamente a gente fazia o primário E tinha um diploma Para o ginasial Lembra disso? Depois do ginasial Tinha um diploma Para o segundo grau E depois Tinha um diploma Da faculdade Eram tantos diplomas Algumas professoras Ensinavam a cartilha do ABC Aquela cartilinha do ABC Aquela famosa cartilinha Da A palmatória Eu creio que muitas pessoas aqui Passaram por essa palmatória santa E Cada vez que a gente recebia As professoras faziam Um diplominha Feito naqueles Mimiógrafos Quem lembra do mimiógrafo Alco? Ela fazia uma Teclava lá Um diploma De alfabetização De Francisco da Echaga Silva Aí depois botava De fulano de tal Ou então deixava em aberto Para escrever com a própria mão E imprimia aqueles diplomas E a gente recebia aquilo Chegava em casa Mãe, mãe Consegui meu diploma Não era assim? Aí Agora A palavra de Deus Vem nos dizer Que Deus prova Nossa fé E que o homem E a mulher de Deus Se alegra Quando é aprovado E a própria palavra Diz Apresente-se ao Senhor Como obreiro aprovado Chiquinha Sai Mas está rindo aí Chiquinha Deve ter levado Uma espalmatória Que você é muito danadinha Mas Chiquinha Eu levei várias Então assim Na sequência da vida A gente conquista cada coisa A gente fica feliz Junto um dinheirinho Compra uma TV Junto um dinheirinho Compra uma geladeira De repente Conquista uma bicicleta Uma moto Um carro A gente vive de conquistas E essas conquistas Elas vão alegrando O nosso coração Só que quando chega Na vida espiritual Na nossa relação Com Deus A gente quer que Deus Seja aquele papai bonzinho Que não faz nada Que não castiga Que não Que nos dá só o diploma Toma o diploma Não Não é assim não Não é assim não Sabe por quê? Porque Deus sabe Que a nossa alegria Será maior Quando nós conquistarmos As coisas E vencermos Com a ajuda dele Mas ter Pagarmos o preço Por aquilo ali Aquilo que você Não paga o preço Não tem valor Olha só Preste atenção Aí na sua casa Onde você mora Olha a comparação Que eu vou fazer Agora que é uma Ilustração Para explicar Essa mensagem De Deus hoje Para o seu coração Aí na sua casa Onde você mora Tem alguma coisa Que custou Menos Você tem outra Que custou mais Você tem objetos Você tem coisas Que você possui Que custou menos E outras Que custou mais Só que a que custou menos Foi você que pagou E a que custou mais Você ganhou E geralmente Na maioria das vezes Nós damos valor Ao que nós pagamos Você ganha um pato e sapato As mulheres Especialmente as mulheres São mais apegadas A essas coisas São mais detalhistas Você ganhou um pato de sapatos Ou um pato de sandálias Vamos supor Que esse pato de sandália Custou 250 reais Você recebeu Foi de presente Você achou bom Quem não gosta De ganhar presente? Todo mundo gosta Você achou bom Mas tem aquela sandalinha De dedo Aquela sandalinha Rasteirinha Que você usa No dia a dia Em casa Para não pesar Para as pernas Que você usa Nos afazeres domésticos Que custou apenas 30 reais Você tem uma sandália Que custou 250 Que você vai usar Para ir para a igreja Para ir para a festa Mas a sandália rasteira É para o serviço de casa Mas você quer mais bem A sandália rasteira Porque custou Seus 30 reais E aquela que você ganhou Você gosta também Mas não é tanto Como aquela Que você Pagou por ela Então o que é que acontece? Deus sabe disso Então Deus sabe Que quando há Um preço As coisas Têm mais valor A gente se sente Realizado Sabe o que é que eu já ouvi E tenho certeza Que você já ouviu E talvez até você Já tenha dito isso Eu só ganho o resto Eu fico recebendo presente Tem mulheres que diz Eu recebo tudo Meu marido me dá tudo Mas eu não queria não Eu queria ganhar O meu dinheiro Para mim comprar É assim ou não é? Tem mulheres que diz Eu cuido da casa Eu cuido dos filhos Eu cuido do marido Ele me dá tudo Mas eu queria trabalhar Eu queria ganhar O meu dinheiro Para mim poder comprar Com o meu dinheiro Para mim comprar Roupa do meu filho Até roupa para o meu marido Comprar tudo Mas eu queria ter O meu dinheiro Ou seja Você queria comprar Pagar o preço Espera aí que eu vou chegar Na mensagem Para você entender Está recebendo aí na cabeça E no coração a palavra? Tem presentes que você recebe De pessoas que você ama muito E como esse presente Que você recebeu Dessa pessoa que você ama muito Ele tem um valor Muito grande para você Eu tenho um relógio Um relógio técnico Skydiver Que a minha neguinha me deu Quando ela estava Grávida de Gabriel Esse relógio Ele tem exatamente 23 anos Vai fazer Que eu recebi ele Agora em julho Faz 23 anos Ela me deu No dia do meu aniversário Eu usei esse relógio Por muitos anos Não uso mais Porque hoje O celular tem tudo Mas ele está guardadinho ali Não adianta me pedir Que eu não doe ele a ninguém Por quê? Porque foi minha neguinha Que me deu E ela estava esperando O grande presente Da nossa vida Que é o pastor Gabriel Então Quando ela me deu Aquele relógio Eu botei ele no braço E usei ele Muito tempo Acho que troquei Pilha dele Umas 3, 4 vezes Nesses 20 Mais de 23 anos O que eu estou Querendo explicar Para você É que tem presentes Que você recebe De pessoas Que você ama muito Que ele tem um valor Maior do que aquilo Que você compra Mas tem presentes Que você recebe De pessoas Que você ama Mas é normal Esse amor É um amor De relacionamento De amizade De amor paternal Filial Mas tem aquele presente Que você guarda E se alguém pedir Você não dá Não Isso aqui foi fulano Que me deu Eu estou Eu estou querendo Falar de preço Porque a pessoa Que comprou Esse presente Na época Que a pastora Jossa Neto Comprou Esse relógio Skydiver Era um relógio Que eu tinha vontade De usar Eu achava bonito Porque eu sou Relogioeiro de berço Trabalhei muitos anos De relogioeiro Era um relógio Que eu achava bonito E queria comprar Aquele que tem Aquela Aquela catraca Que gira em cima dele É um daquele Depois eu vou mostrar Para vocês E esse relógio Eu queria comprar E ela não sabia Mas Deus usou ela Para me dar o relógio Que eu queria ganhar Então tem presentes Que você deseja Mas que você nunca falou Para seu esposo Para sua esposa Para o seu filho Você nunca falou Para ninguém Mas você deseja Quando você menos espera Já aconteceu isso com você De você desejar as coisas Só você e Deus Sabe E quando de repente Olha o presente Nas suas mãos Aí sabe o que É que a gente fala Tudo que eu desejo Deus realiza Mas tem um preço Tem um preço Que você paga Ou alguém pagou Por você Eu quero falar De preço Essa mensagem É para dizer Para você Que Aonde você Vai chegar Aonde Deus Vai te levar Tem um preço A sua salvação A minha Nossa salvação Ah Custou muito caro Para Jesus Muito caro Foi um preço Muito alto Pago ali E o preço Não foi pago A gente imagina A vida de Jesus Como ele pagando O preço Só na cruz Mas imagine Que ele já Nasceu pobre Ele já Nasceu Numa estribaria Entre os animais O seu berço Foi uma manjedoura O seu colchão Foi capim Havia capim Forrando aquela manjedoura E foi colocado ali O Deus Deus todo poderoso Senhor dos exércitos Rei dos reis Colocado numa manjedoura Só para dizer Estou me fazendo pobre Para que você seja rico Aí Jesus viveu Jesus viveu aquela vida De perseguições Até dentro de casa Por parte dos seus irmãos Como está no capítulo 7 Do evangelho de João E tudo aquilo Que ele passou Foi um preço alto Que Deus pagou Pela minha salvação Pela sua salvação Então para Deus Quando ele nos dá um presente E a gente valoriza Esse presente Ele fica feliz Isaías 53 Diz que a alegria No coração de Deus Por ter sacrificado Jesus E a alegria No coração de Jesus Por ter morrido por nós Que cada alma Que aceita ele Como salvador O coração dele Se alegra Por quê? Porque aceitou Meu sacrifício Aceitou Meu presente E esse presente Teve o preço Da cruz Da perseguição Do sofrimento Eu não sei Se você já percebeu Que quando você Leva um presente A pessoa As pessoas Tem gente Que faz assim Ela recebe A pessoa chega E fala assim Olha está aqui Essa pastilha Para você Eu comprei Às vezes aquela pessoa Comprou aquela pastilha Com tanto amor Com tanto carinho É uma pastilha só Custou barato Mas para ela Custou caro Porque fez ela Ir até a farmácia Até o supermercado Fez ela pegar Os seus dez reais Não sei quanto Não importa o valor Mas fez ela Caminhar para comprar E caminhar até você Para entregar Aí tem gente Que fala Tá obrigado Bota de lado Bota de lado Aí você diz Para você mesmo Assim Não deu valor Meu presente Eu comprei Com tanto amor Eu fui na farmácia Eu fui No mercado Comprei com tanto amor Mas não deu valor Por quê? Porque jogou de lado Recebeu Tá bom Obrigado Deus abençoe Você queria que ela Dizesse Rapaz Pastilha Para garganta Obrigado Eu estava precisando mesmo Muito obrigado Deus te abençoe Já abre Uma Bota na boca Você já falou Beleza Quando você dá Alguma coisa A alguém E esse alguém Recebe Não usa A impressão Que você tem É que aquela pessoa Não valorizou O que você deu Quando você dá Um par de calçados Seja para quem for Toda vida Que você vê aquela pessoa Se olha logo nos pés Para ver se ela está calçada Você dá uma camisa A pessoa chega e diz Ei Não serviu não a camisa Eu estou querendo Levar você comigo Até um ponto Que Deus hoje Está querendo falar O seu coração Para nós valorizarmos O que Ele faz Por nós Quando eu era criança Eu levava minhas provinhas Para casa Eu tinha mais ou menos Uns dez anos Minha mãe olhou E falou As suas notas Estão baixas Meu filho Olha Você não vai passar De ano não Mas vou lhe Vou lhe falar uma coisa Se você passar De ano Mamãe vai comprar Uma bicicleta Para você Vai mamãe Se você não perder O ano Passar de ano Mamãe vai comprar Uma bicicleta E eu sabia Que mamãe Nessa época Vivia com muita dificuldade Que nós estávamos sem pai Ela era o nosso pai E a nossa mãe E que ela ia Se esforçar Para comprar uma bicicleta Que não é como hoje Que você Compra uma bicicleta Muito fácil Naquele tempo Era difícil Mas eu Menti a cara Nos estudos Menino Três meses Depois Quando chegou O boletim Do trimestre Mamãe olhou Menino Era nove Nove e meio Dez Nove e nove e meio Daí não baixava De nove Ela me incentivou A buscar Aquela bicicleta E Deus hoje Está dizendo assim Eu estou incentivando Você a viver Para o meu filho Para ganhar A coroa de salvação Aleluia Tem um preço Para ser crente Tem um preço Para ter a salvação Quando você Compra algo É sua Eu ganhei Essa ovelhinha Como todas as outras Que estão aqui Tem um monte ali Que eu vou arrumar Esse final de semana É minha Você é minha É minha ovelhinha Eu ganhei Mas essas ovelhinhas Cada uma delas Custou um preço Os irmãos procuraram Saíram procurando Você tem ovelhinha aí não? Ei, você não sabe Onde é que tem uma ovelhinha não? Saíram procurando O presente Para dar o pastor Chico Chagas A pastora Jóssia Neto Então isso tem um valor Muito grande para mim Porque eu compreendo Que essa demonstração De amor Custou tempo e dinheiro E amor Então a minha salvação A tua salvação Custou a Deus Olhar para o lado Você imagina agora Aleluia Jesus estava aqui Do lado de Deus A Bíblia diz que ele Estava à destra do pai À direita À destra À direita Aí Deus olhou para ele E falou Filho Chegou a hora Sim papai Disse ele Vá lá meu filho Vá Pai Eu vou para a terra Eu vou falar do teu amor Eu vou falar do teu poder Da tua salvação E o que eu vou ganhar com isso Filho Você vai nascer E ser colocado Uma manjedoura Vai ser perseguido A sua vida toda E quando você chegar A idade adulta Eles vão Te bater Vão te judiar E vão te pregar Numa cruz É uma morte horrível Filho Aí você precisa Passar nessa prova Porque se você não passar A gente não consegue Resgatar A nossa criação Aqueles que são Pecadores Serão chamados Filhos de Deus Teus irmãos E Jesus veio Aí Deus Nos dias que Jesus Veio para a terra Deus estava com os olhos Dele contemplando Todo o sofrimento De Jesus E Deus olhava Para o lado E o trono Estava vazio O seu filho Não estava lá E ele olhava Para a terra E seu filho Estava sendo Perseguido Reis Religiosos Da época Que diziam Que faziam parte Do povo de Deus Estavam querendo matar Jesus E um dia Deus viu Jesus Agoniado No Getsemane Jesus disse A minha alma Está triste Até a morte Vocês não podem Vigiar nem um pouquinho Vem comigo Aqueles que ele mais Amou Aqueles que andaram Com ele Vendo a expressão Máxima do amor De Deus Estavam dormindo Ele queria apenas Que eles estivessem Acordados Orando com ele Custou Custou caro Não custou E Deus acompanhou Ele viu tudo Viu Jesus Ser levado Para a casa Para a casa De Anais Depois de Caifás Viu os homens Arrancando O livro do profeta Isaías Diz que eles Puxavam na barba De Jesus E arrancava a barba Pelos poros E saia sangue Dos seus Dos seus cabelos Arrancava seus cabelos Pegaram um pedaço De bambu E batiam na cabeça Dele Depois de ter colocado Nele a coroa De espinhos E vedaram os olhos Dele Batia na cara Dele Dizia Quem te bateu? Zombando dele Porque Jesus Era profeta Era Deus E adivinhava as coisas Sabia o que estava acontecendo E no meio Daquele sofrimento Ali Naquele lugar Ele viu Pedro Aquele profeta Que ele tanto amava Aquele homem Que ele tirou Da pesca Fracassada Para ser um servo De Deus Um grande homem De Deus Perguntarem Para ele Três vezes Você conhece ele? Você é um deles! E Pedro Dizia Não, nunca vi Esse homem Na minha vida E ele escutava Porque estava perto Era no maior pente Da casa Ali No pátio E mesmo assim No meio de tudo aquilo Quando Pedro Negou três vezes Pedro olhou para ele Pedro estava cheio De remorso E Jesus olhou para ele E naquele olhar Uma mensagem Eu te compreendo Pedro Eu te entendo E depois Jesus é levado Para Herodes É devolvido Depois é levado Para Pilatos É colocado No morão Amarrado Apanhando barbaridades E Deus vendo Tudo aquilo E depois Jesus é pregado Na cruz E ele olhava E ele olhava para o pai E dizia Pai Perdoai Eles não sabem O que estão fazendo Ele estava dizendo Eles não sabem O preço Que está sendo pago Pela salvação deles Perdoa-os Jesus estava com medo Da ira de Deus Se acender E mandar fogo ali Consumir tudo Que Jesus sabia Que seu pai Já tinha feito isso antes Mas ele estava Clamando Dizendo Perdoa-os Pai Eles não sabem O que fazem E de todo O ministério De Jesus Cristo O momento Mais difícil Para ele Foi quando Ele olhou Para o cego E o pai Estava de costas Deus virou As costas Dizendo É nosso Eu não suporto mais Eu não suporto mais Ver você sofrer Tanto assim Eu não suporto mais E naquela hora Em meio A tudo aquilo Jesus estava Passando pelo sofrimento Mas estava dizendo Pai Perdoa-os Mas quando ele Viu Aqueles açoites Que ele sofreu Aquilo ali Não foi Não foi duro Para ele não Ele suportou Calado Como veila muda A palavra de Deus Diz que ele Como veila muda Foi levado Ao matadouro Ele ficou calado Cada chicotada Daquela Ele pensava Em mim Em você Ele pensava Na nossa Salvação O seu sangue Jorrava E ele sabia Que aquilo tudo Era para a nossa Salvação Ele sofreu Olhando para aqueles Que ele amava Os que ele amava Açoitavam ele Batiam nele Ele estava Morrendo por todos Israelitas Eteus Romanos Depois ele sai Transportando Aquela pesada Cruz Pelas ruas De Jerusalém Olhando nos Rostos Irmão Você está Percebendo O preço Que isso Custou Para ele Olhar Para todas Aquelas Pessoas E saber Estou Morrendo Por vocês Os soldados Romanos Estão aqui Me açoitando Vão me Crucificar Mas é Por vocês Que eu estou Morrendo Olha o preço Eu quero Chamar a atenção Para o preço O preço Que foi Pago Jerusalém É a cidade Que Deus Elegeu Como a Cidade Dele A Cidade Santa E o Filho De Deus Jesus Cristo Estava Nas ruas De Jerusalém Naquela Via Dolorosa Transportando Aquele pesado Madeira Da Cruz Debaixo Do chicote Romano E sabendo Que estava Caminhando Para o Gógota Para o Monte Caveira Onde Ali Seria Crucificado Com Cravos Romanos Pregado Pregados Em suas Mãos Em seus Pés E que Ali Eles Teria A Blasfêmia Desce Daí Tu não é Filho De Deus Salva-te A nós E mesmo Na cruz Ele salvou Dimas Dizendo Em Em verdade Em verdade Em verdade Vos Digo Que Ainda Hoje Estarás Comigo No Paraíso Oh Aleluias Mas o Momento Mais Difícil Para Jesus Cristo O Momento Mais Doloroso O Momento Mais Triste Foi quando Ele na Cruz Ele sentiu A ausência Do seu Pai Porque ele Viu O seu Pai Pelas Costas Ele Disse Pai Labai Yamas Sabactani Em aramaico Quer dizer Pai Meu Pai Meu Por que Me Desamparaste Pague O preço Para Ter Ele Porque Ele Pagou O preço Para Ter Você Se fosse Para Falar De um Grande Amor Falaria De Jesus O meu Senhor Que aos Poucos Foi Até O fim Por Mim Lá Na Cruz Suportando Tanta Dor Já Cansado De Andar Pela Cidade Carregando A sua Pesada Cruz Eu Eu Jamais Vim Tão Grande Amor Pra Salvar O pecador Da Grande Condenação Cordeiro Santo Imaculado Sem Sem Santo, imaculado, sem mancha e sem pecado. Eçaça o céu a interceder por mim, eis o alfa, o ômega. Princípio e fim. Como ser humano Jesus sente o sede, mas como Deus Ele é a guarda-vida. Como ser humano Jesus sente o fome, mas como Deus Ele é o pão da vida. Como homem Jesus era o Cordeiro, mas como Deus Ele é o leão. Eu jamais vi tão grande amor, pra salvar o pecador da grande condenação. Cordeiro Santo, imaculado, sem mancha e sem pecado. Eçaça o céu a interceder por mim, eis o alfa, o ômega. Cordeiro Santo, imaculado, sem mancha e sem pecado. Cordeiro Santo, imaculado, sem mancha e sem pecado. És o alfa, o ômega, princípio e fim Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus Vamos trazer Esse pedido de conselho Boa tarde, pastor Chico A paz do Senhor, tudo bom? Pastor, eu queria que o Senhor me tirasse uma dúvida E me aconselhasse ao mesmo tempo Amém Eu sou casada com meu marido Casada, sim, num papel todo há dois anos Mas a gente só casou no civil Entendeu? E eu convivo com ele há dez anos A gente me convivia há dez anos E quando eu engravidei Tive a nossa primeira e única filha Isso é quase três anos atrás E nós resolvemos legalizar Legalmente sou casada com ele Só no civil há dois anos e meio E a nossa história minha com meu marido É muito turbulenta, né? Envolveu muitas traições Ele me traiu E eu amava muito ele Perdoei e voltei pra ele Aí, quando a gente casou Uns dois anos atrás Eu me envolvi com um homem Acabei traindo meu marido, né? Cometendo o pecado da dutéria Eu tive esse relacionamento com esse homem Há dois anos Quase dois anos E eu tava tão envolvida com esse homem Que eu tava tão cega Pela paixão Que eu comecei a maltratar meu marido Meu marido começou a perceber Eu tava a um ponto de deixar realmente O meu marido, né? Pra ficar com ele Com esse outro homem Na época, esse homem Ele era casado também Vivia em relacionamento Como todo papo de homem, né? Dizendo que o relacionamento Com a mulher não é bom Isso, aquilo E eu acreditei Realmente achava que Ele fosse deixar a mulher dele Mas realmente A mulher deixou Porque descobriu a traição dele Com uma outra mulher E a mulher deixou ele Ele Tá solteiro Aí O que eu fiz? Eu peguei Tava muito incomodada Me sentindo muito ansiosa O pecado Tava me cobrando Tudo tava me cobrando Eu me sentia Não tinha paz Pastor, não tinha paz Era Não vivia em paz Com aquilo Porque eu vivia ansiosa Com medo de O meu marido Descobrir Ansiosa de eu Querer ficar com aquele homem Aquele homem Não queria ficar comigo Eu vivia Eu vivi momentos Angustiantes Na minha vida Até que por fim Eu contei pro meu marido, né? Quando Esse homem Mantinha um caso Foi embora Pra outra cidade Depois que a mulher Deixou ele Aí eu fiquei Me senti só Desolada Aí foi que eu Tava tão apaixonada Por ele Aí que eu tava Tão perturbada Tão Cheia Eu peguei Confessei pro meu marido Que Eu havia Traído ele Quase um ano Com esse homem Se ele me perdoava Ele me perdoou Porque Tinha acabado A gente tinha uma filha E ele me perdoou Decidiu que ia ficar comigo Porque Ele falou assim pra mim Que eu havia perdoado Muitas vezes ele Pelo nosso relacionamento Lá atrás Nas traições Ele se sentia culpado Por eu ter feito O mesmo Ele me perdoou E eu confessei Falei pro meu Verdade Que eu Traí ele E que eu Mantinha sentimentos Por aquele outro homem E que o sentimento Que eu sentia Por outro homem Era mais forte Do que eu sentia Por ele Eu amava O meu marido Mas não gostava dele Era essa situação Aí a gente resolveu Ficar junto Lutando Não sendo fácil Porque eu ainda tava Muito presa Naquele homem Muito presa A paixão O sexo Tudo Me Me prendia Aí aquele homem Depois de um bom tempo Ele entrou em contato De novo comigo E aí eu caí De novo Em tentação Caí de novo No pecado E comecei a atrair De novo Meu marido Via celular Via Mensagens Videochamadas As coisas Que eu não vou Nem falar Mas você não já deve Imaginar o que rolava E eu comecei De novo A tratar mal Meu marido Comecei de novo A querer me afastar Até o ponto De que Eu realmente Dessa vez Eu ia deixar Meu marido Deixar minha família Porque eu ia embora Que esse homem Porque agora Ele tava solteiro Agora ele Não tava mais casado Agora ele já tá Solteiro Não tinha ninguém E eu ia embora Pra lá com ele Tava tão cega Então E meu marido Desconfiado Desconfiado Começou a me cobrar Começou a me pressionar Eu comecei a me distanciar E eu não assumia Que tinha voltado De novo A um relacionamento Virtual A distância Com esse homem Eu não assumia Com meu marido E a nossa vida Entre eu e meu marido A gente foi se afastando Se afastando Se afastando Que a gente já tava Pra se divorciar Porque eu tava cega Pelaquele homem E até que aquele homem Ele Me disse que não queria Mais nada comigo Porque ele já tinha Arranjado o outro E aquilo foi um choque De realidade Eu peguei Cheguei em casa Eu chorei Chorei muito Chorei muito Porque eu gostava dele Tava planejando ir Mas Botei minha cabeça Num lugar E Orei pra Deus Eu olhei pra minha filha Olhei pro marido Meu marido me trata tão bem Meu marido me trata tão bem Uma pessoa tão boa comigo E eu falava pra Deus Por que que Eu continuava gostando Daquele homem Que me tratava tão mal Que não tava nem aí pra mim Que não se importou Nem um pouco Com meus sentimentos E é que eu peguei Decidi ficar com a minha família Eu falei assim Não Deus Eu quero ficar com a minha família Eu quero ficar com o meu marido Eu não sei Mas de alguma forma O Senhor vai me curar Porque eu não quero mais Trair ele Eu não quero mais Essa vida de pecado Eu não quero mais isso E O conselho é que se Eu devo confessar Esse pecado Pro meu marido de novo Que eu voltei A me relacionar Com aquele homem Ou se eu devo Só confessar mesmo Pra Deus E seguir em frente E Se eu confessar Só pra Deus mesmo Se só Eu e Deus Souber Porque já me aconselharam isso Que eu tenho que Confessar pra Deus Tenho que confessar Pra Deus O meu pecado Que eu não precisava Confessar pro meu marido Que eu bastava Só confessar pro Deus Que Deus é fiel Pra me perdoar E orar pra Deus Me curar E eu Eu lhe peço Esse conselho Se eu devo Confessar isso Pro meu marido Que eu Voltei a me relacionar Com esse homem Que eu Voltei a Atrair ele Vistualmente Fazer planos E a deixar Ele Pra ficar com o outro E Eu só devo Confessar só pra Deus E orar pra Deus E eu Peço pro Senhor Confesso Esse pecado Pastor Pro Senhor E pra todos Que estiverem Vindo E com Autoridade Que o Senhor Tem Porque eu vejo Que o Senhor É muito usado Por Deus E que o Senhor Posso orar por mim Para que eu possa Ser sarada Porque realmente Eu quero Eu olho pra minha filha E ela fala Mamãe Mamãe E eu Nossa Jamais Vou deixar Deixar minha família Deixar minha família O que eu tenho O que a gente lutou Pra construir E Eu percebi assim Que eu amo Meu marido Mas eu não gosto Mais dele É estranho Eu falar isso Mas eu Acho Eu creio que Eu vou voltar A admirar meu marido Vou voltar A gostar Porque Ele é tão bom É tão bom Uma pessoa boa Ele errou Mas ele nunca Levantou a voz Pra mim Nunca levantou A voz Pra mim Nunca Me Me negou Nunca me tratou Mal A não ser Realmente Quando Eu precisei E Eu Agradeço Muito Amém Amada Amada A vida Da mulher Com o esposo Ela é muito Parecida Com a vida Da igreja Com Jesus Cristo Nós Igreja De Jesus Nós somos A noiva dele E Assim como Você ficou Muito perturbada Muito inquieta Naquela dúvida Entre o amante E seu esposo E as vezes Acreditou Nas promessas Do amante Que todo amante Promete que vai Largar a esposa Essas 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 Coisas Elas Parecem Muito Com o mundo Porque o Diabo É o amante Indesejado Para qualquer Vida Porque nos Leva a Perdição Nos leva A sofrermos Mas que bom Que você Teve os seus Olhos Abertos Para ver A importância Que tem O seu marido Felizes São aquelas Que conseguem A tempo Salvar O seu Casamento E preservar A sua Família Eu Sendo Você Você Já Confessou A ele A primeira Traição Já Teve O perdão Dele Eu Percebi No seu Áudio Que há Um arrependimento Muito Grande No seu Coração E Que você Está Inquieta Por ter Caído Novamente Mas eu Eu creio Que você Não Cai Mais Porque Você Mesma Disse Eu Não Sei Como É Que eu Deixava O amor Do meu Marido Para sair Com um Homem Que me Maltratava Não Parece Com o Mundo A gente Do lado De Deus É Abençoado Do lado Do diabo É Judiado Né O inimigo Que é Judiado A gente Porque Eles Não sabem O valor Que nós Temos Não Foi Ele Que Nos Criou Então Eu Sendo Você Se Aproximava Mais De Deus O Perdão Devido Ao Seu Arrependimento Com Certeza Deus Já Lhe Deu E E se Você Ficar Inquieta Tiver Uma Inquietação Que Não Lhe Deixa Ter Paz Por Não Contar O Seu Marido Conte Mas Antes Converse Com Deus Porque Há Um Risco Agora Né As Pessoas São Muito Dadas A Dizer Assim Eu Te Perdoei Uma Vez Mas Agora Não Perdo Mais Então A Gente Nunca Sabe Qual Seria A Reação Do Seu Marido Né Então A Gente Tem Que Ter Cuidado É Verdade E Eu Vou Dizer As Mulheres Que Estão Aqui Não Atire Pedra Não Não Atire Porque Eu Conheço Uma Mulher Aqui Em Mossoró E Conheço De Perto Muito Amiga Minha Que Ela Casou Se E Vivia Passando Na Cara Do Marido Que Ele Tinha Sido Casado Com A Prostituta Porque A Mulher Dele Tinha Traído Ele E Ela Essa Que Chamava Ex De Prostituta Fez Pior Do Que A Primeira Fez Pior Porque Traiu O Marido Com Irmão Com Cunhado Isso Aqui Ó Isso Aqui É o Chico Do Corpo Cuidado Cuidado Para não Falar mal De Quem Cometeu Um Pecado Desse Quando Você Apedreja É Danado Para Você Também Ser Apedrejado A palavra De Deus Diz O que É o Cumprimento Da Palavra A Palavra De Deus Diz Antes De Olhar O Argueiro O Argueiro É Um Cisquinho No Olho Do Teu Irmão Olha A Trave Que Está No Teu Olho Com A Medida Que Julgares Serais Julgado Sabe O que Deus Está Dizendo Quando Você Aponta O Pecado Dos Outros Vai Fazer Pior Do Que Ele Tem Que Ter Cuidado Cuidado A Palavra De Deus Diz Quem Está Em Pé Cuide Para Que Não Caia Quando Eu Vejo Um Crente Falando Mal Dos Outros Porque É Pecador Porque É Aquilo Ele É Um Pássaro Baleado No A Baleado É Ferido Ele Vai Cair Lá Na Frente Eu Não Vi Um Até Hoje Aqueles Crentes Que Quer Ser Santão Santo Demais Atira Pedra Em Todo Mundo Lá Na Frente Ele Cai Não Fica Em Pé Mas Minha Irmã Você Está Ferida Eu Sei Que Você Está Mas Que Bom Que Você Salvou A Família E Preservou Seu Casamento Então Agora Zele Do Seu Casamento Ore Para Que Deus Abençoe Blinde O Seu Casamento E O Segredo Sabe Qual É O Segredo É Ter Cuidado Com As Armadilhas Do Diabo Cuidado Porque O Diabo Quando Sabe Que A Gente Tem Uma Fraqueza Ele Vem Exatamente Na Fraqueza É Na Fraqueza Que Ele Vem Cuidado Fique Esperto Porque Esse Demônio Usado Pelo Cão Ele Pode Voltar E Querer Tirar Você Da Presença De Novo Não Seda Eu Vou Falar Um Negócio Aqui Que Não É Segredo Para Ninguém Nós Somos Muito Fraco Nós Todos Somos Fracos Diante Dos Desejos Carnais Somos Ou Não Somos Somos Desejos Carnal Os Momentos De Prazer Da Vida Da Carnalidade Eles São Rápidos Eu Estou Falando De Orgasmo São Rápidos Mas São Duradouros Porque Fica Na Cabeça Das Pessoas E Vou Dizer Porque Eu Estou Falando Aqui Para Mulheres Eu Sei Que A Maioria Que Me Escuta São Mulheres As Mulheres Tem Que Ter Cuidado Com Os Encantos Do Diabo Pastor O que É Isso É Aqueles Galanteios É Os Homens Que Falam Aquilo Que Seu Marido Não Fala Cuidado O Diabo Você É Uma Princesa Ah Se Eu Tivesse Uma Rainha Dessa Da Minha Vida Eu Faria Tudo Para Te Fazer Feliz Como Você É Linda O Diabo Fica Com Esses Encantos E A Mulher Que As Vezes Tem Um Marido Que Não Elogia Ela Tem Um Marido Que Não É Muito Ligado Nas Relações Íntimas Acha Que Porque Já Casou Porque Já Tem Filho Tem 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 Uma Relação Uma Vez Perdida Ele Abra Um Espaço Para Trabalhar Do Diabo Diabo Vai Na Fraqueza Viu Não Vai Pensar Que O Diabo Vai Atacar Pelo Lado Mais Forte Que Não Vai Não Para A Coisa Que É Ruim Ele É Sabido Ele Vai Atacar Você Na Fraqueza Ele Vai Colocar Diante De Você Pessoas Com Biotipo Que Você Gosta Ele Vai Lhe Atacar Exatamente Aí O Cão O Cão É Cruel Ele Sabe O Que Você Gosta Porque Você Diz As Vezes Você Conversando Diz Eu Acho Tão Bonito O Ator Fulano De Tal Tão Bem Feito De Cor Para O Diabo Diz Ela Gosta Daquele Tipo De Homem Vou Mandar Um Filho Meu Cheio Cheio De Demônio Que Está Ali Parecido Com Aquele Ator É Desse Jeito Que Ele Faz Ele Não Consegue Entrar Na Sua Mente Saber O Que Você Está Pensando Só Deus Entra Porque Ele Não Tem Os Atributos De Deus Da Onisciência Onipresença Onipotência Ele Não Tem Isso O Diabo Ele Não Está Em Todo Lugar Ele Não Visita Todas As Mentes Ele Não Sonda Todos Os Corações Porque Se Ele Fizesse Isso Deus Me Livre Mas Ele Vai Mandar Exatamente Como Você Gosta Porque Você Fala Os Homens Falam Meu Tipo De Mulher É Mulher Assim 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 Pronto Ele Diz Ah É Deixa Comigo Deixa Comigo Que Eu Vou Pegar Uma Endemoniada Ali Do jeito Que Você Gosta E Vou Mandar Para Você E Manda E Tem Uma coisa São Atrividas Já Vem Com Tudo Para Cima Aí Se O Camarada Não Tiver No Azeite Do Espírito Cai Mesmo Ou A mulher Cai Não Aceite Galanteios A Nível Angel Botou Capiroto É Inteligente É Ele É Inteligente E Ele Não Vem Com Rabinho Com Seto No Rabo Tridente Na Fique Na Presença De Deus Deus Te Deu Mais Uma Oportunidade Abriu Seus Olhos Por Causa Disso Você Não Deixa De Ser Menos Filha Ou Mais Filha De Deus Não Teus Pecados Deus Joga No Mar Do Esquecimento Exatamente Isso E Sabe O que É Que Eu Percebo Eu Percebo Que As Mulheres E os Homens Que Passam Por Isso Como Eu Passei Nós Somos Mais Gratos A Deus Pelo Perdão Quando A Prostituta Do Vaso De Alabastro Banhou Os Pés De Jesus Com Lágrimas Enxugou Com Seus Cabelos E Ungiu Ele Simão Pedro Não Era Simão O Simão Discípulo Pedro Era O Leproso Que Jesus Tinha Curado Ele Era Fariseu Ele Diz Se Esse Homem Fosse Um Profeta Saberia Que Essa Mulher É Prostituta E Jesus Disse Simão Simão Cheguei 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 Na tua Casa Você Não Me Cumprimentou Com Óscalo Santo Não Passou Azeite Na Minha Cabeça Nem Me Deu Água Para Lavar Os Pés No Entanto Essa Mulher Lava Meus Pés Com Lágrimas Enxuga Com Seus Cabelos Simão Me Diga Uma Coisa Quem Ama Mais Quem É Mais Perdoado Ou Quem É Menos Perdoado Ele Disse A quem É Mais Perdoado Disseste Bem Mulher Por isso Eu te Digo Que Todos Os Teus Pecados Estão Perdoados Que Deus Sare Definitivamente O Seu Coração Vou Trazer Um Louvor Que Saradas Para Sará Com A pastora Márcia Morgana E logo Depois Tem Mais Conselho Mas Não Atire Pedra Atire Pétalas Fui Sarada Para Sará A Outras Ao Te Tocar Tua Virtude Me Curou Tua Presença Me Atrai A Tua Voz Me Traz Paz O Que Eu Sonhava E Precisava Em Te Encontrei Sarada Curada Restaurada Sarada Curada Restaurada A A Palavra De Deus Em Êxodo 15 26 Diz Eu Sou Senhor Que De Sara Pela Unção De Deus E No Poder De Deus Sarada Curada Sarada Curada Sarada Curada Restaurada Restaurada Sarada Para Sarada A Outras Ao Te Tocar Tua Virtude Me Curou Tua Presença Me Atrai A Tua Voz Me Tras País O Que Eu Sonhava E Precisava Em Te Encontrei Sarada Curada Restaurada Sarada Curada Restaurada Sarada Curada Restaurada Sarada Curada Restaurada Restaurada Tua Presença Me Atrai A Tua Voz Me Tras País Do Que Sonhava Precisava Em Te Encontrei Sarada Curada Restaurada Sarada Curada Restaurada Restaurada Sarada Curada Restaurada Restaurada Sarada Curada Restaurada Curada Vem de quatro horas com você Livro do profeta Jeremias Abra aí sua bíblia A Jane Silva está dizendo Eu faço, eu faço também Jane A irmã Até mandei a bíblia dela de volta Também até já está aqui escutando Como é que é o nome dela Jesus Irmã Marta Irmã Marta Rejane mandou uma bíblia para mim Pela Aninha lá do Piauí E ela mandou a bíblia dela Toda escritazinha Assim você pega a bíblia aqui A bíblia dela aqui, ela faz aqui no cantinho Escreve alguma coisa para destacar os versículos Que ela mais gosta E ela mandou para mim essa bíblia Lá em Foz do Iguaçu Mandou Pastor É porque disseram para mim Que Eu não posso escrever da bíblia Que é desrespeito Não irmão Você não pode escrever em cima da palavra Apagando a palavra de Deus Mas escrever, fazer um destaquezinho aqui Em cima, aqui embaixo na aba Aqui na lateral Só para você destacar Para saber onde está aquela palavra Então Não tem problema nenhum nesse irmão Irmã, não tem problema nenhum nisso Eu mandei a bíblia dela de volta Falei para ela Minha irmã Isso é besteira Para que isso Livro do profeta Jeremias Capítulo 17 Nós vamos ler aqui os versículos 7, 8, 9 e 10 Olha o que essa palavra maravilhosa diz Bendito o varão que confia no Senhor E cuja esperança é o Senhor Porque é como a árvore plantada Junta as águas Que estenda suas raízes para o ribeiro E não receia quando vem o calor Mas a sua folha fica verde E no ano de sequidão Não se afadiga e nem deixa de dar fruto Enganou-se ao coração mais do que todas as coisas E é perverso Quem poderá conhecer? Aí no versículo 10 Eu, o Senhor, esquadrinho a mente Provo o coração E isso para dar a cada um Segundo os seus caminhos Segundo o fruto das suas ações Quem é que nunca passou por isso? Quem é que nunca Sofreu um equívoco Dado pelo seu coração enganoso? Quem é que nunca amou Sem ser amado? Fala sério Quem é que nunca Não teve o seu amor correspondido? Todos nós passamos por isso Todos nós passamos por esses Esses enganos da vida Quando às vezes pensamos que estamos certos e estamos errados Amamos quem não merece Nos decepcionamos em quem acreditávamos E levamos uma vida dessa maneira E levamos uma vida dessa maneira Então o que eu quero dizer para você que está ouvindo agora aqui essa palavra É que o meu, o seu coração Quando não tem a direção de Deus Quando não tem o Espírito Santo Ele vive debaixo de engano Ele vive acreditando em falsas amizades Falsos amigos Falsos amores Mas quando nós temos um direcionamento de Deus Nós estamos colocando em Deus As nossas vidas E Deus nos mostra Porque a palavra de Deus diz Poderei eu esconder Alguma coisa do meu amigo Abraão? A palavra de Deus diz Que Deus revela o oculto e o escondido Então as falsas amizades Os falsos amigos Serão revelados O Senhor vai nos revelar O Senhor vai nos dar a direção De como devemos proceder Conduzir as nossas vidas Pelos caminhos que Ele traçar É forte, né? Mas é uma verdade E não é uma verdade qualquer É uma verdade absoluta É uma verdade que está em mim Está em você Está em nós Quando temos Deus Olha aqui a Wanderlúcia Dizendo Muitas vezes me decepcionei Mas o meu Deus vai curando E nos livrando dos falsos amigos É verdade Nosso coração é enganoso Mais do que todas as coisas Por quê? Porque apostamos naquilo Que não deveríamos apostar Porque acreditamos naquilo Que não deveríamos acreditar Porque depositamos A nossa confiança Até a realização Dos nossos sonhos Em quem não deveríamos Em quem não é eterno Em quem não tem condição De nos assistir Em quem quando Chega aquele momento difícil Bate em retirada Vai embora Mas a palavra de Deus Diz que quem confia no Senhor É como planta plantada Junta ao ribeiro Que até na época De sequidão Quer dizer Nas épocas difíceis Continua dando Folhas verdes E frutos Está vendo Como é as coisas de Deus Como são perfeitas As coisas do nosso Deus Como são lindas As coisas do nosso Deus Então é isso aí E nessa palavra Eu quero dizer para você Que Mantenha seu coração Cheio do Espírito Santo Para que ele não seja Um coração que vai Te fazer sofrer Através dos enganos da vida Mas um coração Que vai compreender A importância de Deus Na sua vida A vida é muito cheia De lutas Muito cheia de coisas E nós precisamos Da direção de Deus Para não Não nos decepcionarmos No meio de tudo isso Nós temos O desejo de amar E ser amado E é por isso que Às vezes nos entregamos Às amizades Aos amores da vida E de repente A decepção A dor O sofrimento Mas Deus Deus nos dá A misericórdia dele Para nos mostrar Que ele é Deus E que ele não Vai nos desamparar Talvez eu esteja Falando aqui Para pessoas Que estão passando Por esse processo De olhar Pelo retrovisor da vida E dizer Como eu pude Me enganar Como eu pude Acreditar Nesse amor E olha Que quando a gente Entrega o coração Para pegar de volta Dá um trabalho Danado Dá ou não dá Deixa eu perguntar Aqui a vocês Vamos interagir Aqui Quem foi que já Sofreu decepção Com amizade Coloque eu Se você sofreu decepção No amor Coloque eu Amor Se sofreu decepção No amor Eu estou falando Amor De relacionamento Namorado Namorado Esposa Esposa Aquele negócio Todo Se sofreu decepção Com amor Você vai colocar Eu amor Se sofreu decepção Com amor E amizade Coloca eu Amor E amizade Depois eu vou dizer Eu Adeus Já estou vendo Vocês falando aqui Maria Angélica Botou Muitas Pastor Muitas 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 Vezes Cristina Soares Botou Eu amor Pastor A Valdir Está botando Eu Amizade Pastor Meu Deus Marília Da China Botou Eu Amizade Amor A Joyce Araújo Eu Não foi só Uma vez Não Márcia Teixeira De Belfast Na Irlanda Botou Eu Amor E Amizade Aldilene França Eu Amor Amizade E Família Eita Deus Amor Aí Você Já Perdiu Noite De sono Já Pensando Aquela Hora Que você Deita Na sua Cama E o Travesseiro Parece Uma Pedra Você Fecha Os Olhos Mas O Fechar Dos Olhos Não é O Fechar Da Mente Nem Nem Do Coração E a Pergunta Por que Fez Isso Comigo Eu Não Mereço Isso Estou Vendo aqui Todo mundo Falando Amor Amizade Eu Tudo A Ligiane Castro Eu Tudo Quer dizer Foi de todo Jeito Pastor Família Amizade Amor Geral Pastor Já Fui muito Traída Por amizade J Games João De Deus Botou Eu Família E Amigos Eren Nildes Botou Eu Já Chorei A Noite Toda Dói Né Dói 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 1 João capítulo 4 versículo 18 diz No amor não há medo Ao contrário O perfeito amor expulsa o medo Porque o medo supõe castigo Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor Sabe o que Deus está dizendo? Continue amando Por quê? 1 Coríntios 13, 4 a 8 Porque o amor é paciente, é bondoso, não inveja, não vangloria-se Não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses Não se ira facilmente, não guarda rancor O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade Tudo sofre, tudo crê, tudo espera Tudo suporta O amor nunca perece Perecer é morrer Está dizendo, o amor nunca morre Aí em 1 João 13, 34 e 35 Jesus disse Um novo mandamento do a vocês Amem-se uns aos outros como eu vos amei Vocês devem amar uns aos outros Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos Se vocês amarem uns aos outros É por isso que a gente se apoia na palavra, né? Para poder amar Mesmo depois de se decepcionar Continuar, manda, 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 manda quem não merece Orando por quem não merece Não tem hora que você está orando e fala Jesus, abençoa fulano, fulana Senhor, papapá, papapá, papapá E Deus fica olhando para você assim, ó Vamos orar Nós somos muito parecidos Não somos irmãos A gente é muito parecido um com o outro Meu Deus, como a gente é parecido Você veja que quando eu falo de uma coisa que eu sofri Vocês falam, eu também Quando vocês falam de uma coisa que sofri Eu também sofri, pastor E eu falo, eu também sofri disso Também passei por isso Clarice Maria de Ceia, tudo, pastor Chiquinha Saim botou Eu em todos E a Liz Regina colocou É a palavra de Deus que nos fortalece nesta caminhada da vida É mesmo, a Liz É a palavra de Deus Ai de nós, se não fosse a palavra A Saim nos colocou Eu, amor, amizade Mas aí você já se decepcionou com você mesmo? Claro que sim, né? Aquela hora que você disse Eu não devia ter feito isso Não era para mim ter falado assim Não era para mim ter feito assim Pronto Ora, se eu me decepciono comigo mesmo Imagina com os outros Mas e aí, pastor? Aí, ó Bola para frente Bíblia na mão e na cabeça e no coração Jesus disse que vai na frente Arrebentando as correntes Quebrando os cadeados E nós vamos atrás dele Ele disse Quem quiser vir após mim Após mim Após mim assim Eu vou após aqui, ó Eu estou atrás dele Ele está na frente Eu estou aqui atrás Você também Então quem quiser vir após mim Negue-se a si mesmo Toma a sua cruz E nós vamos caminhando Glorificando Dando glória Vencendo Até o dia Em que eu não estrugi Da última trombeta Eu ouvirei Jesus me chamar Você ouvirá Jesus te chamar Como é que eu vou ouvir? Você vai ouvir aquela voz bem bonita Aquela voz Bem linda Gritando Jan Silva Jan Silva Quem é? É Jesus Venha filha Teu galardão está preparado Para você e os anjos Que adoram a Deus Assim vai ser comigo Com você Com todo mundo A palavra diz que nós ouviremos Jesus nos chamar Aleluia Vamos agora orar Que sábado maravilhoso Hoje é dia 15 Dia 15 hoje Amanhã 16 Claro Amanhã tem Almoço dos moradores de rua E o pastor Chico vai estar lá Se Deus quiser Em nome de Jesus Distribuindo Vou estar lá com as irmãs As irmãs cozinhando E eu lá com os irmãos Os esposos das irmãs Conversando Que Deus me dê energia Para fazer uma live Bem bonita Para mostrar a vocês O que é que Deus está fazendo Nessa obra Amém? Não esqueça de abençoar A obra de Deus Eu quero até aqui falar Uma irmã falou para mim Hoje Hoje de manhã Ela disse Pastor eu fiz um voto Com a casa do pai Eu posso entregar o voto Aqui Na igreja pão da vida Tal Não meu irmão Você manda para a igreja Se você entregar O pastor aí Diga É para mandar para Mossoró Porque quem faz voto Com a casa do pai Tem que pagar aqui Por quê? Porque é essa obra aqui Que constrói Os irmãos que congregam Nas igrejas pão da vida Onde elas estiverem Você dizia Na igreja lá Para ajudar o pastor lá Mas os irmãos Que congregam online Mandam para cá Porque aqui irmão É onde está As grandes despesas A igreja cede Ela manda dinheiro Para todo mundo As igrejas que precisam Ainda hoje Eu mandei dinheiro Mais uma vez Para a igreja de Açú Para ajudar a igreja de Açú Nova Esperança A igreja está passando Por um serviço lá O pastor mostrou para mim A casa pastoral Foi reformada Nós vamos reformar a igreja Colocar umas bicas Para jogar água Lá fora do meio da rua Está sendo feito Um trabalho de retelhamento Então assim Você tem que mandar para cá Porque daqui É onde sai tudo Para todas as igrejas Agora você congrega em Açú Pronto Entregue seu dízimo em Açú Nova Esperança Entregue Nova Esperança Você congrega lá Mas os irmãos São pão da vida à distância Manda para cá Para a sede Está aí as contas Debaixo dos vítos Está aí as nossas missionárias Colocando nossas contas aí Você manda para cá Para abençoar a obra aqui Porque não é fácil não Não é fácil não Minha irmã É muito pix É muito pagamento É muita coisa É muita compra É muito isso Muito aquilo Né Uma comprazinha Que você faz De qualquer material De construção É um absurdo E alimento Para alimentar Essa rumo de gente É um absurdo E a obra está crescendo A obra está aumentando E aumenta as despesas também Quanto mais aumenta a obra Mais aumenta a despesa E os pastores vão precisando A gente vai recorrendo Vai socorrendo eles E sabe como é que trabalha A pão da vida? A pão da vida Trabalha assim Pastora Lilian Por exemplo Está aqui ela na live Ela é pastora Junto com o esposo Jais Lá de Blumenau Então o que entra na igreja Em Blumenau Eles mandam 10% Do que entra para cá Para a sede Agora mesmo Nós vamos comprar um som Lá para Blumenau A igreja de Canguçu Que nunca pediu nada Ao pastor Chico Pastor Glaves Construiu tudo lá Por conta dos irmãos Miseram a sede Arrumaram tudo Estão botando lá No nome da igreja Mas eu disse Pastor eu quero dar o som Porque essa igreja Nunca me pediu nada Pastor Glaves Não precisa o senhor mandar não Pode deixar que a gente faz aqui Nunca me pediu nada Fui montar a igreja A igreja está linda lá E eu disse Pastor o som eu quero dar Na minha ida lá Eu quero que o som esteja lá Pronto lá Se Deus quiser Blumenau Nós vamos melhorar o som De Blumenau Os irmãos mandam para cá 10% do que entra Dízimo dos dízimos Todas as igrejas vão dar vida Né A única que não está mandando Até hoje É a igreja da pastora Carla Lá da Espanha Mas eu creio que ela vai mandar Para ajudar a igreja aqui Porque aqui é o centro Daqui é que sai a abertura Das igrejas Das bênçãos Para as igrejas Né Essas igrejas Ficam com esse Com esse dinheiro Para manutenção da igreja Para crescimento da obra Né Para salário de pastores Para ajudar os pastores O pastor tem despesa E alguns pastores Que a igreja rende pouco Ainda recebe um salariozinho Do ministério Eu não faço obra Pensando em dinheiro Eu preciso de dinheiro Porque a obra é grande Eu tenho uma administração Voltada para o crescimento Da obra Mas eu nunca coloquei Um pastor Em dificuldade Dizer Não, você tem que Arrecadar Nunca, nunca, nunca Ele fica à vontade Eu entendo Que quem toca no coração É o Espírito Santo Quando eu estou precisando De dinheiro Eu vou para o joelho Vou orar Falo aqui no programa Para pedir a vocês E é assim que eu faço Eu queria já ter dinheiro Para abrir Ter aberto Salvador Ter aberto Maceió Né Eu creio Eu profetizei lá em São Paulo, capital Que a gente ia Deus ia nos dar um prédio Em São Paulo Porque aluguel lá é muito caro Eu creio Se for da vontade de Deus Ainda este ano A gente compra um prédio Em São Paulo Nem que seja um prédio velho Para a gente reformar tudo A Deise está perguntando Pastor Moro longe Se eu quiser ser pão da vida Sem ir à igreja Posso? Pode Deise Sem problema Você pode ser pão da vida A distância Congregar com a gente Tem uns cultos Tem um canal O canal da igreja Igreja Pão da Vida Mossoró Para você acompanhar Os porcinhos de Jacó Culto de ensino Culto da palavra Culto de família Culto de santa ceia Tudo por aqui Tem muita gente que faz isso Pessoas que moram Na zona rural Nos sítios Muita gente está congregando Com a gente Aqui é uma igreja Não é verdade? Edjane Alves está perguntando O senhor vem quando a Salvador? Não, não tem uma data ainda Eu tenho que ir primeiro No Rio Grande do Sul Depois Blumenau Né Mas eu quero ir aí Nós estamos Edjane Nós estamos nos preparando Para a gente abrir Salvador Falei para o pastor Antônio de César O pastor Antônio de César Tem uma paciência Tem uma paciência Porque a igreja Pão da Vida É uma igreja Muito séria Uma igreja Transparente Muito séria Abrir em Salvador Aluguel em Salvador É caríssimo É caríssimo Nós vamos fazer Nós vamos fazer Vamos abrir em Salvador Salvador Nós já temos Uma quantidade Grande de pessoas Em Salvador Que quer congregar Na Pão da Vida Muitos já são Pão da Vida A distância Nós estamos nos preparando Para abrir em Salvador Se Deus quiser Em nome de Jesus Em nome de Jesus Muito bem amados Vamos trazer agora A palavra de Deus Na oração A palavra de Deus Já foi pregada Na oração Vamos trazer a oração Aqui debaixo dos vídeos De cada vídeo Tem as contas As contas Para você Dizimar Ofertar Debaixo de cada vídeo Na descrição Quando você abre aqui Olha Deixa eu só mostrar Mais uma vez Porque as vezes Você está assistindo O culto no lar Quer ver só Pronto Deixa eu mostrar Em qualquer vídeo Pronto Você está assistindo aqui O culto no lar Está vendo Está assistindo O culto no lar Né Mas aí você está No celular E você quer Quer ver as contas Pastor Eu queria ver as contas Você vai Fecha aqui Aqui Você clica aqui Em cima do nome E curta no lar Aí aparece aqui Embaixo Você clicou aqui Em mais Vai aparecer Todas as contas Aqui Deixa eu ampliar aqui Todas as contas Olha Santander Bradesco Caixa Econômica Banco do Brasil Abriu Entenderam Abriu aqui Em qualquer vídeo Você clica aqui Em cima do culto no lar Em cima do título Pronto Já apareceu aqui Clicou aqui Clica aqui Mais Pronto Aqui embaixo É só Anotar as contas Os picos E ajudar A obra De Deus E você vai estar Ajudando Uma obra Que tem compromisso Realmente com Deus Amém Amados Eu queria pedir Os irmãos Para conversar Com as pessoas Porque muita gente Quer ajudar a obra Mas quer saber Se essa obra É séria Porque existe Tanta malandrai Meu irmão Que as pessoas Vêm e dizem Não rapaz O negócio Tá Tá de brincadeira não Você vai falar Então conheça Esse canal aqui Veja esse trabalho Do pastor Chico Da Igreja Pão da Vida E ajuda essa obra Né A irmã conseguiu Agora Uma mulher Da Igreja Católica Que Está nos abençoando E está muito feliz Né Vários irmãos católicos Nos abençoam E outras E outras igrejas Né Não tem nada Você dividir O seu dízimo Manda o dízimo Para cá Nós somos igrejas De Deus Você tem apoio Na palavra Em 1 Coríntios 16 Para fazer isso Vamos orar agora Você está enfermo Então ore comigo agora Para Deus te curar Curar as pessoas Da sua família Ore comigo Dizendo assim Santo Deus Eterno e poderoso Pai Paizinho querido Aqui está o azeite Santo O óleo da unção Símbolo do teu sangue Do teu santo espírito Pai O nosso pedido agora É para que o Senhor Estenda a sua mão santa Sobre este azeite E derrame sobre este azeite Que está em minhas mãos E nas mãos dos irmãos E irmãs No Brasil e no mundo Deus o teu poder Deus o teu poder para curar O teu poder para repreender Todo mal O teu poder para abençoar Que todas as vezes Que este azeite For usado Pai O teu nome santo Seja glorificado Deus Deus abençoa Abençoa Pai Os que tem votos Os que tem votos E propósitos Com a casa do Pai Todos que desejam Abençoar esta obra E abençoa esta oração De cura Que nós vamos fazer agora Esta oração É uma oração De fé É uma oração De cura E milhares E milhares De pessoas No Brasil e no mundo Deus tem sido curado Por crer Na tua palavra No teu poder Por isso que nós estamos aqui Deus Glorificando o teu nome Pai Aqui está a nossa Imposição de mãos O seu disse Emporão as mãos Sobre os enfermos Eles serão curados Tudo que pedires Em meu nome Eu te darei E em meu nome Expulsarão os demônios E nós estamos aqui Deus cheios Do Espírito Santo Pedindo a cura De cada irmão Que recebe agora Esta oração Cada homem Cada mulher Cada criança Cada jovem Cada ancião Que está recebendo Esta oração agora Ou vão receber Posteriormente Na gravação Que sejam curados Para a glória Do teu nome Repreende Deus Toda enfermidade Deus Repreende Pai Todo espírito mal Que atenta Contra a vida Do teu povo Deus Joga por terra Deus Todo trabalho Feito para destruir O teu povo Toda movimentação Dos infernos Cai por terra Agora Da família Dos teus filhos Que são comerciantes Empresários Vendedores Vendedoras Abençoa Dizmo da minha filha Somente no nome Foi que já passou Pela Pela decisão Pela decisão De dizer Eu faço Ou não faço Eu ajudo Ou não ajudo Nas nossas vidas Irmãos A gente passa Por muitas coisas Que Não queremos Às vezes Entender E suportar Viver aquilo E essas coisas Estou falando De feridas Aberta Em nossas Almas Verdadeiras Chagas Que são Aberta Em nossas Almas Porque Se a bíblia Sagrada Diz Que um coração Ferido É mais difícil De reconquistar Do que uma cidade Fortificada Então Deus sabe Que quando Nosso coração Fica Magoado Somente O Espírito Santo Tem o poder De mudar isso E a palavra Hoje aqui É Romanos 12 21 Que diz Não se deixem Vencer pelo mal Mas vença o mal Com o bem Ao longo desse Ministério De aconselhamento Eu sei que a pastora Anja já passou Por isso muitas vezes Que ela também Aconselha muitas pessoas A pastora Jossanete Está ligado O aplicativo São Inácio Nós temos É Às vezes Aquela vontade De não mais Estender a mão De não mais Ceder o nosso coração Um espaço Em nosso coração Para abrigar Alguma pessoa Por que pastor? Porque essas pessoas Às vezes Nos ferem E elas nos ferem No profundo da alma O que é uma ferida No profundo da alma? É aquele Todos nós Temos em nossas vidas Alguma situação Que aquela situação É a mais melindrosa É a mais delicada De todos os problemas Que você já enfrentou Na vida Tem sempre um Que para você É aquele problema Que você não gosta De lembrar Ou às vezes Não gosta Que toque no assunto Na verdade Tem aquela situação Que você não gosta Tem pessoas Que tem até dificuldade Para contar Seus testemunhos Para glorificar Deus Porque vai mexer Na ferida Isso é terrível E aí O que é que acontece? Quando o inimigo Sabe Que você tem Aquele ponto delicado Tem aquela Aquela situação Que você não gosta Que falem Ele vai mandar Uma pessoa Vim se cacavear Bem ali É como se a pessoa Chegasse na casquinha Da ferida Mesmo onde você Está esperando Formar Aquela casquinha Para cicatrizar Ele vem Mexe ali E naquele momento Fica aquela mágoa Fica aquela dor Aquela Sabe? Aquela coisa Que você diz Mas logo você Que eu tanto amo Que eu tanto quero bem Logo você Vem fazer isso comigo Isso é uma verdade E é uma verdade Que nós temos Que viver com ela Mas aí Deus disse Vença o mal Com bem Se bater De um lado Do rosto Oferece A outra face Olha o Paulo Almeida Dizendo Eu passo por isso Pastor Né? Por isso Que a Deise Liruso Está dizendo Tem algo na minha vida Que eu só conto Por cima Quer dizer Eu só conto Não conto com detalhes Por quê? Porque voltar lá no passado E abrir esse baú Onde você guardou ali Machuca você Você às vezes fala Fica chorando É como se você Tivesse que reviver Tudo aquilo novamente Né? E nós temos um espaço Dentro do nosso coração Que é como se fosse Um baúzinho lá E esse baú é o quê? Pastor Esse baú é o baú Da infelicidade Pastor da infelicidade Não tem o Silvio Santo Que não tinha o baú Da felicidade Esse é da infelicidade Porque é onde você Armazena as coisas Onde você guarda Momentos Desde criança Palavras que você ouviu Ações que fizeram com você E aquilo fica guardado ali E toda vida Que você vai lá Aquele baú Ele Por você Ninguém saberia Da existência dele Só você ia lá E abria De vez em quando Olhava Ficava triste Fechava de novo Saia A Fátima Julião Está dizendo Eu estou passando Por isso Então Essa situação É uma situação Que você Sofre Né Eu me lembro Muito bem Que uma certa vez Na igreja Uma irmã Que tinha vindo Da prostituição Para a nossa igreja Eu vi Uma outra irmã Dizer Ela era Prostituta Não era mulher Você não era Rapariga Ah Essa palavra Pesou Rapariga Prostituta Ela olhou Ela olhou para a irmã Assim E com a voz Suave Ela disse Quem te deu Autorização Para invadir O meu passado Quem te autorizou Para invadir O meu passado E aquela irmã Ficou assim Ela disse Foi satanás Porque a Bíblia Diz Que o meu passado Deus jogou No mar do esquecimento Quando eu estou pregando Se eu quero falar Sobre isso É porque Deus Me toca o coração E ele já passa Ali um bálsamo Para mim Falar sobre isso Sem me machucar Mas eu não gosto Que os outros falem Meu marido Não gosta Que os outros Falem sobre isso Eu percebi Que naquela hora Aquela pessoa Achou a chave Do baú O baú dela E foi lá E abriu É É Daniela Almeida Esse baú É umas gavetinhas Com arquivos da alma Exatamente isso Mas hoje Nessa mensagem Eu estou aqui Para dizer para você Que Mantenha esse baú Aberto Para o Espírito Santo E Deus Você sabe por quê? Porque não tem psicólogo Não tem psicanalista Não tem ninguém Que possa livrar você Das más Recordações Dos momentos Tristes De vidas Certa vez O aconselhando Uma irmã Ela estava Em depressão Porque ela estava Entre dois paralelos Ela colocou Dois paralelos Na vida dela Dois marcos O marco Da felicidade E o marco Da infelicidade Ela mantinha Em suas lembranças A sua lua De mel O seu casamento O seu tempo De namoro Com muitas declarações De amor Muitas coisas Agora o presente Peça fundamental E central É a consciência O bem E faz o mal Você vai dizer Minha família E ele viu E quando nós Eu já odiei Parece que eu nunca odiei Pronto Quem faz isso É Deus É Deus A palavra A palavra de Deus Hoje é pra você Cumprir com a palavra Se teu inimigo tiver sede Dei de beber Se tiver fome Dei de comer E vença o mal Com o bem Vence o mal Com o bem Como é que é esse negócio Vence o mal Com o bem É a pessoa Ele fazer o mal E você fazer o bem Peraí Eu vou ter que fazer o bem Pra quem me faz o mal A pessoa vai me fazer o mal E eu ainda vou fazer É É a única forma De você se libertar Das amarras Do ódio Do rancor Aí O ódio O rancor Vai trazer depressão Vai trazer tristeza Vai fazer você Uma pessoa Com um semblante triste Tenho certeza Que você conhece Pessoas que É triste Elas são pessoas Marcadas pela vida Você olha no rostinho dela Aquela pessoa O semblante Desfigurado Pela tristeza Você conhece alguém Eu sempre que eu conheço Pastor Anja Conhece Pessoas que Todo mundo está feliz Ela O sorriso dela É aquele sorriso Apagado Ela sorri Mas É como se ela Tivesse amarrada Presa Onde não pode Se soltar E glorificar a Deus Hoje Deus está falando Com vocês E sabe o que ele está dizendo Ele está dizendo assim Eu quero te libertar Eu quero te libertar Desse sofrimento Quero te libertar Dessas amarras O Senhor está dizendo Para você hoje Através dessa palavra Que a chave Para abrir o baú E deixar o Espírito Santo Entrar A palavra diz Que ele entra Ornamenta E limpa tudo É fazer o bem Para quem te faz o mal Quantas vezes No meu passado Eu pensava assim Você me paga Você me paga Quantas vezes No meu passado Eu dizia Você ainda vai precisar de mim Tudo bem Tem problema não O seu está guardado Desse jeito Eu fiz muito isso Pastor Fiz muito isso O seu está guardado Você não perde por esperar Eu ficava torcendo Eu sei que vocês fazem isso Também Nós somos iguais Fica torcendo Para que aquela pessoa Se dê mal Para que ela venha Precisar de você Sabe aquela pessoa Que te humilhou Aquela pessoa Que te traiu Aquela pessoa Que não valorizou O seu amor Você fica torcendo Né Para que ela se dê mal E venha precisar de você Só para você dizer não Mas você está torcendo Não é para que ela precise Você ajude não Quando nós não temos Deus A gente torce Para que a pessoa precise A gente diga não Achando que aquele não Vai nos dar prazer E não vai Deus quer que você faça o bem A quem te faz o mal Você, eu, a pastora Anja Todos nós Pagar com o bem O mal que eles fazem É isso aí Pastora Anja Glória a Deus Esse é o sentimento Que a gente tem Quando não está em Cristo Dar a resposta A altura Né Provar algo Dizer que você tinha razão Ou Falar Eu sabia que você ia voltar Ia precisar de mim Estava só esperando Mas não vou te ajudar não Mas O amor do Senhor Nos constrange Não é irmãos E a verdade é que Sempre que Nós fazemos o bem Estendemos a mão E nós somos decepcionados A tendência é fechar Nosso coração E não deixar mais espaço Para que ninguém Se aproxime De uma forma tão íntima E aí você cede Mais uma vez Decepciona de novo Né assim Aí você diz Eu não vou fazer isso mais não Não vou mais dar A oportunidade dessa forma Não vou mais deixar Alguém participar Da minha vida desse jeito Não vou mais abrir O meu coração Porque aquela pessoa Que naquela hora Está sendo a sua confidente Ela depois usa O que você Abriu o seu coração De uma forma tão covarde Para querer te prejudicar Aí daqui a pouco Passa um tempo Você abre o seu coração De novo Você abraça alguém de novo Você acolhe alguém de novo Você olha para aquela pessoa E acredita realmente Que ela vai ser Um irmão para caminhar com você E aí vem de novo A decepção E a gente tende A se fechar Mas Com Cristo A gente aprende Que as decepções Vêm E o que nos blinda É exatamente O amor de Deus Não tem outra forma De você Ser curado Sarado E isso Te atingir Porque atinge Machuca na hora Mas você não deixar Que isso Penetre o teu coração De maneira que ele Crie raiz E fique lá E você não queira mais De forma alguma Conviver com pessoas De uma forma tão próxima Acreditar Que tem pessoas Que merecem A sua confiança Realmente Sabe O que As pessoas Que nos fazem mal Esperam É que a gente Responda a altura Por isso provocam Tanto Perceba que Uma pessoa Que te fere Que te decepciona Ela vai provocar Para que você Haja da mesma forma Com maldade Espera Até para que Não fique só ela Na má situação Para depois dizer Olha aí Perdeu a cabeça Tenta te desequilibrar Não é assim? E aí talvez você diga Mas eu vou provar Que eu sou Uma pessoa correta Em outras situações Eu sou uma pessoa honesta Eu sou uma pessoa do bem Eu sou uma pessoa Que não Que não agi Com Com covardia Eu sou uma pessoa Que não falei mal Daquela outra Enfim Você quer dar Uma resposta Mas olha só É tudo o que esperam Quando Jesus Está na cruz Quando Um dos malfeitores Diz Não é o rei dos judeus? Salva-te a ti E a nós Em outras palavras Prova quem tu é Para provar Você tem que fazer isso E sinceramente É porque Jesus é Deus Porque se fosse Eu dizia Pronto Vou te fulminar agora Né? Porque Nessa Nessa covardia Nessa Provocação É para despertar Isso em nós Mas o que Jesus faz Não é isso Ele sendo Deus Ele podendo Ter feito Ter provado Ali Vocês estavam pensando Que eu ia ficar aqui Mas eu não vou Não Não O que Jesus faz É Fazer um pedido Lindo ao Pai Pai Perdoa Eles não sabem O que fazem E o que constrange É exatamente isso Por isso que o Senhor Nos ensina A orar Pelos nossos inimigos Perdoa Senhor Tem misericórdia E por muitas vezes Orei e oro a Deus Para que o meu coração Haja movido pelo Espírito Santo Porque Teve momentos Que a vontade É Deus Vou pedir um negócio Senhor Dele uma surra santa Mas aí você chega A um momento Que você está tão Entendendo Que é Jesus na sua vida Pai Tem misericórdia Oh Senhor Tem misericórdia Dessa vida Porque Quem está Em má situação Não é você Você está bem Você está em paz Com Deus Você está agindo Conforme a vontade De Deus E a outra pessoa Acumulando Né Sujeira no seu coração Maldade Desagradando a Deus E uma pessoa Que vive Desagradando a Deus Ela não pode ser Uma pessoa feliz Uma pessoa que Vive maquinando mal Ela não está Em um relacionamento Íntimo com o Senhor Então o que eu quero te dizer Nesta hora Através disso Hoje talvez Você tenha acordado Naquele dia Que você lembra Me machucaram E a dor quis Né Está latejando aí Sabe Quando aquela Do ficar latejando Ao ponto de você Querer chorar Lembrando de tudo De novo Eu te convido A você fazer isso Ainda que a pessoa Não esteja perto De você Nem vai saber Mas Jesus Vai estar ouvindo E desce o bálsamo Para você Não dizer Deus E aí Essa pessoa Já pagou o preço Não diga Senhor Perdoa Senhor Tem misericórdia Sabe irmãos Eu acredito Que Nessa caminhada A parte Difícil É realmente Perdoar Quem te faz mal Mas é tão curador Me lembro De uma vez Em que estava Em um chá de mulheres E a pregadora Daquela tarde Era a tia Missionária Aparecida Borges E ela falava Exatamente isso Nunca me esqueci Estava no início Da minha caminhada E ela falou assim Que estava achando Maravilhoso o evangelho Até chegar nessa parte Orar Por quem te persegue Abençoar os que te maldizem Ela disse Ah Jesus Aí também é demais Né Então Eu sei Tem irmãs que estão dizendo Que eu fui tão humilhada Eu vi outras dizendo Eu queria saber se Eu vou voltar naquele lugar Que eu fui humilhada Mas Deus disse Que vai me honrar lá E tal Eu Engraçado O Espírito Santo Ele é Ele é tão harmonioso Hoje eu me lembrei De algumas coisas Antes mesmo de entrar No culto no lar E Traz né Para o que nós estamos falando E me lembrei De situações Que eu fui tão humilhada Na hora machucou Nossa Eu chorei Eu nem servia a Deus ainda Mas eu estava Correta naquela situação Sabe quando você É expulso de um lugar Como se você Tivesse feito algo errado E você sai De cabeça baixa Sem poder falar nada Porque nada ia adiantar É como você ser expulso Assim em altas horas da noite E você ter que procurar Um lugar para você E isso aconteceu E eu me lembrando Disse Meu Deus Eu passei por isso Senhor Eu não fiz nada Por que eu não fiz nada Se eu estava certa Porque é doloroso Pachô É Machuca muito Você E não é E a pior parte É quando não é só Você e alguém É você e muitas pessoas Testemunhando aquilo E você calado Calado Mas sabe Anos depois O Senhor Me deu a resposta E uma justificação linda Em Cristo Aquela pessoa Que tinha me humilhado Na frente de tanta gente Que tinha praticamente Me expulsado Que me fez buscar um lugar Que me fez buscar um lugar Para me ir Sabe aquele sentimento Assim De estou sendo escorraçada E falou tanta coisa Que eu nem me lembro Irmãos Porque na hora O sentimento Sabe qual era? Fechar os olhos E quando eu fechasse os olhos Que eu também não conseguisse Eu vi o que estava sendo falado E aí Anos depois Essa pessoa vem E me pede perdão E você pergunta Qual foi seu sentimento? De perdoar Porque eu já tinha perdoado Sabe Quando você lembra De alguém Que te fez tanto mal Mas que não tem mágoa Eu já tinha perdoado Quando eu aceitei Jesus Eu já tinha perdoado Nem tinha para saber Que eu já tinha perdoado Essa pessoa Esse ano Depois que ela veio Ela já estava servindo A Cristo também Pastor Quando ela me pede perdão A minha alegria Não foi pelo perdão Que ela pediu Foi por saber Que ela estava servindo Ao Senhor E quando ela pediu perdão Antes que ela continuasse Descansa minha irmã Ela está perdoada E a gente ficou falando Das coisas do Senhor Mas foi ela Que ficou incomodada Mas eu preciso falar Tá bom Então fala Mas fica tranquila Está tudo bem E a gente se reunir Em alguns momentos Na obra de Deus O que eu quero dizer com isso? Que Quando você aceita Cristo E você sabe Que você recebeu o perdão Que você não merece Que o Senhor Te perdoou Dos seus pecados Que Ele te resgatou De uma Vida Em que você Ia só por um caminho Que estava se perdendo Por mais que você achasse Que estava bem Mas estava fora Dos caminhos de Deus Então você estava perdido E que Quantas vezes O Senhor chegou na sua vida Quando você olha Para o que o irmão fez Para você Você diz Oh Jesus Eu tenho que perdoar também Então lembra De como o Senhor Te perdoou Lembra do que Ele fez Lembra do resgate Lembra do sacrifício E diga É Deus O que fizeram comigo É tão pequeno Para O que Por minha causa O Senhor Teve que passar Por toda a humilhação Que Jesus passou Ele não tinha culpa Pelas zumbarias Pela coroa de espinhos Carregando uma cruz Que não era dele Era nossa E a gente não suportaria Sendo o Rei dos Reis Senhor dos Senhores O Rei da Glória Que se esvaziou de si mesmo Que deixou o seu torno de glória Que se fez pecado por nós Maldição por nós Naquele madeiro Então eu tenho que dizer Senhor Por mim Minha causa Pelo meu pecado O Senhor passou por isso O Senhor me perdoou O Senhor tomou o meu lugar Para me dar uma nova vida Uma esperança Então Jesus Eu não posso ficar com isso Dentro de mim Eu não posso viver Enraizado Nas coisas Tristes Enraizado Nas decepções Eu estou afirmado Na rocha eterna Que é o Senhor Eu estou afirmado E olhando Para o Senhor Eu não posso estar Sempre vendo Como objetivo Esperar O agir de Deus A justiça de Deus Naquela vida Porque ela vai acontecer Ele é fiel Eu tenho que caminhar Tendo como alvo O céu Cristo E tudo isso Irmãos Muda a nossa forma De caminhar A nossa forma De falar A nossa forma De pensar Isso traz Uma paz E é essa paz Que a Bíblia diz Que não é A que o mundo dá Amém? Deus te abençoe em Cristo Neste dia Vamos ler aqui Alguns comentários Que são interessantes Veja o que disse A Neide Calmon Me encontro Com o coração Trancado A ponto De não mais Acreditar E nem amar Amanda Bonfim Colocou Ninguém me fez Tanto mal Como eu fiz A mim mesma Dói lembrar O que fui capaz De fazer no passado Seu passado Está lançado No mar do esquecimento Se você Querida Amanda Bonfim Tem Jesus Cristo Na sua vida O seu passado Para Deus Não existe Helena Mansur Lê aqui Pastora No meu caso Quem age assim comigo Pastora É minha própria mãe Tento me aproximar Viver como mãe e filha E quando penso Que está dando certo Ela me mata É difícil demais Mas você que é A crente na questão Deise Batista Verdade pastor Esses dias ajudei Uma pessoa Que me negou A ajuda Na hora que eu Estava precisando O amor de Deus Nos constrange Comentário de Joana Leite Pastor Eu fui abandonada Por meu marido O senhor já conhece A minha história Hoje eu não tenho Raiva nenhuma dele Nem da amante dele Eles moram Na casa de baixo Que eu e ele Fizemos Eu conheço A sua história Eu conheci Está aqui A querida Lucimária Ribeiro Eu trouxe um sobrinho E uma amiga Para morar aqui comigo E eles me decepcionaram Depois voltaram Para o Brasil E me pediram ajuda E eu ajudei financeiramente Mas na minha casa Eu não trago mais Maria das Graças Pastor Chico Me chamo Graça Faço parte da igreja Sara Nossa Terra Mas hoje todos os dias Vocês Admiro muito Seu ministério Pão da vida Deus falou O meu coração Para eu dizimar aí Amém Minha amada Eu agradeço Em nome de Jesus E você Não faz parte Do meu ministério Ministério É de Jesus Cristo E o que é do Pai E do Filho É de todos nós Aí para finalizar Eu quero dizer a você Que muita gente Te vê assim cantando Nem sabe Pastor Mas não sabe O que é que está acontecendo Eita Jesus Marcos Antônio E sua irmã Cantando Quem me vê assim cantando Muitas vezes Por trás do sorriso Existem marcas de um passado Quem me vê assim cantando Não conhece O tamanho da minha dor Quem me vê assim cantando Não sabe quantos espinhos No caminho me furou Eita Deus Escute Quem me vê assim cantando Não conhece minha história Não sabe das noites Vem claro pra cantar agora Noites chorando Noites gemendo Deus escrevendo a minha história Mas hoje estou aqui Em nome do Senhor E cada lágrima que eu derramei Ele enxugou E hoje estou aqui Ele me levantou E hoje estou aqui Deus me abençoou E hoje estou aqui Cantando o hino da vitória Sou mais que vencedor Eita Jesus É desse jeito papai Quem te ver assim cantando Marcos Antônio O tamanho da tua dor Quem te ver assim cantando Não sabe quantos espinhos No caminho te furou Quem te ver assim cantando Não conhece tua história Não conhece tua história Não sabe das noites em claro Pra cantar agora Noites chorando Noites gemendo E Deus escrevendo a tua história Mas cada lágrima que você derrama Ele vai enxugar teu pranto Faz cessar e a vitória vai chegar E muito em breve Tu irás cantar o hino da vitória É verdade Jesus E hoje estou aqui Em nome do Senhor E cada lágrima que eu derramei Ele enxugou E hoje estou aqui Ele me levantou E hoje estou aqui Deus me abençoou E hoje estou aqui Cantando o hino da vitória Sou mais que vencedor Você é mais que vencedora Você é mais que vencedor Eu estou aqui Em nome do Senhor E cada lágrima que eu derramei Ele enxugou E hoje estou aqui Quem vai tomar o cafezinho Da pastora Jossanete E hoje estou aqui Deus me abençoou E hoje estou aqui Cantando o hino da vitória Sou mais que vencedor Quem me verá Se encantando É Jesus Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira Em seu coração É muito mais Rádio Pão da Vida Vinte e quatro horas Com você Rádio O meu combustível Pra continuar Jesus é a calma Maria O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso, tô cansado E já não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse a estenda Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sei mais Rádio Pão da Vida És o meu rádio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus Que eu tenho Pra avançar És o meu rádio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é o porquê Sempre esteve aqui Dos piores momentos Dizendo que nunca Desejei de mim Pra onde eu irás Que eu preciso Só encontrar em ti Tá tão complicado, pai Eu confesso Tô cansado E já não quero mais Tô exausto E com medo Tem dias que o peito Aperta E tem dias que o fardo Pesa Nem que fosse a estenda Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sei mais És o meu rádio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus Que eu tenho Pra avançar O meu rádio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porquê Sempre esteve aqui Os piores momentos Dizendo que nunca Desejei de mim És o meu rádio Pão da vida É bem de 24 horas Com você Rádio Pão da Vida A Rádio da Família Muito bem, amados, queridos Eu quero Eu quero aqui fazer Uma observação pra vocês Essa observação Tenho certeza que vai ajudar Ajudar as mulheres Que vivem Em fidelidade Eu estou falando De mulheres que sofrem Pela traição dos maridos E as mulheres Que também traem Seus maridos A traição Preste atenção O que eu vou dizer A traição É uma coisa Tão demoníaca Que ela é considerada Rebeldia Por quê? Porque ela é contrária Aquilo que Deus Determinou Então é considerada Rebeldia E a palavra de Deus Diz que ela é pior Do que o pecado Da feitiçaria A traição Ela é uma extensão Da traição Que houve No terceiro céu Na morada de Deus Quando Satanás Se levantou contra Deus Traiu Deus E disse que seria E disse que seria Mais forte Do que Deus Que ergueria Um trono Mais alto Do que Deus E ele usou De mentiras Para enganar Os anjos E conseguiu Desviar Um terço Dos anjos Então a traição Ela é algo Terrível Deixa eu falar Para vocês Escute aqui Outro dia Que uma mulher Disse Que o marido Dela Tinha morrido Assassinado Por causa De um caso Extraconjugal Ele O marido Era amante De uma mulher Casada E o marido Da mulher Matou ele E ela disse Os três Irmãos dele Foram todos Três mortos Para os maridos Enciumados Porque Praticavam Adutério E morreram Por causa disso Agora eu lhe pergunto Preste atenção O que é que você Acha De uma família Que perdeu Quatro filhos Pelo mesmo pecado Você acha isso Uma coisa normal? Isso é maldição Maldição satânica A maldição Que vem pelo pecado Porque o adutério Ele é semelhante Ao adutério espiritual Que Satanás Praticou No reino de Deus Na morada de Deus É por isso que Deus Condena tanta idolatria A pessoa tem uma imagem Adora uma imagem Adora um santo Deus condena demais Porque isso também É adutério espiritual Quando você Fica pedindo as coisas A João A Paula A Maria A André Seja lá que santo for Você está praticando Um adutério espiritual Mas deixa eu falar Um pouquinho Da minha vida Meu avô Tinha filho fora de casa Meu pai Teve vários filhos Fora de casa Meus irmãos Filhos fora de casa As minhas irmãs Todas Tiveram maridos Com filhos Fora de casa Menos a missionária Aparecida Borges Meus filhos Tiveram filhos Fora do casamento Minhas filhas Casaram com homens Que tem filhos Fora do casamento Você não acha Muita coincidência Não A minha família Que vivia nessa situação Foi isso Que na época Eu questionei A Deus Eu fui Eu questionei Mas no bom sentido Eu fui perguntar A Deus Deus O que é isso Porque de repente Eu vi meus filhos Separados das esposas Minhas filhas Separadas dos esposos E Deus Vendo as minhas lágrimas O meu clamor Ele abriu meus olhos espirituais E disse Você está debaixo De uma maldição hereditária Que vinha lá de trás Lá do meu bisavô Do meu tataravô Vinha lá de trás Esse povo tudo sofrendo As mulheres todas sofrendo Porque a mulher sofre muito com isso A maldição da traição É tão terrível Que aqui em Mossoró Tem um morador de rua Que estava noivo Tinha emprego A noiva traiu ele Ele pirou Ficou doido Vive na rua hoje aí É um moreninho Que anda todo mulambado Não adianta você dar roupa a ele Porque ele recebe aquela roupa E não veste Ele usa umas roupas Cheias de mulambo Ele gosta de se vestir Daquele jeito Ele pega uma camisa velha Toda suja Enrola no pescoço Meu irmão Você não sabe Que é maldição não A maldição É estar debaixo Do império Do diabo E eu estou dizendo Isso aqui a vocês Porque Deus me libertou Enfermidade Também pode ser Maldição hereditária Sim Claro Quando eu clamei A Deus Dizendo que eu não Suportava Eu já tinha sofrido Um infarto Quase morri Deus que me ressuscitou Porque na verdade Eu morri O médico mesmo disse Você morreu Voltou sem sequelas Aí eu via Minhas filhas Os maridos Tudo tinha filho Fora do casamento Meus filhos Tudo com filho Fora do casamento Meu pai Filhos fora do casamento Meu irmão Do mesmo jeito Meus tinhos E aquela situação Toda Eu comecei a viver Aquilo tudo Ele não veio não Comecei a viver Aquilo tudo Percebendo Que o quanto Deus Estava Me abrindo os olhos Para mim Me voltar para ele Porque ele disse É você Que vai ser usado Para quebrar Essa maldição E eu disse Deus o que é que Eu tenho que fazer E Deus me falou Fique na brecha Pague o preço Foi quando eu comecei A orar E consagrar Comecei dizendo a Deus Que a minha voz Não seria usada Mais para gravação De comerciais De bingos Como eu gravava Que a minha voz Ia falar só do amor dele Comecei pagando Um preço alto Porque eu era empresário Eu tinha vários funcionários Eu tive que acertar Com esse povo Vender os carros de som Para pagar os direitos Trabalhistas desse povo Pagar as dívidas E comecei então A buscar a Deus E Deus começou A resolver tudo Hoje minhas filhas Tudo voltaram Para os esposos Já faz muitos anos Meus filhos Voltaram para as esposas E vivem bem Todo mundo em paz Tem hora que eu olho assim E digo Deus Somente o Senhor Consegue consertar Uma família inteira Desse jeito Só o Senhor Tem poder para isso Para pegar do pequeno Ao maior E colocar tudo no lugar Mas eu fui pagar o preço Para isso Então eu estou dizendo Isso aqui Minha amada Porque as vezes Você está sofrendo Com as traições Do seu marido E você fica desesperada Fica buscando ajuda Em pessoas Conta para um Conta para outro Sabe Não Você busca em Deus Que Deus vai libertar O seu marido Isso é um engano Eu estou dizendo para você Com conhecimento De quem viveu De quem sabe o que é isso Eu passei por isso É muito sofrimento E essa maldição Ela carrega Tudo que você tem Porque a maldição Não é só nessa área Não Tem hora que você está bem Financeiramente Quando você pensa Que está bem Está lá embaixo Acaba tudo As coisas se acabam Muito rápido Até um móvel Que você compra Para a sua casa Vive com defeito Até o computador Que eu tinha no estúdio Vários computadores Que eu tinha Quebrava demais Era um negócio de louco Meu Deus do céu O que é isso O técnico vivia lá O técnico vivia tão lá Que eu fui fazer um curso Para eu mesmo aprender A consertar Para não estar dependendo De técnico De tanto que quebrava Hoje O Ministério Pão da Vida Tem não sei quantos computadores Eu não sei nem quanto é que é São muitos Não quebra nenhum No tempo que eu estava Debaixo dessa maldição Eu tinha muitos carros Era quebrando o carro Carro fundindo o motor Era um negócio de louco Cortando pneu em pedra Era um negócio de louco Hoje a gente vive Numa paz Porque a maldição Foi quebrada E eu estou aqui Para dar a você Esse testemunho Para incentivar você A pagar o preço A irmã Helena Mansude Botou É verdade pastor Eu passei por isso É Helena A Valdinete Pereira Diz Já me deu vontade De desistir Não você não vai desistir Não minha amada A vitória é tua Pelo sangue de Jesus O inimigo Ele quer que você desista O inimigo trabalha Ocultando as coisas Da gente Ele trabalha Você sabe que Satanás Trabalha com engano Ele trabalha enganando Ele trabalha fazendo com que Você não veja As coisas Para você não lutar Para combatê-las Como é que você vai combater Um inimigo Que você não vê ele A Gleice Silva Botou Eu vivi isso Pastor Ela botou Aqui em casa Também Pastor Eu sei o que é isso Mas vocês estão recebendo aqui A Gleice disse Eu passei por isso Vocês estão recebendo aqui Uma Uma pregação Que está abrindo seus olhos Olha só No capítulo 4 Versículo 4 De 2 Coríntios Olha o que é que diz a palavra Deixa eu abrir a Bíblia aqui No computador Para me ler Do jeito que está escrito Para você aprender É 2 Coríntios Capítulo 4 Versículo 4 Guarde esse versículo Porque pode ser Que seja preciso Você falar para seu esposo Para ele entender 2 Coríntios Capítulo 4 Versículo 4 Diz O Deus deste século Cegou os entendimentos Em outras versões Diz Os olhos Dos incrédulos Para que se não lhe resplandeça A luz do Evangelho Da glória de Cristo Qual é a imagem de Deus Olha Se o diabo Não deixa você ver A glória de Jesus Cristo Não está deixando você ver A salvação de Deus Não está deixando você ver A verdade Porque Jesus disse Eu sou o caminho A verdade e a vida Se ele não deixa você ver Você está cego E cego não vê as coisas É isso que o diabo quer Quer que você caminhe Por um caminho de escuridão Sem ver Para poder continuar Caminhando na escuridão Mas quem tem a palavra No coração Tem o que? Tem o Salmo 119 Versículo 105 Deus dizendo Escrevendo para nós Dizendo Lâmpada para os meus pés E luz para o meu caminho É a tua palavra Senhor Você está entendendo? Então todo o processo De destruição Da sua família Escuta o que eu estou falando Para você poder combater Com as armas corretas Porque se você for para uma guerra Onde os soldados Estão armados E você vai desarmado Você vai só morrer Não vai não? Só vai morrer Se você vai para uma luta Sem escudo Sem proteção Você vai só Sofrer Então hoje aqui Eu estou dizendo a você Quais as armas Que você vai usar Para vencer isso Para vencer as traições As depressões Aí vem a tristeza Porque o diabo Trabalha em tristecer Nos corações Vem aquele sofrimento Que você quer sair Não consegue Você, meu Deus do céu Eu estou querendo sair Disso aqui Mas eu não consigo Mas, meu Deus Que coisa difícil Você quer se libertar Mas não consegue Eu era assim, irmãos Eu estou contando O que eu vivi Eu estou falando de mim Porque eu vivi isso Eu não estou aqui Dizendo que me contaram Que era assim Não, eu estou dizendo Que eu vivi isso Você está entendendo O que eu estou dizendo, irmãos? Você está recebendo Essa palavra Esse abrir dos olhos Eu estou dizendo Não vá desarmado Não, porque o inimigo Está armado E a arma dele É engano É engodo É tristeza Eu estou dizendo Vá armado Com o que? Com fé Com alegria Com oração Com jejum Com fé em Deus Para você sair vencedora Vencedor disso aí Tem gente que vê as coisas Se esvaindo pelas suas mãos Correndo entre os dedos Das mãos E não reage Para fechar os dedos Para fechar as mãos Para segurar aquilo Que Deus lhe deu E deixa aí Cabeça baixa A sua família A Paula Regina Colocou Na minha família É uma maldição tremenda Ninguém criou os filhos Com os pais deles Vem da minha bisavó Está aí Está vendo aí Olha Paula Regina Está dizendo Que as mulheres Da família dela Nenhuma delas Criou os filhos Em companhia dos pais E às vezes o marido E às vezes o marido Tudo largou as mulheres Você acha isso normal? Você acha normal O seu marido Ser um homem Que ama você Que ama os filhos Que diz a você Nós vamos construir Nossa casa Assim Faz tantos projetos Tantos planos bonitos Enche você De De sonhos E de repente Esse homem se vira E larga você Por uma vagabunda Por uma mulher Que se deita com qualquer um Por uma prostituta qualquer Deixa você Que é só dele Que ele tem você A hora que quiser Aí ele larga você Por uma prostituta E pega tudo que ele tem E bota fora Para poder atender Aquela prostituta Para poder satisfazer Aquela prostituta Meu irmão Pelo amor de Deus Abre os olhos Isso é armação Do diabo De satanás Você tem que abrir os olhos Para ver Porque se você não vê O inimigo Como é que você combate ele? Se o ladrão Entrar dentro da sua casa E ele não for visto Ele carrega tudo Você sente falta Sumiu isso Sumiu aquilo Sumiu aquilo Outro Sumiu 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 Vai embora tudo Meu irmão Minha irmã Vai embora tudo Quando você abriu os olhos Já era Eu estou aqui pregando A palavra Para você Para você entender Que você tem como Usar sua fé Usar o Deus Que é teu pai Usar o poder de Deus Na tua vida Receber esse poder Na tua vida Para combater Todas essas coisas Está me entendendo O que eu estou falando? Porque se você não entender Não vai adiantar Você precisa entender O que eu estou dizendo Para que você seja feliz Para que você Viva em paz Para que você tenha Em Deus A solução Dos seus problemas Porque só Ele faz isso Mas ninguém faz Tem gente Tem gente que diz assim Trabalho de macumba Não existe Não existe Irmão Irmão Não existe Como é que você Diz que não existe E crê em Deus Você crê em Deus Aí você vai dizer Crê Eu estou Crê em Deus Então Deus falou Só de macumba Deus disse Que os feiticeiros Os macumbeiros Não herdarão O reino dos céus Por que que eles Não vão herdar? Porque eles fazem Feitiço E fazem mal As pessoas Jesus disse Tem demônios Que só sai No poder do jejum E da oração Então lutar Sem jejum E sem oração É perder tempo Não vai conseguir Porque tem Casta de demônios Que só sai No jejum E na oração Foi Ele que disse O dono da igreja Então a gente Tem aqui As ferramentas Os instrumentos Para serem usados Ao nosso favor A favor da nossa família Mas não queremos usar Alguém começa A ficar triste Dentro da sua casa Vai ficando triste Vai ficando triste Só quer ficar no quarto Aquela tristeza E você começa A se preocupar Começa a se preocupar Leva o psicólogo Leva o psicanalista Leva o médico O médico Bota calmante Bota não sei o que Tudo bem É o trabalho dele Tem que fazer Mas tem que olhar Que aquilo ali Pode ser Uma ação demoníaca E só vai ser combatido Com a presença de Deus Os médicos hoje Quando eles percebem Faz os exames E percebem Que a pessoa Não tem problema nenhum No corpo Eles dizem Procure um pastor Procure um pastor Para orar por você Procure uma igreja Ele sabe Que aquilo ali Não é para ele resolver Maldição hereditária Quem resolve Só Jesus E como Nós Pedindo a ele Para resolver Pedir, pedir E vos será dado Disse o Senhor Jesus Irmãos Olha Tanto sofrimento Tem tanta gente Sofrendo Com um problema Que poderia ser resolvido Tão fácil Meu Deus Muita gente Muita gente Sofrendo É muita luta Vocês verem hoje A devastação Que existe Nos casamentos Hoje Hoje está um negócio Assim que Essa irmã Estava dizendo aí Que as mulheres Da família dela Nenhuma criou Os filhos Com os maridos Meu Deus do céu Que coisa terrível E quando Deus Quebra a maldição Deus quebra a maldição E faz a união Porque eu tenho Doze filhos Com quatro mulheres Mas meus filhos É tudo unido Tudo se respeita Tudo se ama Eles vivem conversando Pelo WhatsApp Se encontra É aquele carinho Aquele amor Graças a Deus Que eles são Tudo unidos Mas no passado Não foi assim No passado Era briga Era confusão Era ciúme Era um problema sério Eu estou dizendo a vocês Que Deus Quer resolver A situação Mas Ele Para resolver Ele quer que você O convide A entrar na sua vida Porque Deus Não é atrevido Para entrar na sua vida Sem a sua permissão Deus vê você Sofrendo Vê você lutando Vê você buscando Vê você passando Por tudo isso Ele quer lhe ajudar Ele quer estender a mão Ele quer Mas Ele vê você Nessa situação E você Não busca Ele Você quer lutar Com suas mãos Tem gente que vai Para combater a macumba Vai atrás de outro macumbeiro O diabo Desfazendo o trabalho Do diabo Está entendendo Como é a história? Naquele tempo Eu estava tão debaixo De maldição Que botaram um feitiço Na minha esposa Quais mataram ela Um feitiço de vudu Que aquele pastor Sidomar Que foi usado Para quebrar Aquele feitiço Deus usou ele Para quebrar E ele disse Que era um trabalho De vudu Sem saber o que era Ele disse que era E que o trabalho Era para minha esposa Enlouquecer Não era para morrer E eu me lembro Da pastora Jóson Neto Correndo na rua Igual a louca E eu correndo atrás dela Era o trabalho Daquele tempo Ele existe É verdade Mas só também Que é verdade Que o poder de Deus Quebra isso O poder de Deus Desmancha isso Às vezes Você tem na sua vida Uma situação Que você Está deixando Passado Despercebido Você vê Mas é como se não visse Quer ver uma situação A situação Do seu dinheiro Não render nada Você diz Olha meu Deus Eu recebi tanto Esse mês E olha aí Eu não tenho nada Não sobrou nada Você já entra No cartão de crédito Já entra no cheque especial Já começa a ligar Para alguém Que você conhece Seu pai Sua mãe Sua irmã Pedir dinheiro emprestado E as pessoas dizem Mas como é que pode Ela ganha tanto Eles não sabem Isso é o devorador Que está devorando O que você tem Você tem um carro Vive quebrando Na sua casa Quebra tudo É tudo quebrando As coisas Você diz Meu Deus Eu comprei essa geladeira Não tem nenhum ano Já está desse jeito Essa TV já pifou Esse computador Não para Meu irmão Pelo amor de Deus Vamos abrir os olhos Para parar de sofrer Desse jeito Para poder entregar Tudo nas mãos de Deus Para Deus poder resolver Não adianta A palavra de Deus Nos diz Que a nossa luta Não é contra o corpo Contra o sangue Contra a carne E o sangue Isso aqui Você não vai lutar Contra a pessoa A luta principal É contra os principados É contra os potestados É contra os demônios E os que são usados Por eles Há uma guerra travada No plano espiritual E não adianta você dizer Eu não quero participar disso Não Eu tenho medo Você dizer Eu não quero participar disso Olha Eu não quero Não quero saber disso não Eu vou ficar neutro aqui Se eu andar com Deus Vou ser perseguido Então eu não vou não Eu vou ficar aqui Não existe Meio termo Escute Não existe Meio termo Você tem que decidir Vai caminhar com Deus Ou com o diabo Caminhar com o diabo É isso aí que você vê É tudo destruído É tudo dando errado Eu conheço histórias De mulheres que diz Para mim Pastor Algumas semanas atrás Quando eu ficava calada Meu marido dizia Está acontecendo alguma coisa amor? Você está tão calada? Você está preocupado com alguma coisa? Me diga para mim Ajudar você Para mim Ajudar você Resolver essa situação A mulher diz Se eu ficasse calada Ele se incomodava Ele ia trabalhar Ligava para mim Me diga o que está acontecendo Por que você anda tão calada? Era uma preocupação Hoje Ele fala para mim Cala a boca Cala a boca Ele manda eu calar a boca Algumas semanas atrás Esse homem não podia me ver calado Calado Que ele se preocupava Hoje Ele é quem manda eu me calar Gritando comigo O que está acontecendo pastor? Falei Isso é trabalho do diabo Isso é um inimigo Que está no meio de vocês E como é pastor? Como é esse negócio? É você abrindo espaço Para o inimigo agir Um dos motivos Que o diabo entra no meio É quando o casal Com raiva um do outro Eles não fazem amor Eles não dormem juntos O cão entra no meio Pastor Mas isso Isso tem na Bíblia? Tem? Deixa eu mostrar para vocês Tem na Bíblia Tem na Bíblia Tem na Bíblia, minha irmã Deixa eu mostrar Porque a palavra de Deus Ela nos abre Vou mostrar essa passagem bíblica Para você ver como é importante Eu tenho dito para os casais O que a palavra de Deus diz Que quando o casal vive em união Deus abençoa sobremaneira Deus derrama da sua glória Sobre a vida dos casais Que vivem bem Olha aqui 1 Coríntios capítulo 7 Versículo 5 Não vos defraudeis Não vos defraudeis um ao outro O que é defraudar? É enganar Não vos defraudeis Que engano é esse? Eu vou Eu vou Eu vou comentando Para você entender bem direitinho A palavra Aqui Deus está dizendo assim Não neguem um ao outro Não minta Muitas mulheres Dizem Eu estou com dor de cabeça Eu estou cansada Arranjam motivos Para não ter intimidade com o marido Não vos defraudeis um ao outro Se não por consentimento mútuo Está dizendo Só se vocês combinarem E somente por algum tempo Para vos aplicar a oração Ele está dizendo Só negue isso Se for combinado E se for para orar Para você ver como é importante Um desfrutar do outro E depois Ajuntai-vos outra vez Para que Satanás Não vos tente Pela vossa incontinência O que é que está dizendo? Para que o diabo Não tente você Porque você não quer Estar pronta Para aquilo que é sua obrigação Continência Está de prontidão Então muitas mulheres Têm raiva do marido Ele não toca em mim O marido chega Toca em mim não Não toque em mim Hoje você não toca em mim Pronto Aquele dia Quem está reinando lá É o diabo O diabo tomou de conta Por que? Porque você separou A palavra de Deus Diz o que? Não separe O homem O que Deus uniu Então vocês foram unidos Então você Na Bíblia diz Homem, homem e mulher Você está separando Aquilo que Deus uniu Então quando a mulher Nega o corpo dela ao marido E quando o marido Nega o corpo dela à mulher Naquele momento Ela está contrariando também Tem a palavra de Deus Que em 1 Coríntios 7 Diz Mulher o teu corpo Não é teu É do teu marido Marido o teu corpo Não é teu Da tua mulher Então essa união Qual é Qual é a A união Mais próxima Que tem um casal É no momento De se amarem É no momento Relacionamento íntimo Quando eles têm maior intimidade A prova disso É que quando um casal Briga Estão com raiva Acaba de fazer amor Pronto, a raiva desapareceu É a prova É assim, não é? Então quando esse casal Não Não se juntam Para fazer amor Nesse momento O diabo está no meio deles É o que diz a palavra Quando eu acabei de ler Para que o diabo Não vos atente E não fique no meio de vocês Então às vezes A gente dá legalidade Para que o inimigo Haja em nossas vidas Aí depois vai reclamar Vai chorar Ah, porque não sei o que Não Não reclame Aprenda a palavra E pratique a palavra Porque o que Deus quer É que você Viva em paz com seu marido Viva bem com seu marido Para ser abençoado Quando Deus colocou Aquele casal no Éden Adão e Eva Ele os abençoou De uma maneira Ele disse a eles Vocês vão subjugar a terra Deu autoridade Para toda a terra Ficar debaixo Das ordens deles E pela desobediência Perderam o que Deus Tinha dado Mas Jesus Cristo Resgatou Com o sacrifício Da cruz É tanto que Um macumbeiro Feiticeiro Ele só vai fazer mal A quem não está Na presença de Deus Quem está na presença de Deus Não acontece nada Na época Na época que a pastora Jossa Neto Foi vítima Desse trabalho De voodoo A gente não estava Na presença de Deus Nem eu nem ela Mas se você está Na presença de Deus Bendito será Guardado será Os meus anjos Darei ordem A teu respeito Para que te guardem Todos os caminhos Por onde andares É palavra de Deus Que não cai ao chão Então quando você Abre um espaço Para o inimigo Trabalhar na sua vida O inimigo vai trabalhar Às vezes Com a nossa boca Nós abrimos Essa porta Para ele entrar Às vezes A mulher diz Eu tenho um abuso Desse homem Ei Eu tenho um abuso De você Mulher tem raiva Do marido Eu tenho um abuso De você Tenho nojo De você Pronto É tudo que o diabo Quer para começar A trabalhar Uma porta foi aberta Tem mulher Que na hora da raiva E homem também Não é só mulher não Tem homem também Que faz isso Na hora da raiva Fala Esse homem é uma desgraça Pronto Desgraçado É amaldiçoado Você com a sua boca Porque você tem que entender Minha amada Que você que vive Com um homem Você passa A ter autoridade Sobre a vida dele No plano espiritual E ele Sobre a sua vida No plano espiritual Como uma mãe Um pai Tem autoridade Sobre seus filhos Uma avó Uma avó Tem autoridade Sobre seus netos Sobre seus bisnetos Então Há uma autoridade Espiritual Dada por Deus Que ninguém pode Cancelar isso Aquilo que você disser Vai servir Para edificar Ou para destruir Ixi pastor Meu Deus do céu Você deve estar pensando Meu Deus do pastor Como é difícil hein Eu vou ter que Vigiar demais A minha boca Exatamente Vigiar demais A sua boca Para não proferir Palavras Que vem lhe trazer Exatamente a maldição Nós temos que ter cuidado Ter cuidado Para não estar falando besteira Muitas vezes Você diz Já Tem moça Que vai casar Já diz Não se não der certo Dá errado Pelo amor de Deus Você já amaldiçoou O seu casamento Antes de acontecer Quando você diz Meu marido é uma benção Minha esposa é uma benção É um presente de Deus Na minha vida Olha aqui Eu tinha estímulo Da irmã Cadê ela? Irmã Marta Cavalho Botou Pastor Eu dizia isso Cadê? Olha aqui A Marta Cavalho Pastor Eu dizia isso Ao meu Está vendo? Ela dizendo que Dizia ao marido dela Que ele era uma desgraça Um dia Nós nos separamos Eu só vivi dez meses E me separei mesmo É porque A sua palavra Quando você abre A sua boca No plano espiritual Aquilo tem uma Porque Deus nos fez A sua imagem e semelhança Aprenda isso Deus nos fez A sua imagem e semelhança Então Deus criou o mundo E tudo que nele existe Com a palavra Aí quando você fala Você está criando Você traz a existência E o que não existe Inclusive foi a palavra que Foi a palavra que veio Para mim hoje Está aqui Foi a palavra que veio Para mim No versículo do dia Da minha Bíblia eletrônica Olha o que diz aqui Hebreus capítulo 11 Versículos 1, 2 e 3 Ora, a fé É o firme fundamento Das coisas que se esperam E a prova das coisas Que não se veem Porque por ela Os antigos Alcançaram o bom testemunho Pela fé Entendemos que os mundos Foram criados Pela palavra de Deus De modo que o visível Não foi feito Daquilo que se vê Ou seja Você fala Você fala Você não está vendo Mas você está trazendo A existência Algo Que na sua cabeça Não é nada Mas para Deus Tem um significado Muito especial Você está trazendo A sua vida Aquilo que você Não deseja Mas você falou Aí você deseja Que o seu marido Vá embora Não Aí você falou Olha se é de viver assim É melhor viver só Pronto São portais Que você abre No plano espiritual Para a entrada Do inimigo Na sua vida Hoje não tem Pocinho de Jacó Nem hoje nem amanhã Viu? São portais Que você abre Para amaldiçoar Sua vida Então quero Eu estou falando Para vocês aqui Irmãos Porque eu vivi isso Meu pai era um homem Que falava muita besteira Meu pai Que Deus o tem em bom lugar Porque ele era ateu Depois foi que ele aceitou Jesus Graças a Deus Morreu na presença Do Senhor Mas ele falava Muita besteira Ele dizia muita coisa Besta E aquilo tudo Refletiu Eu tenho um irmão Meu irmão mais velho Que já é falecido Quando ele era pequenininho Ele dava muito trabalho Que era muito travesso Meu pai dizia Isso não vai prestar Para nada Isso não vai ser nada Na vida Tadinho O bichinho Pagou pela maldição Das palavras dele Morreu Na miséria Sem nada Acabou com tudo Chegou até conseguir Alguma coisa na vida Mas não ficou com nada Morreu sem esposa Filho longe dele Morreu Eu que encontrei ele morto Com o estômago Cheio de cachaça Quando eu virei ele Mas meus filhos Jô Marçal Arruma de cachaça Dentro dele Houve uma palavra De maldição Lançada sobre a vida dele Então nós temos Que ter cuidado Irmãos Para não fazermos Aquilo que o diabo quer Que é exatamente isso Coloque isso no seu coração Aprenda com essas palavras Para você viver em paz É tão bom viver em paz Para você ter felicidade Para você ter prosperidade Para você ter bênção Para Deus abençoar a sua vida Sabe A quebra de maldição É algo que Deus ama fazer Deus ama quebrar maldição Porque ele sabe Que é para o bem Dos seus filhos e filhas Mas muita gente Não quer isso Tem muita mulher Que é nervosa Homem nervoso Que na hora da raiva Fale Se você é aquela pessoa Que na hora da raiva Abre a boca E diz o que não devia dizer Não fale não Fique calado Deixe passar essa raiva Para você poder falar Para você poder falar Porque as vezes Você é aquela pessoa Que diz o que não pode dizer E diz Mas fala Não falei Sim mas não é assim não Não é assim Tem tanta gente sofrendo Porque ela mesmo Se constitui A pessoa que traz Coisas ruins Para a sua vida Por que pastor Porque fala o que não devia Porque vai usar Daquilo que não era Para dizer Sabe E aquelas pessoas As vezes as pessoas Estão vivendo desse jeito E não é porque Elas são ruins Não é porque Elas não sabem Elas começam a fazer Aquilo que não deve Começa a falar O que não deve Começa a dizer O que não deve Começa A mãe fica esperando Coisa ruim A mulher fica esperando Coisa ruim Essas mulheres Que vivem assim Que sabe Fica pensando Que o marido Vai daqui a pouco Pronto Daqui a pouco Vai descobrir A amante dele Daqui a pouco Cuidado Que o livro de Jó No capítulo 2 Diz que o que eu mais temia Me aconteceu Jó disse O que eu mais temia Foi o que me aconteceu O que ele mais temia Foi o que aconteceu A ele Vamos orar agora Pelo azeite Com azeite Orar pelos enfermos E vamos tomar cuidado Com o poder da língua Quero abraçar com carinho E agradecer A irmã Rosário Pereira Deus abençoe Querido irmão Rafael Tesari Deus abençoe você Sua esposa Sua família Agradecer A Graziele Maria Mônica Daniele Cavalcante Irmã Olga Coelho Eu espero que essa palavra Tenha lhe ajudado Tenha lhe ajudado Porque Irmãos É o pastor Henrique Jorge Botou aqui Palavras precipitadas Palavras ditas Sem pensar Sem pensar O que essas palavras Vão gerar No plano espiritual O que é que essas palavras Vão trazer A maldição Atrair A maldade Atrair Sabe Demônios Para a sua vida A palavra de Deus Diz que o inimigo Nosso Anda Ao nosso Derredor Buscando A quem possa Tragar E aí você Começa A dar espaço Para ele Trabalhar Começa A abrir espaço Para ele Agir Querido Especa o seu azeite Vamos orar Eu quero falar Que a irmã Aninha Ela está preparando Uma caravana Que a princípio Vem de São Paulo Para Mossoró No aniversário Da igreja Em novembro Aniversário Da igreja De novembro Deixa eu ver Só uma coisa aqui A irmã Aninha Falou comigo ontem Que já está Essa caravana Ela vai Ser para os dias Vinte e quatro Vinte e cinco E vinte e seis Para as pessoas Passarem três dias Em Mossoró É uma caravana Que você pode pagar No cartão Parcelado A caravana Que vem com os irmãos Para ficarem aqui Em Mossoró Para visitarem As obras da Pão da Vida E participarem Dos cultos Do oitavo aniversário Da Pão da Vida Sinário Eu te ligo Viu amado Entendeu Então essa caravana É uma caravana Que vai vir para cá Eu quero Pedir a você Que se você Quiser vir Reserve logo Porque são só Cinquenta vagas Aninha disse Pastor vamos levar Cinquenta pessoas Você já pode Ligar para Aninha Cadê nossas Moderadoras Para colocar o telefone Não amanhã Não tem culto Sim amanhã Tem o alto De Páscoa Joana Joana Leite O alto De Páscoa É sexta Sábado E domingo O que é o alto Desta vez Eles estão usando Microfones Nós fomos Nós fomos a viagem Foz de Iguaçu E fomos ao Paraguai Compramos microfone Para a igreja Microfone de lapela Alguns estão usando Esse microfone Trouxemos cinco microfones Bons Da DJI Eles vão usar Para vocês entenderem O que eles estão falando Porque nas outras peças Anteriores Eles falavam Só entendiam Quem estava dentro Da igreja Quem estava na live Não entendia Mas vai entender Tá bom O mês será Juliana Taíde O mês é novembro Viu É novembro Na semana Do dia 22 Que é o aniversário Da igreja Dia 22 Amém Vamos orar agora Pegue seu azeite Vamos consagrá-lo A Deus Soberano Pai Eterno E poderoso Deus Senhor Nós apresentamos Este azeite santo Que está em nossas mãos Nas minhas mãos E nas mãos Dos irmãos e irmãs No Brasil E no mundo Meu Deus Consagramos a Ti Pai querido Deus amado Pedindo Pai O Teu agir Pedindo Pai querido Que o Senhor Continue operando Milagres e maravilhas Através deste azeite Que todas as vezes Que Ele for usado O Teu nome santo Seja glorificado Porque Deus Tudo é para a honra E para a glória Do Teu santo E maravilhoso nome Pai Estende a Tua mão santa Agora sobre todo este azeite E derrama A Tua unção poderosa Abençoa Deus Os nossos dizimistas Nossos ofertantes Teus filhos Filhos e filhas Que com amor no coração Fazem a Tua obra Junto conosco Abençoa-os meu Pai Poderosamente No nome santo De Jesus Cristo Abençoa-os Que tem votos E propósitos Todos que desejam Abençoar esta obra Abençoa-os Que oram por esta obra Deus Que amam ela Por saber que ela é A obra do Teu coração Abençoa-os 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 Agora meu Deus Jesus Que sejam curados Todos que receberam Esta oração Agora ao vivo Ou em qualquer dia Em qualquer horário Pai Que o Teu poder Santo Seja manifestado Na vida dos Teus Filhos e filhas Arrancando toda a dor Senhor Toda a doença Toda a enfermidade Deus Que o Senhor Visite Cada um dos Teus Filhos e filhas Onde esta oração Está alcançando E os cure Deus Para a glória Do Teu santo nome Para que o nome De Deus Nosso Pai Seja glorificado Visita agora A casa Senhor Onde tem desemprego Abençoa com portas Abertas Visita a vida Dos empresários Dos comerciantes Dos Teus filhos e filhas Que vendem produtos Para aumentar Suas vendas Senhor Para fazer na vida Deles e delas O milagre Da multiplicação É isso que eu peço Meu Deus E agradeço No santo e poderoso Nome de Jesus Cristo Senhor Enche os celeiros Faz transbordar Os lagares Multiplica na vida Dos Teus filhos e filhas É o que eu peço Meu Deus Para a glória Do nome santo De Jesus Cristo Amém Amém Igreja Santa Igreja lavada Remida no sangue De Jesus Amados Que a graça De Deus Nosso Pai O amor de Jesus Cristo As maravilhas Do Santo Espírito Seja com o povo De Deus Hoje e sempre Amém Fiquem na paz Do Senhor Inscreva-se aqui No canal Dê o seu like Deus abençoe a todos Que estão dando like Dê o like Viu Para o Youtube Saber que você Amo a palavra de Deus E mandar esse vídeo E mandar esse vídeo Para milhares de pessoas Fiquem na paz Fiquem na paz Deus abençoe Pense sempre Coloque no seu coração Tudo posso Naquele que me fortalece Deus abençoe a sua vida Poderosamente No nome de Jesus Obrigado a todos Os nossos dizimistas E ofertantes Que Deus abençoe Multiplique Nossas moderadoras Moderadores Deus abençoe vocês Por nos ajudar A fazer a obra Do grande rei Fiquem na paz Um beijo carinhoso E um abraço Cheio do Espírito Santo Em todas as nossas Ovelhinhas E cordeirinhos De Jesus Obrigado Fiquem na paz Do Senhor Eita glória Vai compartilhando Vai dando glória Vai dizendo Para o povo de Deus Que Ele é santo E é poderoso Porque Ele é Deus abençoe Ontem No culto de Santa Ceia Ontem Eu vivi uma emoção Muito forte Ontem Porque Assim que terminou O culto Eu tive o grande prazer De conhecer a irmã Do Marco Antônio A Miriam A Miriam Que canta com ele A música Quem me vê assim Cantando Inclusive descobri ontem Que ela é Autora do hino Ela que compôs o hino Uma jovem De uma voz Belíssima E estava lá A mãe do Marco Antônio Que veio pedir Uma oração Para o pastor Porque vai ser Submetido a cirurgia Se Deus quiser Se Ele não quiser Ele cura ela Sem cirurgia A irmã A irmã Fátima Que é uma missionária De Deus Mora na Serra do Mel Juntamente com a Miriam Ou Miriam E ontem Comecei a conversar Com a Miriam E Deus me usou Tremendamente pra ela E ela caiu em lágrimas Ela estava afastada De Jesus E ontem mesmo Naquela conversa Ela voltou pra Jesus Glória a Deus Olha só irmãos Como é interessante Ela voltou pra Jesus Porque Deus mandou dizer Pra ela As minhas promessas Na tua vida Estão de pé Quando eu disse isso Ela começou a chorar Os planos de Deus Você abandonou Mas Deus Não deixou nenhum deles Ele está com eles Guardado Na mão Debaixo do braço Andando atrás de você E dizendo Eu não desisto de você E ontem Ela recebeu Uma das promessas De Deus ontem A renovação De promessas De Deus Nas nossas vidas É algo tremendo E eu fiquei muito feliz Eu já estava muito feliz Porque o culto De Santa Ceia Ontem Foi uma benção O culto lindo Jesus E ontem Aconteceu isso Engraçado Que durante o culto Eu olhava na nave Da igreja Procurando o Marco Antônio Porque todo culto Eu acho muito bonito Porque em todo culto O Marco Antônio Canta Marcas da Dor Que na minha opinião Minha opinião E eu sei que na opinião De muitos Na voz dele É mais bonito Do que na voz De Samuel Mariano Que é o autor do hino E quem gravou o hino Aquele hino é tremendo E eu procurava Olhava o Marco Antônio Deus Não deixou ver Mas no final do culto O Marco Antônio Estava me esperando Com a mãe dele E a irmã dele E eu queria dizer Para você Miriam Que Você não ouviu ontem O pastor Chico Chagas Você ouviu Deus Falando com você Deus marcou Aquele encontro E a Miriam Vai vir Eu acho que é Quarta-feira Não é Marco Antônio Ela vai participar Do culto no lar Se ela pudesse Vim amanhã Marco Antônio Mas era E ela cantava No pocinho Participava Do Participava Do Do programa Com você Cantava esse hino Ao vivo Que os irmãos Amam tanto Pergunta a ela Se ela pode vir Marco Antônio Viu Diga a ela Que a igreja Ajuda ela Se for o caso Nós vamos deixá-la Lá em Serra do Meio Pelo menos Eu tomo um café Com o seu Francisco Taciana Câncio Deus abençoe Taciana Beijo no seu coração Você não sabe O quanto eu gosto De você Taciana Eu e a pastora Jossa Nete Nós amamos você E aí Foi impactante Porque eu saí Dali voando De feliz Porque eu vi No coração De Miriam Um amor muito grande Por Jesus E a palavra De hoje aqui Para a mensagem Do culto no lar É 1 Pedro 2 15 Que diz Pois é da vontade De Deus Que faça o bem E silencie A ignorância Dos insensatos Você sabe O que é que Deus Está dizendo Aqui nessa palavra Meus amados 1 Pedro 2 15 A palavra Diz assim Pois é Da vontade De Deus Que você Faça o bem Que eu faço Que a pastora Ângela Faça o bem E cale a boca Daqueles que são Se aproveitando Daquilo Eu tenho passado Por isso Tenho passado Por isso Porque eu tenho Enfrentado Muitas críticas Por causa do trabalho Que a gente faz Com os moradores De rua Ah meu Deus Ah meu Deus Como eu tenho Enfrentado Isso Mas eu Não me Preocupo Isso não Mexe comigo Não me Abala Porque eu Sei Quem foi Que me Mandou Fazer Talvez Você Essa mensagem É para você Para você Que está me Ouvindo Talvez Para a pastora Anja Deus fale Com ela Através Disso Que ela Também tem Um trabalho Social Através Do amor Em ação Porque pastora As vezes a gente Faz o bem Está fazendo o bem Mas as pessoas Não entendem Que você está Fazendo aquilo Não é para se Mostrar Não é para nada Você está fazendo Porque Deus Mandou Faça Eu escolhi Você para fazer Né Ontem Irmãos Nós fomos Para Para a casa Do pai Seis horas Da manhã Chegamos lá Por volta De sete horas Eu A pastora E as irmãs O irmão Edivan Com sua esposa Micheliane Se você visse A alegria Do esposo Dele A ajudar As irmãs Lá E aquela Alegria Que a gente Viveu ali Aquele momento E foram chegando Alguns irmãos Que foram lá Sabe E chegou O pastor Raulison E chegou Sabe O irmão Adson E chegou O irmão Fernando O irmão Fernando Veio até Sentindo dor Estava E aqueles irmãos Ali Eu fiquei Olhando assim Eu disse Deus Como o Senhor É tremendo Como o Senhor É tremendo Um dia de domingo Onde todo mundo Quer descansar Um dia de domingo Onde todo mundo Quer ir para a praia Um dia de domingo Onde todo mundo Quer descansar Da semana E nós estamos aqui De manhã cedo Preparando a comida Para os moradores De rua Aí tem pessoas Que dizem Não Eles estão fazendo isso aí Porque Estão querendo Se locopletar Estão fazendo isso aí Porque querem Se amostrar Muito bem A palavra de Deus Diz Pois é da vontade De Deus Que você faça o bem E cale a boca Dos ignorantes Dos insensatos A palavra está dizendo Cale a boca Daqueles Que não tem compromisso Cale a boca Daqueles Que não tem coragem De fazer E se incomodam Com quem faz Eita Jesus É assim ou não é irmãos? Porque existem Muitas pessoas Que não entendem O trabalhar de Deus Não entendem você Um homem Com 62 anos Quase 63 Num dia de domingo Nas ruas Em Mossoró Quente Pegando fogo Almoçar na casa Do pai Pensa Na comida gostosa Glória a Deus Menino Mas a comida Ontem ficou Pensa Levando comida Na rua Para as pessoas Que estão ali Na batalha Mas eu quero dizer A você Meu amado irmão Que essa mensagem Hoje é para dizer Para você Que está aqui Não pare De fazer o bem Cale a boca Dos insensatos A palavra de Deus Hoje para a sua vida É cale A boca Dos insensatos Ontem Deus fez Uma multiplicação Na casa do pai A pastora Comprou 300 linguiças E botou Duas linguiças Em cada quentinha Foram preparadas 150 quentinhas E sobrou Muita linguiça Ninguém entendeu Aí vai ter gente Que diz Não é porque A fábrica Montou errado Você pode acreditar nisso Eu acredito Na multiplicação Porque eu tenho Vivido a multiplicação De Deus Em nossas vidas Eu conheço O que é que Deus tem feito Eu tenho visto A multiplicação De Deus Eu não me preocupo Sabe Com nada Porque eu sei O que Deus tem feito Eu compreendo Eu sei perfeitamente O que Deus tem feito Nesta obra E eu só lamento Que muitas pessoas Não compreendam E não Não queiram viver Esse mistério De Deus Essa maravilha De Deus Em nossas vidas Você já pensou Meu irmão O que é que é Você dormir tranquilo Sabendo que está Fazendo a vontade De Deus Que Ele está No negócio Que Ele está Dirigindo o trabalho Que Ele está Dando a você O direito De ser chamado Por Ele Fazer a vontade Dele A palavra de Deus Hoje é Não se preocupe Com a boca Dos insensatos Com a boca Dos ignorantes Dos brutos Continue fazendo o bem Continue fazendo o bem Faça o bem Não tenha medo Deus está com você Você tem direção Do Senhor Então faça o bem Não se incomode Viu Deus está dizendo assim Não se incomode Não se preocupe Somente faça o bem Olhe somente Para aquilo que Deus Colocou diante Dos seus olhos As pessoas que precisam Da palavra Do alimento físico Que é o feijão O arroz A carne O macarrão A farofa Do pão As pessoas que precisam E daqueles que precisam Do pão mais precioso Que é a palavra Santa de Deus Faça o bem E cale a boca Das falsas testemunhas Cale a boca Dos falsos profetas Daqueles que querem Usar da língua mentirosa Dos artimanhas De satanás Para te atingir Mas não vão te atingir Essa palavra é para você Que está me ouvindo aqui Porque às vezes Você está fazendo o bem Mas ninguém está entendendo Às vezes você faz o bem Mas não é compreendido E você às vezes até pensa Vou parar Não, 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 não pare Quem te mandou Não aceita você retroceder Quem te mandou Foi Deus Ele é o dono da prata Ele é o dono do ouro Ele é o dono da obra Ele está no controle De todas as coisas E a ordem dele É para marchar A ordem dele É para fazer O que ele está mandando Se você parar Você vai estar Desobedecendo a Deus Você sabe o que é Desobedecer a Deus É dizer não Para o Pai Todo-Poderoso É dizer não Para aquele Que manda E você tem que obedecer Porque nós somos Muito pequenos Para dizer não para Deus Viu? A gente é muito pequenininho Para dizer não para Deus Quando você faz Aquilo que Deus manda Fique tranquilo Quem é o homem Ou a mulher Para falar alguma coisa? Engraçado é que Eles falam E fazem pior do que você Porque eles falam E exploram as pessoas Ficam explorando as pessoas Por trás Mas Deus é Deus Deus é Deus fiel E Deus sabe todas as coisas Você sabe qual é a palavra de Deus Hoje para a sua vida? Cale a boca Dos ignorantes Dos insensatos Que não compreendem O chamado de Deus Para a tua vida Essa palavra serve Para quem está na obra Na igreja E serve para todo crente Porque muitas vezes As pessoas não entendem Por que você vai à igreja Por que você abençoa a obra Não compreendem Eles não entendem Porque eles não conseguem viver Aquilo que você vive Olha aí Nessa cena aí Você vê um Um morador de rua Dois paralíticos Lá na calçada Num dia de domingo Meu irmão Calou ontem Estava lá Na calçada Olha lá o irmão Arthur Levando a comidinha Para ele Você imagine Se a gente fosse ouvir A voz dos ignorantes Dos insensatos E parasse Esse morador de rua Ia passar o dia Com fome e com sede Mas Deus não deixa Deus não permite Sabe por que? Porque você sabe O chamado que tem Continue trabalhando Continue Porque enquanto Um, dois ou três Falam de você Tem centenas Sendo ajudados Pelo trabalho Que Deus te deu Para fazer Meu amado irmão Minha querida irmã Não pare Não pare Deixa os insensatos Falar Deixa os ignorantes Falar Porque Deus Tratará com eles Quanto a você Marche Lembra de Jesus Falando com Pedro Pedro O que te importa? Faça o que eu estou mandando Ele estava dizendo Pedro acabou Faça o que eu mando E acabou Essa palavra É para o teu coração Hoje Nesta manhã De segunda-feira É para você entender Que Deus é Deus Viu? Deus é Deus Aquilo que você faz Se você está fazendo É porque Deus está Tocando corações É porque Deus está Movendo o coração De pessoas É porque o Espírito Santo Está tocando Para ajudar a obra Para você fazer São pessoas que não podem Ir para a rua Mas você vai em nome delas Levando os dízimos delas Oferta delas Em forma de comida Em forma de água Em forma de medicamento De roupas De mochilas De amor De carinho Levando a palavra Pregando a palavra Ensinando os caminhos De Deus É a presença de Deus Na vida dessas pessoas Graças a esse trabalho Graças a você Que ajuda a fazer esse trabalho Aí tem aqueles que Não querem esse ministério Eles querem só dinheiro Os falsos profetas Aqueles que às vezes Querem até se juntar a nós Mas Deus tira tudo Quem não tiver no mesmo espírito Arruma as malas E pega o beco Pegue o beco Casse outro lugar Para se socar A pão da vida É igreja Para quem quer trabalhar Para quem quer andar direito Para quem quer fazer A obra de Deus Para quem quer respeitar A vida humana Para quem sabe Que precisa de Deus A pão da vida É para essas A pão da vida Não é para mentiroso Essa igreja Não é para mentiroso Não é para falso Não é para covarde Essa igreja É para quem tem chamado Você sabe o que é chamado? É quando você renuncia a tudo E coloca a tua vida no altar Começa renunciando a mentira Porque o pai da mentira Está doido para ceifar a tua vida Satanás é o pai da mentira A mentira não faz parte Daqueles que servem a Deus Recebe essa palavra No teu coração Recebe essa direção Para a tua vida Não deixe que ninguém pare A obra que Deus tem para você Meu amado irmão Minha querida irmã Continue fazendo o bem Calando a boca dos falsos Dos mentirosos Eles faltam Mordeu os lábios de raiva Eles se brincar Eles vão engolir a língua Porque eles não conseguem parar Eles querem parar Você Mas não para Porque aquilo que Deus coloca em marcha Não tem quem pare Recebeu aí? Porque eu recebi aqui Do céu A missão me dada por Deus A mim e a vocês A pastora Ângela A pastora Jossaned Aos pastores Que estão na pão da vida Que sabem do chamado dessa igreja E vou dizer mais Quem não tiver esse espírito De solidariedade De amor Vai desocupar a área Não é pastor Chico que tira Não, é Jesus que tira Vai desocupar a área Vai ouvir de Jesus O que ele disse para Judas Vai, faz logo O que tu tem que fazer Faça logo Nós queremos pessoas Comprometidas com a obra Não importa os espinhos Não importa as chagas Não importa os sofrimentos Não importa nada disso Paulo sofreu demais E foi firme até o fim E eu peço a Deus Que me faça igual Paulo Firme até o fim Até o dia que ele diz Agora meu filho Vem descansar Recebe o nome de Jesus E não pare Eu sei que essa palavra Está falando com você Porque as vezes No meio da tua família Você faz o bem Não é compreendido No meio da tua família Você ora Por quem não merece Você intercede Por quem não merece É você orando E a pessoa te maltratando Como é que pode isso? Mas tem que ser desse jeito mesmo É desse jeito mesmo A palavra diz Pois é da vontade de Deus Que faça o bem Silencia a ignorância Dos insensatos Pastor Angela Glória a Deus Se você estiver Preocupado com crítica Você não vai fazer a obra não Vai não Né pastor Quem se preocupa com crítica É porque está interessado Em receber aplausos E não está preocupado Com a aprovação de Deus Desse O que me importa É a aprovação de Deus Talvez você diga Mas ficam falando Mas Deus não sabe Qual é a sua motivação A gente precisa entender Que Jesus desperta Esses sentimentos opostos Né Veja que uns queriam Prendê-lo Uns o perseguiam Uns o matavam Mas tinha aqueles Que queriam honrá-lo É E hoje não é diferente Tem aqueles que buscam Fazer o melhor para o Senhor Que honram o Senhor Que assim como Naquela época Querem oferecer o jantar Ou seja Preparar um banquete Né Para o Senhor Mas tem aqueles Que simplesmente Odeiam Ao Senhor Então odeiam Ou se a gente colocar Odeia quem faz a obra do Senhor Então é porque também Odeia o Senhor E A gente vê por exemplo A Maria Ela fez o que? Ela fez o melhor Ela recebeu críticas Porque Derramou sobre a cabeça De Jesus Todo aquele perfume De nada Né Precioso Caríssimo E uns E uns ficaram criticando ela O que Jesus falou? Por que vocês estão molestando ela? A motivação do coração dela Para fazer isso Foi por amor a mim Por gratidão Né Jesus recebeu Aquele momento Como uma unção preparatória Para o seu sepultamento E algo que a gente vê aqui Para a gente poder trazer Para essa situação É que ela fez Apesar das críticas Ela fez para quem? Para a pessoa certa Ela fez para Jesus Aleluia Então quando você estiver Fazendo o bem Podem estar te criticando Mas qual é a motivação? Por que você está fazendo o bem? É para obedecer a Deus? É para agradar a Deus? É para cumprir o mandamento de Deus? É porque você foi Você sabe que foi chamado Para as boas obras E que a nossa fé A consequência da nossa fé Em Cristo Jesus É as obras É servir ao próximo É se doar para o próximo Ai irmã Mas ainda assim Ficam falando Tá, mas quem conhece O teu coração? Para quem que você está fazendo? E algo importante De se ver É que Aqui Nesse contexto de Maria Ela fez um tempo certo Pastor Talvez você esteja esperando demais Já é o tempo Já é o tempo de você estar fazendo Já é o tempo de você estar realizando Ah, mas porque muitos vão observar E o que é que podem dizer? Não importa o que vão dizer O que importa é que você está preocupado na aprovação de Deus Aleluia Preocupe-se com o que Deus sabe de você Algo que sempre acalenta o meu coração É saber que Deus me conhece Quem me conhece? É ele É ele Então pode falar o que falar Quem me conhece é ele Quem me sonda é ele Quem me salvou foi ele Quem pagou o alto preço Quem vai determinar a minha eternidade É ele Então aleluia Glória a Deus E ele quer me salvar Ele me resgatou Ele me chamou E me escolheu Para ser representante dele na terra Então fale o que falar Você vai se preocupar com quem quer prejudicar? Ou você vai se apoiar em quem está junto com você? De mãos dadas dizendo Vamos servir ao Senhor Vamos trabalhar para Jesus Ele está dizendo Olha aí para os seus irmãos Eu estou levantando os recursos Vão lá fazendo É desse jeito irmãos Tem gente que começa a aplicar um monte de coisa Para ver se sabe Se deixa a gente constrangido Se entristece o coração da gente E o que eu fico pensando é O que essas pessoas ganham com isso? Prejudicando a obra Não tem temor nenhum sobre o dono da obra Porque algo que a gente aprende na palavra É que quando você persegue aqueles que estão servindo a Cristo Que são discípulos de Cristo Que estão fazendo o que Cristo os ordena a fazer Você está perseguindo a quem? A Ele É o dono da obra Em vez de se alegrar e dizer Oh glória a Deus Jesus Continua mantendo essa obra Continua alimentando esse povo Porque irmãos Algo que a gente precisa entender É que uma obra como essa Ela tem que ter continuidade Não é assim pastor? E eu aprendi aqui Desse jeito Dentro dessa obra Que os irmãos Muitos vão pegar Mas é porque a palavra diz Que não mostra a mão Que a outra faz Mas deixa eu te dizer uma coisa Não é o meu recurso Não é o recurso do pastor É o recurso dos irmãos É o recurso dos irmãos É o recurso daqueles que são tocados pelo Espírito Santo Para estarem fazendo esta obra O qual através de vocês A gente executa conforme a vontade de Deus Agora um detalhe Quantas vidas já testemunharam aqui Que por conta de ver o que A Pão da Vida está fazendo As suas igrejas começaram a fazer As suas congregações Começaram a atuar com mais força Nessa parte social Irmãs principalmente Que não encontravam sentido na vida E de repente elas sentiram uma missão no coração Vou servir ao próximo Começaram dentro da sua casa Com algumas irmãs Fazer sopão Fazer entrega de quentinhas Alimentar os outros E a obra tem sido feita em todos os lugares Porque Deus é assim Glória a Deus Então o que eu quero te dizer Não pare Faça Eu fico muitas vezes orando e dizendo Jesus Sempre brinda o teu servo Pai De todas as críticas De todas as vozes contrárias Sabe De todas as pessoas Que em vez de se alegrar Com o que o Senhor está fazendo nesta obra O nome do Senhor tem sido glorificado Mas fica É procurando Passa o tempo todo Buscando alguma coisa Aí vai buscar Não encontra Inventa mentira Inventa um monte de coisa Para querer prejudicar a obra Ô Jesus Guarda o teu servo Sabe por que eu faço essa oração? Irmãos Porque a gente é humano A gente se entristece Muitas vezes a gente recebe essas apunhaladas E a gente fica pensando Deus, se eu estou fazendo bem Por que está acontecendo isso comigo? Quer saber? Eu não vou fazer mais não Não, você vai fazer Sabe por que você vai fazer? Porque você não está fazendo para o homem Você está fazendo para Deus Jesus Olha Blinda aqui os meus ouvidos Aleluia Senhor Blinda o meu coração No teu amor E na tua vontade E algo que eu oro a Deus Sempre é dizendo Senhor Que o teu amor Me impulsione a fazer O que o Senhor quer que eu faça Porque se for de nós mesmos Irmãos A gente não consegue Porque Sempre há um levante Sempre tem uma dificuldade Se não tiver Está errado É Está errado Pastor Por que está errado Porque o inimigo Ele se incomoda Com o que está glorificando O nome do Senhor Aí ele se levanta Mas ele se levanta para cair Porque a obra de Deus não para A obra de Deus avança E a gente vai indo E a gente vai orando E muitas vezes Nessas situações Aqueles que ainda Não tem um entendimento Ou que não estão Totalmente firmados Ou que não conseguem Ouvir sua voz O Senhor Faz aquela vacilada Sabe Que preste atenção Nas vozes que estão ali Acaba se desviando Mas Jesus levanta outros E a gente orou Jesus Toca aquele coração Senhor Que esteja salvo Que pelo menos Esteja agora Ouvindo alguém Que realmente te serve De todo o coração Irmãos A obra de Deus Não para Tenho aprendido Nestes anos Fazendo Nesse projeto Que tem crescido Graças a Deus Também que o pastor falou O braço de ação social Da pão da vida O amor em ação Eu aprendi isso Pastor Eu disse Deus Eu não pedi Você pediu Pastor Para cuidar De morador de rua Não Eu não pedi Para fazer obra social Eu amo A obra social Eu cresci Fazendo obra social Como o pai Trabalhava em rádio Tinha muitas campanhas Eu amava aquilo Eu estava dentro De todas Eu amava Subir nos carros De som E fazer distribuições Eu amava Ver aquelas pessoas Chegando com alimento Eu amava Estar naquele ambiente Daquela rádio Na cidade de Porangatu Goiás E ver tantas famílias Levando aquelas cestas Eu amava Eu não entendia muito Mas eu amava aquilo Porque eu via sorriso Eu via pessoas alegres Eu via Sabe Uma comunhão Que me movia E quando o Senhor É bom É bom irmão Mas bom mesmo É ter a aprovação De Deus Maravilhoso É ter a aprovação De Deus É E aí eu entendi Jesus Se for o Senhor Quem me entregou O Senhor moveu Para acontecer É o Senhor Quem sustenta E cada Tempo e tempo O Senhor vai me mostrando Tá vendo Filho Eu levanto uns Levanto outros É assim que Ele faz Por quê? Porque Ele é o dono da obra E você confia em quem? No dono da obra A obra não é sua A obra é dele Nós somos o quê? Representantes Nós somos servos E o que o servo faz? Obedece Ele recebe a ordem E executa Então só executa Sabe por quê? Porque o servo Ele presta conta com quem? Aí você está preocupado Em prestar conta Com quem não ordena Com quem não é o dono Com quem não pode fazer Nada por você Com quem não participa Com quem não participa Não ajuda e ainda atrapalha Né, pastor? Então se preocupa Na prestação de conta Com o dono da obra Só Jesus Meu coração é assim Eu digo Jesus, você é muito bom Você é muito bom Você é muito bom Você é muito bom Porque quando a gente Está pensando Em dar aquela paradinha Na tristeza Na decepção Irmão, Jesus dá um gás A gente Você sente assim, pastor Hoje você está assim, tá? Mas Jesus dá um gás É O Espírito Santo Move a gente De um jeito que Você pensa assim Opa A crítica é energia Para você Pastora E aproveitando Aproveitando Falar que a pastora Ângela Ela faz obra social Desde que ela era pequena Dando os primeiros passos Eu Está aqui o povo de Mossoró Da ilha de Santa Luzia Que conheceu minha mãe Minha mãe Ela fazia festas Para as crianças O Natal das crianças Da ilha de Santa Luzia Ela saia de loja em loja Pedindo ajuda E dava presente Para todas aquelas crianças E eu arrumava As lancheirinhas Junto com ela Eu menino pequeno Ela me ajudava E essa aqui Fazia do mesmo jeito Sabe o que eu fazia Irmão? Eu pegava os carros De som Botava vários carros Andando na cidade Pedindo alimento Não perecível Contribua com as famílias A gente montava as cestas A gente levava Era caminhões De cesta para as favelas Aqui em Mossoró E lá em Porangatu O povo de Porangatu Tem vários em Porangatu Que me conhece Que acompanha o culto no lar O povo se lembra Das campanhas Que eu fazia na rua Lá em Porangatu E aqui em Mossoró Dentro do estúdio de rádio Quando eu terminava o programa Teve uma vez Que o jornal Gazeta do Oeste Veio registrar Que não coube Os alimentos Que chegou Eu não podia Nem abrir a boca Eu lia uma carta E dizia assim Tem uma família carente aqui Pedindo uma TV Porque os filhos Estão indo assistir TV Na casa do vizinho Estão sendo humilhados Ganhava 10, 12, 15 TV Eu pedia um fogão 10 fogão 15 fogões Logistas Faziam isso Eu estava fazendo Uma campanha no ar Quando eu fio O dono de uma loja Um patrocinador Ligava e falava Chico Chagas Estou mandando 30 cestas Para ir agora Chico Chagas Estou mandando um fogão zero Estou mandando a TV Zero Eu fiz isso a vida toda Eu não estou fazendo isso Agora não Irmãos Aqui em Mossoró Trabalhando com moradores De rua Eu tenho 10 anos Mais de 10 anos Que eu faço isso Lá em Porangatu Eu fui presidente do Serea Do Centro de Recuperação Do Alcoólatra Eu era locutor de rádio Fazia trabalho lá Tremendo Eu abalava aquela cidade O povo participava O povo gostava de participar Porque conhecia Nosso trabalho O abrigo dos velhos Lá em Goiás A gente mandava Tanto alimento Para aquele abrigo dos velhos Ajudava o irmão Francisco Um grande homem de Deus Que tem lá Sei nem se ele é vivo Mas eu creio que é Porque ele era mais jovem Do que eu Que fazia um trabalho Muito lindo lá Nós sempre fizemos Essa obra Eu nasci fazendo Uma obra social Com a minha mãe A pastora Ângela Pastora Ângela Pastora Márcia Cátia Jomar Chiquinho De pequenininho Eles me ajudavam A montar A lancheirinha das crianças Os presentinhos Ainda hoje Eles continuam Do mesmo jeito Quando a pastora Jó Soneto Estava aprontando as coisas Que elas vêm Tudo ajudar ela A fazer Montar as coisas Junto com as irmãs Da igreja Essa história Ninguém pode apagar Porque ela foi escrita Pela mão de Deus A sua história Escuta o que eu estou te falando A sua história Quem está escrevendo É a mão poderosa De Deus A mão de Jeová Está escrevendo A sua história Tem um hino Que diz assim Enquanto o povo julgava Deus escrevia a história Quem escolheu Davi Quem escolheu José Abraão Moisés Quem escolheu Sara Raquel Débora Quem escolheu você Quem escolheu a minha Pastora Ângela Pastora Jó Sonete Foi Deus Foi Deus Que te escolheu Não se preocupe Porque como a pastora Ângela disse As críticas Elas As mentiras As falsas testemunhas Serão caladas Porque o diabo Usa essas pessoas Para tentar parar A obra que você está fazendo Mas ele não vai conseguir Porque Não prevalece As portas do inferno Contra a obra de Deus E a gente tem que lembrar Que quem critica Ele está pensando Em te prejudicar Ele não lembra De quem está necessitado Daquela Exatamente Daquela ajuda Fora que Nem tudo que a gente faz A gente mostra Se eu fosse mostrar tudo Não ia ter nem futuro Se você disser Vocês gostam de prestar contas Eu gosto Sabe por que? Certa vez eu ouvi Pastor E aprendi isso Com o pastor Eu nem fazia vídeos Do amor em ação Eu sempre colocava Mais nos grupos Com as irmãs Que ajudam E aí o Senhor Me moveu Por que? A gente sempre faz Prova com Deus E aí Uma irmã Ligou para mim De fora Acho que era Da Itália E ela disse Pastora Por favor Me envia um vídeo Da casa do pai E de algumas ações Que vocês fazem Porque aqui Ninguém mais acredita É desse jeito Impressionante Uma irmã da Suíça Disse para mim Pastor Meu marido Quer saber Se isso aí É verdade É desse jeito Aí eu disse Minha amada É muito simples Ele acesse Aí veja Há quanto tempo A gente faz isso A gente faz isso Há 10 anos Mas registrado mesmo Porque antes Eu fazia com o meu dinheiro Hoje eu faço Com os dízimos do velho Aí o que eu vi Pastor Muita gente querendo fazer E não fazer por isso Ele foi o nosso dizimista Da obra Ele ajuda a obra Aí muita gente Querendo ajudar E por conta Desses que se levantam Para prejudicar Ou desses que dizem Que fazem e não fazem Aí as pessoas Ficam desejosas De fazer a obra Principalmente Irmãos de fora Que eles dizem assim Eu não tenho como fazer Mas eu gostaria De estender a mão Para que seja uma mão Para vocês Ajudar vocês A executar esse trabalho Por exemplo Tem um caso Que Nossa Isso mexe muito comigo Principalmente Quando é criança Que Uma criança Muito 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 assim Você via Nela a tristeza E eu perguntei Para ela O que ela gostaria De ganhar Sabe pastor Sabe quando vem Um desejo no coração Assim Bom Eu não posso fazer Mas Deus pode E eu fiz uma pergunta Para ela Eu disse Se hoje Jesus Dissesse para você Filhinha Qual é O presente Que você gostaria De ganhar Pastor Ela ficou em silêncio Eu perguntei de novo E ela fazia E ela fazia assim Com a cabecinha Como quem Dissesse Ela não sabia Nem com o que sonhar Irmãos Tamanho Exato pastor Sem expectativa De nada E eu comecei a puxar E eu disse Você queria roupa? Você queria calçado? Você queria maquiagem? Não é porque as adolescentezinha Comecei Você queria isso Aquilo? Você queria uma bolsa? Você queria não sei o que? E ela De repente Ela soltou Ela disse Eu queria uma boneca Nossa pastor Aquilo ali mexeu comigo Sabe? E aí eu disse A palavra hoje Josineide A palavra hoje Já foi dada Essa palavra hoje Pois é da vontade De Deus Que faça o bem E silencie A ignorância Dos insensados E aí quando eu falei isso Pastor eu disse Eu não Jesus vai te dar a boneca E eu comecei a pesquisar E pedi a Deus Senhor Qual Qual boneca Agradaria a ela? Porque poderia ser um bebê Poderia ser um médico Poderia ser desse jeito Aí o que eu estou querendo dizer com isso? Que quando você quer fazer a vontade de Deus Você não faz só por fazer É Você não faz de qualquer jeito Faça com excelência Pode ser qualquer um Não Pode ser porque é o mais barato Não senhor Qual é? É Qual é meu Deus? Qual é o que o senhor quer? Qual é o que o senhor sabe? Porque o senhor conhece Então Tudo que a gente vai fazer Você não faz simplesmente Ah porque eu vou mostrar E olha que tem coisas que a gente não mostra Glória a Deus Nem tudo a gente mostra Mas Deus sabe Mas por que eu estou falando isso? Porque muitas coisas que acontecem nos bastidores Testificam tanto no nosso coração Que a gente está fazendo o que Deus quer que a gente faça Que a gente está fazendo o que é certo Que a gente está agradando a Deus E tendo a aprovação de Deus Assim como você também Meu irmão Minha irmã Seja movido por Deus Diga sempre Senhor Que o teu santo espírito me mova Me impulsione a fazer E pronto E está tudo certo E vidas são abençoadas Veja como algo tão simples Pastor Chega como resposta impactante Do cuidado de Deus Sobre a vida de alguém Sempre que nós vamos fazer ação A gente ora em tudo A gente consagra tudo E a oração que eu faço Eu faço é Senhor Que cada detalhe aqui Senhor Seja preparado por ti Que chegue para essa vida Que vai receber Como resposta Do teu amor Do teu cuidado Pastor Pastor Isso é tão impressionante Às vezes eu fico revendo Você não revê não Pastor O início Alguns momentos E eu comecei a rever Essa semana Algumas coisas Que nós já fizemos Nesses dois anos De amor em ação E eu fiquei Meu Deus Como o Senhor é fiel Como o Senhor é grande Eu olhei Uma foto De uma senhora Que ela recebeu Pastor Ela escolheu Na verdade Uma blusa Rosinha E eu me lembrei Que naquele dia Eu tinha orado Com a pastora Márcia Sobre as roupas Foi a primeira ação Que eu fiz com Márcia E a gente orou Sobre aquelas roupas E Márcia disse assim Para mim Ângela Essa aqui é a cara De fulana E começou a dizer Porque foi na igreja dela Foi o pontapé Que Deus deu Para a gente começar a obra E aí Eu estou falando Amor em ação Tá gente Vocês entenderam E aí Quando chegou lá Pastor E graças a Deus Que Deus é bom Ainda deixa o registro Para a gente ter Essa testificação O sorriso Daquela irmã Quando pegou exatamente Aquela peça de roupa Que a pastora Márcia Tinha dito É a cara de fulana Eu fiquei Deus está estremendo demais Porque ela foi lá E escolheu exatamente Aquela peça E a alegria do nosso coração É muito grande O que eu quero dizer com isso Se a gente Os irmãos vendeu Coçando a orelha Irmão A cocininha gostosa Imagina aí Irmã Guilhomar Se a gente fica feliz Em ver nossos irmãos Sorrindo Com as bênçãos de Deus Com o cuidado de Deus Imagina papai do céu O que é que te agrada Eu estive em Governador E comece a ler a Bíblia Eu reservei aqui O testemunho de uma irmã Porque a solenidade Foi muito extensa O projeto Moriá Da missionária Aparecida Borges Entrou com a parte A igreja Sede de Mossoró Entrou com outra parte Para financiar Todo o curso De alfabetização O pastor Cristiano Veio e disse Olha aqui pastor Nós ganhamos aqui Do projeto Moriá 45 pá de tênis Se você visse os tênis As coisas mais lindas Pastor Cristiano Se estiver me escutando Filma aí os tênis Mande para mim aqui Para me mostrar Que vai ser entregue As crianças As crianças ganharam Do amor em ação Bolsa, mochila Ganharam Vocês viram aqui Não viram? Viram? A importância da união E agora você veja Essas mulheres Deixa eu colocar aqui O testemunho dessa irmã Só para você ser impactado Escute o que é que ela fala Uma mulher já de idade A emoção dela ao falar Em saber ler e escrever Coisa linda Teve outra Chegou e disse Olha aqui Mostrou Eu mesmo escrevi Meu discurso Olha aqui Foi um negócio Foi emocionante A parecida chorou Várias vezes A irmã Renilda está dizendo Pastor Anja Termina a história da boneca Eu vou trazer Esse testemunho para vocês Viu? Aí eu não deixei terminar Não, mas é porque É até aí mesmo Pastor E aí Dentro deste ainda tem outras Eu vou trazer para vocês É de uma congregação Aqui pertinho Amém Eu gosto Você está vendo Pastor Como impulsiona Porque muita gente Se identifica Então os projetos sociais Nas igrejas Glória a Deus É muito grande Depois eu vou mostrar Aqui a pastora Aparecida O pastor Henrique Mandou aqui Uma homenagem Que as crianças Fizeram para a pastora Aparecida As nossas crianças São tratadas Com muito amor Aqui na sede Nós temos três salas Uma para cada faixa etária De crianças Com tias abençoadíssimas Ontem você viu Ontem as criancinhas Que coisa linda As criancinhas Falando em homenagem Nós vamos estar Já para dizer os irmãos Alegrando o seu coração Você que tem nos ajudado Quero agradecer Depois que o pastor Falou aqui Vários irmãos Começaram também A ofertar Para o projeto Para as ações sociais Que são da pão da vida Que é do amor em ação A gente fala amor em ação Para identificar Que é as obras sociais E aí Nós vamos estar Esse mês Indo lá para a pastora Eli Vamos para Antônio Martins Vamos desejar Uma grande ação Para a glória de Deus Vai lá na igreja Pastor Antônio Mas com os surdos De lá Com as crianças Muitas crianças Paula Regina Você no final do As moderadoras Coloquem aí o telefone Do calcenta Que a Paula Regina Está perguntando Como ela faz Para mandar pedido De conselho em áudio Escute aí O testemunho Dessa irmã Que aprendeu a ler E escrever No projeto Da igreja Pão da vida Lá de Governador de Ser Rosado Escute só Nessa oportunidade Também eu queria convidar Aqui a nossa Diaconisa das Neves Ela está ali Bem calminha Bem tranquila Ela é das minhas Leve Ela não Fala bem devagarzinho É Bem Bem fina Ela Aí ela vai aqui É Agradecer a Deus Também Né Dizer aquilo Que o Senhor Tiver colocado Em seu coração Amém Eu não estou E daí Cheio Fique não Não Fico não Só vai mais Igreja com a paz Do Senhor Amém Quero agradecer a Deus Em primeiro lugar Por a gente ter chegado Até aqui Pela permissão de Deus Com a ajuda Da nossa Professora Janira Missionária Nossa professora Professora Cássia Pastora também Com as monitoras Que Deus abençoe A todas E as amadas irmãs Unimos força Para a gente estar aqui Em nome de Jesus Agradecemos também Eu quero agradecer A nossos Pratos Como é que chama? Pratos Digo mais não Os padrinhos De nossa Formatura Louvado seja Deus Pela vida de vocês Que Deus abençoe Em nome de Jesus Somos gratos A Deus Por ter colocado vocês Em nossas vidas E os nossos pastores Que são bens Em nome de Jesus Quero deixar uma mensagem Eu estou muito nervosa Na igreja Tira o desconto aí Para a nervosina Quero deixar aqui Uma mensagem Aqui em Salmo 103 Para a meditação Da igreja Uma pequena saudação Bem rapidinho Porque eu estou Respirando Ai Jesus Chega aqui Todos podem acompanhar A palavra comigo Em nome de Jesus Abra a sua Bíblia Vamos meditar um pouquinho Aqui É só 15 minutinhos Já passa De 10 A 15 minutos 103 Salmo 103 Louvado seja Deus Deus é lindo É maravilhoso Eu sou muito feliz Na igreja Porque eu tenho A maior dificuldade De escrever Eu aprendi a ler Um pouco Com a ajuda Do Espírito Santo De Deus Que eu não sabia fazer Nem meu nome Você tem uma ideia Eu com muito Dessa idade Né Eu aprendi a ler Pedindo a Deus Deus me ensine a ler O que eu quero aprender Eu tinha vontade De aprender a ler E a escrever Minha dificuldade É escrever Mas hoje Eu estou escrevendo Para a glória de Deus Fico feliz Fico feliz Cada vez que eu escrevo Uma frase Que eu acerto Eita Deus Eu escrevi E não acertaram Mas hoje Sou feliz por isso Pode parecer pouco Para muitos Mas para mim É muito Isso que eu aprendi Muito importante Para mim Porque eu estudei Só a quarta série Nem estudei Na verdade Saí na quarta série Da escola Por muita dificuldade Amém Dá um descontinho Viu Vamos aqui Aqui em Salmo 100 Fala sobre a misericórdia Sobre a misericórdia De Deus Né Aleluia Salmo de Davi Falava pro Senhor Agradecia a Deus Por tudo que Deus Fazia na vida dele Ele era grato a Deus Cada vez quando ele dizia Bendiga a minha alma Senhor E tudo o que Há em mim Bendiga o teu santo nome Bendiga a minha alma Senhor E não esqueça De nenhum só Do teus Do teus Do teus Do teus Do teus benefícios Aleluia Ele é quem perdoa Todas as suas iniquidades E quem cura Todas as suas feridas Aleluia Deus É quem Coroa E redime A sua vida Ele é quem Quem dá A cova Redime A sua vida Ele É quem Enche De bem A sua vida Aleluia 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 E de modo que A sua mocidade Se renova Como a águia Conserva para Conserva para Sempre a sua ira Nem conserva para sempre a sua ira Não Castiga segundo Nosso pecado E nem retribui conforme a nossa iniquidade Porque Ele, o céu, celebra acima da terra Assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem Aleluia Louvado seja Deus Grande é o Senhor Louvado seja o nome de Deus Vocês estão vendo, irmãos, como é importante o trabalho social de uma igreja Fazendo uma maravilha dessa Teve um aí, depois eu vou mostrar, eu vou cortar e vou mostrar a vocês Ela dizendo assim Lá em casa só quem é crente sou eu Como eu queria que meus filhos estivessem aqui para ver eu recebendo esse diploma Aí eu chorei naquela hora, falei, meu Deus Então muitas vezes são mulheres que Servem a Deus, mesmo contra a vontade da sua própria família O pastor Cristiano mandou aqui agora Olha só A entrega dos tendos já aconteceu Eu quero que você veja Quero que você veja Pastor Cristiano, se é pronto aí que eu vou já ligar para o senhor Para fazer uma chamada ao vivo aqui, viu pastor Passa um peito na careca aí Também não precisa nem pintar a cabelo, né Não, ele quase não tem cabelo Mas irmãos, prestem atenção aqui Para você ver, deixa eu botar o som Para vocês ver a alegria dessas crianças ao receber o tênis Crianças que ganharam mochilas que custam mais de 200 reais, 300 reais Cadernos, lápis O Amonhação levou, fez uma estrutura grande E veio o projeto Moriá da Missionária Aparecida Que cuida dessas crianças lá com alimentação, com almoço 70, 80 crianças cuidadas Olha a alegria dessa menininha Vou mostrar de alguns aqui Recebendo o calçado Sinta a alegria de você fazer parte de uma igreja Que verdadeiramente ama De uma igreja que prega a palavra que liberta Mas que também exerce o amor cristão A excelência do amor cristão Veja isso, veja isso Cadê o sapato? O sapato caiu Cadê? Cadê? Sopato? Mãe, que sapato lindo Sapato lindo Sapato de que? É sua É sua, mostra o sapato aqui para a mamãe, olha. Olha aí, vamos ver o outro. Agora de um menino. Olha, o que tem aqui? Deixa eu ver. É, deixa... Vai, é uma caixa. Vai, deixa aqui, saca aqui. Pronto, agora... Cala! Cala, mamãe, é, pô. Você gostou? Sim. Vamos para a caixa. Está vendo? É, desse jeito. Deixa eu ver aqui. É lindo demais, né? Aí tem aqui a pastora Cássia, com a missionária parecida, né? Esses calçados, foram os calçados doados pelo projeto Moriá, que é um projeto da missionária, e a missionária também quer estender esse projeto a todas as igrejas pão da vida. Glória a Deus. Ela precisa também da ajuda dos irmãos para estender esse projeto a todas as igrejas pão da vida, né? Aí, olha as fotos, a alegria deles, tudo mostrando os calçadinhos, olha. Alguns já com camiseta, camisetazinha da pão da vida, olha. Oh, meu Deus, muito obrigado. Olha o sapato, olha aí o tênis. E eles gostam de mostrar. Eles chegam em casa, pastor, eles ganham as bênçãos e eles querem mostrar. Você está vendo? São pessoas que moram em lugares humildes, né? Mas que recebem, olha que coisa mais fofinha, olha como é bonitinha, a alegria. Está vendo? Ah, meu Deus, isso é bom demais. Olha, olha essa daqui, olha. Olha. Mostrando um calçadinho, pastora. Olha a alegria, pastora. Né? Muitas vezes, olha as crianças aqui recebendo os presentes, olha. Está vendo? Há poucos dias receberam o Amor em Ação lá, receberam toda essa assistência do Amor em Ação e agora recebem esses presentes do Projeto Moriá, da Missionária Aparecida Borges. Porém, você vê que a igreja, quando você começa a fazer uma obra, Deus levanta as pessoas para fazer a obra junto com você. A única coisa que o pastor tem que ter chama-se iniciativa. Agora mesmo, eu estava conversando com a pastora Ângela aqui, o projeto, o Amor em Ação, vai entrar com força no Santo Antônio agora. Vamos fazer uma grande ação social lá com o pastor Magno. Vamos fazer um trabalho grande lá, de alcance, de distribuição de alimento, de roupas, de calçados para aquelas crianças. E é muito carente mesmo. É. É muito carente mesmo. Então, quando você também dizia uma oferta, porque muitas vezes elas entram com isso, e a igreja entra com ajuda complementar, para completar. A igreja entra com ônibus para levar a equipe, entra com a van para levar a equipe, entra com a equipe para ajudar. E faltou alguma coisa, pronto, a igreja chega junto para ajudar. Porque são projetos da igreja, estão agregados à igreja. São projetos abençoados. E a igreja é isso. É o amor expresso em ação. Jesus disse assim, o que adianta a sua fé sem obra? Ele estava dizendo, o que adianta você dizer que crê em mim? Ele chega a dizer, o seu dismo, sem amor, sem misericórdia, não é nada. Você tem que fazer as coisas completas. Tudo tem que ser completo. Você é dizimista, sou. É ofertante, sou. Mas também expressa o seu amor. Não esqueça o mais importante da lei, a misericórdia, o amor e a fé. É isso aí. Vamos trazer um louvor aqui, porque agora nós fizemos 75 minutos de culto, sem falar, sem tocar um louvor. Vamos trazer o Marco Antônio e a Miriam. Eles vão estar conosco amanhã no culto do Lá, lançando o CD do Marcos Antônio. Eita Deus! Depois nós vamos agradecer quem está ofertando. Debaixo dos vídeos tem todas as contas. para você ofertar a obra de Deus. Ah, peraí, peraí. Eu falei que ia botar o pastor Cristiano. Foi. Não, peraí. Depois eu estou acolhendo. Pastor Cristiano, desculpa aí. Coitado, passou os peitos do cabelo. Está lá esperando. Está bonito. Passou os dedos na sobrancelha. Que mulher, né? Arruma mais uma, faz só assim. É ou não é assim? Parece. Aí bora. Eu pintei o cabelo com as próprias mãos, né? Também o cabelo, não é lá esse filé todo, né? Pastor Cristiano, estou fazendo uma chamada aí. Chamada de vídeo aí, meu amado pastor. Vamos falar com ele aqui. Pupô. Irmão, estou dizendo que a internet está travando, pastor, tá? Está não. É porque às vezes o celular da pessoa lá é que está fraco. É, confere aí. Se estivesse travando aqui, a nossa internet é muito boa. Ei, está aqui, pastor bonito. Vou botar você de frente, pupô, pupô. Vê como você é lindo aí, ó. Eita, glória. Pai do Senhor, meu pastor. Pai do Senhor, pastor Cristiano. Pai do Senhor, ponte de Deus. Pai do Senhor, o pastor Cristiano. Fale, fale um pouquinho, fale um pouquinho sobre os trabalhos sociais que a Pão da Vida está realizando aí, governador. Pastor, graças a Deus, Deus tem nos ajudado, um sonho que nós sempre tivemos. Quando o Senhor nos chamou para cá, nós nos reunimos junto com a igreja e nós colocamos algumas metas e vamos completar agora, no mês de maio, dois anos que estamos aqui e desde que assumimos a Pão da Vida aqui em governador, nós começamos a trabalhar nessa área social. Começamos a distribuir o almoço para as crianças, todos os domingos, eles recebem o ensino bíblico e logo após, almoço. Arroz, feijão, carne. Tem dia que é arroz de leite, que o Senhor envia o leite toda semana para cá. Vem 40, 50 litros de leite e a gente distribui para essas crianças. A semana que a gente não faz arroz de leite, cada uma leva um litro de leite para casa. São pessoas, pastor, que a gente foi olhando a comunidade, dando uma volta, a maioria recebe auxílio. Só que também muitos dos pais não são crentes, às vezes são dependentes químicos, né? E a gente sabe que as coisas também não estão baratas. O governo, eles vão para a escola, recebem um lanche, mas aí o final de semana a gente se preocupou com isso. E juntamente com isso, foi chegando a nós a pastora Ângela, foi vendo a gente trabalhando e disse Pastor Cristiano, a gente quer ajudar aí com amor em ação, né? E ela foi se chegando a nós, como todo início de ano, as irmãs, junto com a pastora Ângela, com amor em ação, ajuda essas crianças com material escolar. Esse ano foi distribuído mochilas, material caderno, todo o material que eles precisam. E aí nós tínhamos o sonho que a gente via as crianças indo para a escola com chinelinho de dedo. Eu digo, ô meu Deus, dá condição para a gente distribuir um tênis para cada um. É um sonho alto, porque a gente sabe que não é barato. E a gente conversando com a nossa madrinha, que é a missionária Aparecida Borja, ela disse, meu filho, se você tem esse sonho, vamos orar a Deus. Ela já ajuda a gente aqui com o Projeto Morear. É ela que envia a ajuda para a gente comprar justamente o material para fazer o almoço. E quando ela disse, meu filho, vamos botar em prática. E Deus começou a mandar, pastor, pessoas do Ceará, como a irmã Carice, a irmã Ízia e muitas outras pessoas foram enviando. E rapidamente, para mim, eu até me emociono. Porque quando a gente vê, chega aqui, Cássia, senão eu não vou falar, não. Quando a gente vê as crianças recebendo um presente como esse, é... Pastor, inclusive, a gente já recebeu aqui, já foi taxado como os crentes do Evangelho do Arroz. E eu digo, é, nós somos o Evangelho do Arroz, do Feijão, do Amor, do Perdão, do Abraço. A Igreja Pão da Vida é uma igreja que ama. A gente entende o verdadeiro sentido do Evangelho. O castigo de Deus, ele pode durar até um tempo. Mas o perdão e as misericórdias do Senhor são eternos. Chega desse Evangelho de acusação, de dizer, não, mas o pai recebe isso. Só que as crianças não têm culpa. Se o pai não sabe administrar bem, e acabam sofrendo. A pastora, ela recebe mais do que eu aqui na porta. Crianças, às vezes, adolescentes que vêm. E diz, pastora, eu vim aqui saber se aqui tem macarrão, se aqui tem arroz. Porque lá em casa hoje não tem nada. Aleluia. Corta o coração, é que você está na mesa, ir almoçar e almoçar e a lágrima desce em saber que tem crianças sofrendo. Então a gente começou a trazer. Porque eu tenho um pensamento que a igreja, ela tem que impactar. Ela tem que trazer uma transformação para a sociedade onde ela está. E nós aprendemos isso com Jesus, nós vemos isso, a igreja Pão da Vida sede. E nós estamos aqui só copiando a sede. Nós vemos o seu trabalho, pastor, um trabalho muito bem feito com os moradores de rua. Aqui, graças a Deus em governador, não tem morador de rua. Talvez aonde tenha outro Pão da Vida, também não tenha morador de rua. Mas sempre vai ter crianças, tem idosos, né? Então, aqui mesmo na minha mesa, o senhor vai ver aqui, olha. Tem arroz, tem açúcar, tem feijão. Isso aqui a gente sempre procura ter, pastor. Para exatamente, não é para o meu uso diário. Mas para quando chega as pessoas. E nós tínhamos o desejo também de ensinar. Porque tinha muitas irmãs, eu não sei se o senhor... Eu estava na rua, eu não assisti todo o programa, mas vou assistir agora. Se o senhor já falou do alfabetização para adultos. Falei, mostrei o vídeo da missionária das neves. Foi. E o relato aqui, pastor, a gente se emociona. Porque é como se abrisse um mundo para essas mulheres. A gente abriu para todos, mas os homens geralmente são mais fechados, não tinham tempo. E é o nosso objetivo, a próxima turma, alfabetizar os homens. Os esposos dessas irmãs. Porque abre um leque, pastor. Elas estão agora estudando a Bíblia. É verdade, pastor. Estão fazendo a leitura diária da Bíblia. É coisa que nos emociona. E nós estamos aqui, pastor, nesse trabalho. Tregando o evangelho, mas também praticando o amor de Jesus. Quero agradecer a todos vocês que contribuem com essa obra da Pão da Vida. Quando vocês dizimam e ofertam aí nas redes sociais, nas contas da igreja, você está abençoando aonde tem uma Pão da Vida. Nosso pastor Chico, não é porque eu estou na frente dele, não é porque eu estou no programa, é um pastor que é pai. Não tem uma vez que eu vá em Monsoró para ele me perguntar, meu filho, está precisando de alguma coisa? Como é que está o combustível? Então, vocês quando abençoam essa obra, vocês estão abençoando a obra como um todo. Todos nós, as famílias pastorais, aonde nós estamos, nós estamos sendo assistidos pela sede. O nosso pastor presidente, graças a Deus. Olha, o senhor, não sei se o senhor permite, mas eu vou mostrar aqui rapidamente a casa. Tudo isso aqui foi obra da igreja. O pastor que investiu aqui, aqui nesse local é onde nós damos aula para os adolescentes. Aqui essa parte é a cozinha. Claro que ainda a gente tem que fazer algumas coisas, mas já tem um fogão industrial, né? Aqui é onde a gente faz o almoço para as crianças. Então, o nosso pastor Chico Chaga, ele tem essa preocupação, não só de enviar a família para o campo, mas de dar condição a ela para ela poder fazer a obra. E nós queremos agradecer aqui, ao vivo, pela sua cooperação, pastor, em nome de Jesus. A pastora Cássia também quer dizer alguma coisa. Eita, meu pastor, a paz do Senhor, povo de Deus, um cheiro no outro, pastora Anja. Deixa eu contar a bênção, deixa eu contar a bênção. Dia 11, pastor, sábado, está bem pertinho. Vai ser a maior ação da Pão da Vida em Governador, para estourar a boca do balão e fazer raiva para o cão. Vamos estar aqui, meu pastor, distribuindo roupas, vamos estar aqui distribuindo cesta básica, 70 cesta básica. Vamos estar aqui com atendimento psicológico, em outras áreas também, com as crianças dentro da igreja, fazendo uma ação de evangelismo com elas, com os pais, com as mães. Vai ser lindo, vamos registrar tudo, e se quiser botar no Alvim Bahia e a gente no Lá, vai ser uma bênção, meu pastor. Vamos botar, vamos botar, vamos botar. A gente pode combinar, pastor, para o sábado, dia 11, se eu fazer uma chamada, a gente mostra como vai estar aqui a Casa Pastoral. Eu creio aqui pela fé que vai ter no mínimo umas 100 pessoas trabalhando, no mínimo. Em nome de Jesus. Pastor, se eu só dizer para o senhor como a atitude de fé, ela move. Nós saímos ontem uma hora e meia de caminhada. Pastor, nós arrecadamos 75 quilos de feijão. Ô, Glória! Ô, Glória! É feijão. E quase 200 quilos de açúcar em uma hora e meia. Ô, Glória! Ô, Glória! Eita, Glória! Nós dois saímos porque foi a ajuda que aqui na Pondar Vida e Governador nós entramos em várias frentes. Entramos na Frente Evangelismo com as crianças, entramos na Frente de Ação Social, e aí a gente tem três projetos hoje dando assistência. O senhor falou aí, o Amor em Ação, da Pastora Ângela, o Projeto Moriá, da Missionária Aparece de Boste, e também tem o Projeto da Irmã Naquela e Fé em Ação, que é ela que está vindo sábado junto com o Moriá para comemorar um ano de Projeto Moriá na Pondar Vida e Governador e o Dia da Mulher. Então, todas as irmãs da nossa igreja vão receber uma cesta básica em comemoração do Dia da Mulher e vamos estar fazendo aqui toda essa ação social de médico, corte de cabelo, distribuição de roupa, cesta básica, comemorando um ano do Projeto Moriá, porque a mão do Senhor está sobre a nossa igreja, está sobre essa cidade. Toda palavra contrária é lançada sobre essa cidade, que tem isso, que tem aquilo como uma cidade com peso espiritual por conta de macumba. Isso não prevalece onde tem uma igreja do Senhor. Então, nós estamos aqui diariamente orando, aplicando a palavra, fazendo como o pastor Cristiano já citou. O que é que tem sido o nosso exemplo? O que é que tem sido o nosso estímulo? A sede. Nós temos que nos espelhar em quem nos agrega, em quem nos pode acrescentar em alguma coisa. E a gente tem seguido, meu pastor, aquilo que a gente vê que o Senhor faz na sede, a gente tenta trazer no formato que dê para fazer aqui, governador. Então, vai ser uma mega ação social, coisa linda, para a honra e para a glória do Senhor. Não é para engrandecimento de placa de igreja nenhum, não, mas para Jesus, aquele que me chamou. Aleluia. É verdade. Parabéns, viu? Parabéns pelo trabalho. Deus abençoe vocês. Aí, sábado, sábado... Eu quero, pastor... Pode falar. Eu quero também aproveitar aqui no ar, que eles estão assistindo, são assíduos ao seu programa, parabenizar os crentes, os irmãos, a igreja, pão da vida e governador. A gente não faria nada disso sem cada um deles. Pastor, o senhor já esteve aqui, o senhor vê o amor deles. Irmão Joatã, meu sogro, ontem se emocionou e chorou por ver aqui a Casa Pastoral lotada de crentes, dando glória a Deus, contando cada quilo de açúcar, cada quilo de feijão. Então, essa obra só é feita graças a essa igreja que abraçou e que entende o Evangelho. Isso. A gente foi com a nossa cota para completar as cestas, porque a irmã naquela pastora, está faltando só arroz e açúcar para enterrar as cestas. Em 76 anos, foi, bora, vamos botar o povo para trabalhar. O André, os irmãos, tudo felizes, falando com os comerciantes aqui, com o povo. Teve irmãs que saíram no bairro, a pé, com a sacola arrecadando, porque não tinha, às vezes, como tirar do próprio busco. Mas procurou os vizinhos, procurou os parentes e chegou junto aqui com 15 quilos, 20 quilos para a glória do Senhor. Está vendo aí como a união faz a força? Desse jeito. É. E a união com Jesus faz a força e faz a obra. É verdade, pastor. Parabéns, viu, para vocês. Parabéns. Glória a Deus. Deus continue abençoando. E o Ministério aqui em Mossoró, vai mandar uma ajudinha para essas cestas aí, viu? Eita, Glória. Oh, Glória. Amém. Vamos mandar umas linguiças aí para botar no meio dessas cestas aí. É sim. Vixe, Jesus. Glória a Deus. E eu quero mandar um cheiro, pastor, para os telespectadores, tudinho, os irmãos Pão David à distância, pastor Acácio, pastor Cristiano, Igreja Pão David em Governador, ora por vocês. É verdade. Amo a vocês, amo essa obra. Um cheiro no olho de vocês, tudinho. Obrigado. Eu estou achando que a sede for dar, pode procurar a missionária Aparecida Borja aí, viu? Tá certo. Tá. Um abraço, pastores. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Eita, Glória. Isso aqui é obra de Deus, rapaz. Deus é bom, né? Aí, meu irmão, você sabe que quem trabalha assim causa inveja, né? Alguém não quer fazer igual. Existe, infelizmente, eu tenho que falar, porque é verdade. Existe os que não fazem e não quer deixar você fazer. Só que ninguém impede o agir de Deus. Essa é a pão da vida. A Igreja do Amor. A Igreja de Jesus Cristo. Marcos Antônio e Miriam cantando Quem me vê assim cantando e eles vão estar amanhã ao vivo no culto do lar. Quem me vê assim cantando Olha a voz da Miriam como é bonita. Conhece o tamanho da minha dor. Ela é irmã do Marco Antônio. Ela voltou para Jesus ontem. Quem me vê assim cantando Não conhece a minha história. Não sabe das noites em claro pra cantar agora. Noite chorando, noite gemendo Deus escrevendo a minha história. Mas hoje estou aqui em nome do Senhor E cada lágrima que eu derramei Ele enxugou E hoje estou aqui Ele me levantou E hoje estou aqui Deus me abençoou E hoje estou aqui Cantando o hino da vitória Sou mais que vencedor Quem te vê assim cantando Não conhece o tamanho da tua dor Quem te vê assim cantando Não sabe quantos espinhos No caminho de furor Quem te vê assim cantando Não conhece tua história Não sabe das noites em claro Pra cantar agora Noite chorando Noite gemendo E Deus escrevendo a tua história Mas cada lágrima que você derrama Ele vai enxugar teu pranto Vai cessar e a vitória vai chegar E muito em breve Tu irás cantar o hino da vitória E hoje estou aqui Em nome do Senhor E cada lágrima que eu derramei Ele enxugou E hoje estou aqui Ele me levantou E hoje estou aqui E hoje estou aqui Deus me abençoou E hoje estou aqui Cantando o hino da vitória Sou mais que vencedor E hoje estou aqui Em nome do Senhor E cada lágrima que eu derramei Ele enxugou E hoje estou aqui Ele me levantou E hoje estou aqui Deus me abençoou E hoje estou aqui Cantando o hino da vitória Sou mais que vencedor Sou mais que vencedor Eu espero que vencedor Tempo